Sem mais, eu vou compor a nossa mesa de abertura, convidando o doutor Valdir Pogós, que é o doutor Carlos Roberto dos Santos, que é diretor de engenharia da CEDESP, nesse ato representando o presidente Otávio Kahn, e o doutor Dante Ragazzi Pauli, presidente da AAP São Paulo e presidente da Câmara Ambiental do Setor de Saneamento. Também convido que já logo na sequência nos fará sua primeira apresentação, sua primeira abordagem, todas as câmaras ambientais, a doutora Maria de Lourdes Rocha Freire, da Divisão das Câmaras Ambientais da CEDESP. Por favor, tome assento à mesa, doutora Maria de Lourdes, se eu estar por aí já vai chegar. Obrigado a todos. Doutor Valdir, por favor. Bom dia a todos. Senhor Carlos Roberto dos Santos, diretor de engenharia da CEDESP, nesse ato representando o senhor Otávio Kahn, presidente da CEDESP, excelentíssimo senhor Dante Ragazzi, presidente da AAP São Paulo, nosso muito bom dia, e ao cumprimentá-los, tendo os meus cumprimentos a todas as demais autoridades aqui presentes, colegas do saneamento, senhoras e senhores. Nos sentimos honrados em participar desse primeiro seminário de produção mais limpa em saneamento. E é com muita satisfação que estamos representando a BIMAC, em nome do nosso presidente, senhor Luiz Alva. Parabéns a todos da CETESP e a todos da AAPES, mentores desse seminário e a todos que trabalharam direto e indiretamente e que fizeram esse seminário acontecer. O Sindicato Nacional das Indústrias de Equipamentos para Assinamento Básico e Ambiental, SINDESAM, atua há mais de três décadas. Conta com mais de 120 empresas associadas, fabricantes e fornecedores de equipamentos e são responsáveis pelo emprego direto de mais de 10 mil trabalhadores. Oferecemos tecnologias altamente especializadas, desenvolvidas em nosso país, que incluem equipamentos e sistemas destinados ao tratamento de águas de fluentes, produção de fluentes finais com qualidade para uso, controle de poluição atmosférica, tratamento e disposição de resíduos sólidos de ouro, desobstrução de populações, distribuição, adução e coleta, além de medição e controle. Inúmeras são as previsões relativas à escassez de água. São Paulo, até 2030, precisará encontrar mais de 30 metros cúmicos por segundo de alguma fonte adicional de energia e água e importará mais água dos estados vizinhos ou a mais de 300, 400 quilômetros de distância. A água, como todos sabem, é um dos recursos naturais fundamentais para as diferentes atividades humanas. A água, o combustível e a energia serão a coluna dorsal da sociedade futura. Precisamos diminuir a elevada taxa de desperdício de água, no Brasil hoje em quase 40%, e mudar o descomprometimento que temos hoje com a proteção e o equilíbrio ecológico. Estimamos que há mais de 2 milhões de pessoas no mundo já sofrem com a escassez da água. A poluição de nossos mananciais, causada pelas diversas substâncias geradas, pode inviabilizar o uso da água ou torná-la impraticável o seu tratamento. Precisamos tratar o bem-água com responsabilidade, sustentabilidade, como sendo um recurso natural precioso e não como um produto que possa ser explorado ilimitadamente e sem preocupação. Algumas indústrias, sabedoras que a água é um elemento finito e sabedoras de sua responsabilidade com a sociedade, aplicam os princípios da P mais L em seu processo fabril e essa técnica traz benefícios sociais e econômicos à sociedade. Precisamos difundir esses princípios da P mais L também para os gestores das estações de água e esgoto, aos projetos que estão sendo ou serão projetados no futuro e até mesmo as estações existentes com o objetivo de modernizá-las. As estações de tratamento de água, de esgoto, resíduos, desde a sua captação até o seu tratamento final, devem ser entendidas como um processo industrial que deve ser levado em conta de fatores como impacto ambiental, espaço, ocupado, geração de louro, custo de energia, dentre outros. Precisamos aumentar a eficiência e reduzir os danos ao homem e ao meio ambiente. A melhoria da gestão de perdas, acompanhada de técnicas de reuso, será, sem dúvida, uma das saídas para esse conflito. Mesmo no saneamento público, precisamos, quando da escolha da tecnologia, integrar os objetivos ambientais aos processos de produção, a fim de reduzir os resíduos, o custo de energias e emissões. Para isso, necessitamos de inovações tecnológicas com o objetivo de atingir os princípios e objetivos da P mais L em todos os projetos, quer sejam de responsabilidade privada ou pública. construir relações com as autoridades governamentais é importante e trabalharmos em conjunto para descobrirmos fórmulas de incentivos que nos ajudem a liberalizar essas tecnologias inovadoras, quando comparadas às convencionais, pois essas novas tecnologias trazem benefícios de longo prazo, que favorecerão a sociedade. Esse seminário tem como objetivo debater o tema de tecnologias limpas, que promovam o menor impacto ambiental, através de palestras, apresentação de estudos de casos e pesquisas, difundindo assim as novidades e oferecendo ferramentas e informações para ampliar o uso das tecnologias disponíveis. Que esse seminário sirva de inspiração para nos conscientizar da importância de modernizarmos o setor de saneamento e que nos mostre como as ferramentas das novas tecnologias podem serem usadas em favor da sociedade. Nossa geração precisa assumir a responsabilidade de mudar a situação atual no que se refere à universalização da água, esgoto e resíduos sólidos e aplicarmos tecnologias que nos levem a adotar sistemas que atinjam os princípios da sustentabilidade, racionalização, responsabilidade para contribuímos de forma positiva. Reconhecemos e defendemos a participação e a união das associações para que juntos tenhamos uma agenda comum em prol do saneamento. Os desafios são muitos, porém, com a união do setor público e do setor privado, com certeza iremos superá-los. Parabéns, desde já, a todos os envolvidos por mais esta realização. Obrigado, bom dia, bom seminário e boa estar em nossa casa de mãe. Obrigado. Obrigado, Valdir. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Cabe a ABS presidir essa Câmara de Saneamento, que vem desenvolvendo trabalhos muito importantes. Nós dividimos as atividades em quatro, vamos dizer, quatro subgrupos e termos só a menos. A gente trata de reúso da água, disposição de lodo, dieta e ete, só tema tranquilo, vejam-se, licenciamento ambiental e efluentes não domésticos. Mas é bom que sejam temas espinhosos, mesmo porque isso abre debate. A participação na nossa Câmara tem sido muito forte, elogiada pelo presidente da CEDERB, do doutor Ocano, numa reunião em que ele mostrou, de forma muito apropriada, a necessidade de rever o papel e o trabalho das câmaras. Então, eu tenho muito prazer de ter a ABS, e eu, por coincidência, hoje sou presidente da Ares de São Paulo, tenho muito prazer e honra de tocar esse grupo. Eu quero cumprimentar a mesa, a doutora Maria de Lourdes, o doutor Carlos, o meu amigo Valdir, eu quero deixar público também o apoio que a CEDERB tem dado às atividades da ABS, eu acho que isso é muito bom, porque o que eu tento fazer na ABS, nessa segunda gestão, é mostrar que a ABS não é só água e esgoto. É claro que a água e esgoto, esse carro, a água e esgoto, ele é o carro-chefe de saneamento, sempre foi historicamente, mas hoje o que é interessante é que, além da necessidade de a gente ter que universalizar os serviços de água e esgoto, é muito interessante que a sociedade hoje demanda, sim, a universalização, mas não é a qualquer custo, simplesmente botando o rei de água e esgoto, o tratamento de esgoto, etc. Ela quer, a sociedade demanda um serviço mais visto, assim, com uma abrangência maior, com soluções mais limpas, vamos dizer, limpas, entre aspas, a gente poderia colocar, mas não se aceita mais aquela história que tem sua importância sanitária, né, de você coletar o esgoto e ir lá na frente jogar no córrego. Ou a gente colocar um tratamento sem o devido estudo, sem a devida negociação e esse tratamento não atender quesitos legais ou ambientais. Então, a sociedade exige isso. E isso é muito bom, eu acho que isso resgata, a gente tenta resgatar o verdadeiro papel da ABS, que é exatamente abrir essa discussão, abrir a um número cada vez maior de participantes do setor, isso é um desafio muito grande que a gente tem. Nós criamos, há pouco tempo atrás, uma câmara específica para falar de mudanças climáticas, né, com a ajuda muito importante da Tânia Gazi, que está com a gente na Aves há tanto tempo. Então, vocês veem que a gente tenta diversificar. Por isso que eu acho muito bom a gente ter a chance de presidir essa câmara, que tem realizado trabalhos muito interessantes e a gente tem como meta apresentar produtos à sociedade, à CETESB, agora até o fim do ano. Não sabemos, claro que a gente tem problemas também, às vezes, de agenda, mas é um trabalho que está sendo muito produtivo, na minha opinião. Então, daí veio a ideia de fazer seminário, né, quer dizer, a gente pega a câmara de saneamento com esses temas espinhosos, mas super importantes, né, tentando sempre, respeitando as opiniões, chegar no consenso, e a gente vê como é que amarra tudo isso ao tema da produção mais limpa. Então, eu acho que é uma coisa, uma ideia bem legal que a gente teve, com a ajuda aí do Eduardo, que é nosso secretário da câmara, e vamos lá, é um tema novo, né, são ações novas, mas o que eu acho legal é a gente respondendo a uma nova demanda da sociedade. Então, vamos ver como é que a gente se encaixa, como é que a gente caminha nesse novo desafio, que é falar de produção mais limpa. Então, é muito gratificante a gente fazer esse evento, né, eu agradeço aqui a essa... a casa, né, a sessão aqui do espaço pela Abimac, que é um grande parceiro em todas as atividades aí da área, e tal, a gente... as associações têm... eu acho que é uma atividade muito nobre também, essa união das associações em prol do saneamento. Isso é muito bom porque o saneamento precisa, né, pessoal? A gente... é sempre bom, a gente reclamava que não tinha lei. Tem lei, não só de água e esgoto, mas a lei, ela fala de lixo e drenagem. Tem uma lei específica para o lixo. Ah, mas não tem recurso. Não, hoje tem recurso, a gente não consegue gastar. Faltam pessoas no setor. Então, a gente tem que se unir de fazer esse setor andar, mas andar com passos firmes e equilibrados para que a população seja grande e beneficiada. Então, eu tenho certeza que o nosso evento, ele é um evento... é o primeiro de uma série de eventos, né, em que ele tem tudo para ser vitorioso. Então, boa sorte a todos e ótimos dias de trabalho. Tá bom? Muito obrigado. A Aves, com certeza, é um parceiro importante aqui para o Marcio Silesan. Encontra conosco, porque precisar, fica sempre à disposição, até para o segundo e terceiro parceiro, não é aqui, estamos à disposição. Passo a palavra para o Carlos Roberto Santos, diretor de engenharia e qualidade ambiental da CETES, e também um parceiro importante, um ator importante nesse processo. Bom dia, senhoras e senhores, muito bom dia. Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, meu amigo, meu colega Dante, presidente da Aves de São Paulo e também presidente da Câmara Ambiental do Segurassinamento. Minho colega Malu Freire, de lá da CETES, que gerencia hoje a adição de câmaras ambientais da CETES. Saúdo vários colegas. O Dr. Guilherme Pereira Neto, que foi também diretor de engenharia da CETES. Agora estou sentindo o que você sentiu naquela época. Então, saúde, saúde, Eduardo Mazolentes, vários colegas, você está usando a CETES, Amélio Sampaio, Tânia Graz, Alfredo Rocha, José Wagner. Muito bom, se esqueceria se fosse citar todos. É um prazer muito grande participar da abertura desse evento. E ainda comentei com o Eduardo Mazolentes, eu faço votos e poder estar lá presente. Eu tinha um compromisso marcado para hoje, mas os compromissos se inverteram. O presidente Alcântara ficou no compromisso no interior e eu vim para cá. Então, aqui de antemão, deixo o abraço do presidente Ocano, viu, Dante? Que recomendou, inclusive, deixar isso para vocês e desejar um bom trabalho. Mas esse evento me traz algumas coisas à mente. E eu me sinto honrado de ter sido convidado e de participar desse evento, por dois motivos. Primeiro, porque iniciei a minha carreira na CETES, justamente na área de saneamento, em parceria com a Sabesp. Em segundo lugar, porque eu secretariei o Comitê Brasileiro da Indústria Mecânica aqui nessa casa, na BIMAC, no início dos anos 90. E eu fico feliz e até, de certa forma, emocionado de retornar a essa casa depois de tanto tempo. Sinto um pouco envergonhado porque eu não visitei mais. Mas eu acho que mudou, mudou, está bem melhor, viu? Eu vejo que o pessoal reclama que a indústria não está muito bem, mas o auditório está bonito. Mas é muito bom. E quanto à questão da Câmara Ambiental do Setor de Saneamento, eu acho que eu não preciso dizer nada a respeito da proatividade dessa gravidade. Eu gostaria de ir aqui, de antemão, em público, o Américo disse que vai gravar o que eu falo para depois cobrar. Eu digo de antemão para vocês que essa Câmara é uma Câmara atuante. Eu acho que esse primeiro seminário é a prova, acabou disso. É a prova de que não só tem trazido resultados para nós todos, de forma particular enxergamos alguns resultados na CETES, na Sabesp, ou no setor público e privado, mas aqui é onde a gente tem a oportunidade de expor aquilo que nós temos desenvolvido. Eu acho que a CETESB, e acredito e registro aqui, que a CETESB tem a obrigação de prestar apoio às Câmaras Ambientais, que é o foro legítimo para que a gente traga as novas ideias. A CETESB tem as suas bases fundamentadas em matéria de controle de poluição no modelo americano. No início da década de 1970, a CETESB adotou esse modelo de controle de poluição. Em épocas que a gente vê bacias aéreas saturadas ou recursos hídricos com disponibilidade restrita, eu acho que nada mais justo do que nós modernizarmos alguns setores. E aqui é a CETESB que pega o papel da Câmara Ambiental como instrumento catalisador de algumas ferramentas de gestão, dentre elas a P mais Aero, que em algum momento da vida surgiu, com produção P2, prevenção à poluição, e hoje se fundamentou com essa nomenclatura, e que parte do princípio do desenvolvimento, mesmo da descoberta de novas tecnologias, que vem ajudar a gente a prevenir a poluição e não mais controlar somente, como a gente tem feito ao longo desses últimos 40 anos, no final do tudo. Então, eu acho que é muito feliz um evento como esse, e aqui eu gostaria de deixar o meu abraço e desejar a vocês, em rápidas palavras, um bom evento, e eu tenho certeza, Dante, que esse evento vai ser só o primeiro de vários outros, que vocês vão trazer os resultados obtidos dentro da Câmara Ambiental do seu ensinamento. Eu muito obrigado, tenha um bom dia, um bom evento. Bom, começando o evento, eu passo a palavra à Maria Loura, que vai nos explicar um pouco sobre as câmaras ambientais e a gestão ambiental participativa. Gostaria de dar o meu bom dia a todos, ao senhor Waldir, ao senhor Dante, ao senhor Carlos Roberto, Cumprimentar também Eduardo Mazolenes, o secretário-executivo da Câmara Ambiental do Saneamento, e todos os membros da Câmara, além de todos os senhores do auditório. As câmaras ambientais, e aqui está uma prova, um testemunho, com a realização deste evento, da importância deste fórum de interação entre o poder público e os setores produtivos e de infraestrutura. A CITESB e a política ambiental pública têm se beneficiado muito do trabalho desenvolvido nas câmaras. As câmaras ambientais têm contribuído para a elaboração de políticas públicas na área ambiental, com muita consistência. Esta câmara especial apresentando muitos produtos, bem como várias outras. Hoje nós temos 16 câmaras ambientais instaladas, e elas foram criadas ou instituídas em 1995, quando a CITESB, então, se apercebeu da necessidade dessa interação com os setores, e buscando evoluir nas suas políticas relacionadas a cada setor. Desde 1995, várias câmaras foram criadas, algumas floresceram e que existem até hoje, algumas outras precisam ainda ser retomadas. Mas o fato é que, hoje, na atual administração, as câmaras ambientais ocupam uma posição estratégica. Elas são admitidas logo nos primeiros dias da atual gestão, e nas palavras do doutor Ocano, como instrumentos da gestão da própria companhia, das próprias políticas atuais. Então, essas câmaras, elas têm sido bastante valorizadas, e na atual gestão, inclusive, houve uma atualização do seu regimento. A principal modificação feita nessa atualização do regimento foi a introdução da consulta pública. Muitos produtos são elaborados pelas câmaras, muitos deles consagrados, muitas resoluções, procedimentos, enfim, muitos documentos, noteadores do trabalho dos setores produtivos. E, hoje, esses produtos serão colocados à apreciação, antes de serem aprovados totalmente, no sentido de ampliar a participação. Esses fóruns são fóruns participativos, onde pretende-se cada vez mais reforçar a representatividade dos setores, e, por isso, a consulta pública tem sido um instrumento para que possa, então, esse trabalho ser modernizado. Uma outra modificação é relacionada à criação dos grupos de trabalho. Essas câmaras têm funcionado com grupos de trabalho, técnicos competentes do setor produtivo e da CTF e do setor ambiental, e, muitas vezes, acabam não tendo o total apoio ou o apoio necessário das instituições do meio ambiente. Então, houve uma modernização no sentido da elaboração e da criação desses grupos de trabalho, no sentido de que a CETESB e o sistema ambiental possam se preparar melhor para atender as demandas das câmaras. Muitas vezes, produtos importantes ficam muito tempo ainda para serem definidos, organizados, e, justamente, por falta de técnicos, por falta de pernas, vamos dizer assim, do setor ambiental. Se racionalizarmos melhor a criação dos grupos de trabalho e dermos prioridade aos assuntos mais relevantes, daremos mais agilidade ao trabalho das câmaras. A CETESB, então, com a modernização do regimento, vem procurando se aparelhar para atender melhor esse trabalho tão importante das câmaras ambientais. O regimento está no site, e, além dessas modificações, que são as mais importantes, ele também busca observar o cumprimento dos mandatos de secretário executivo e de presidente. Como eu disse agora há pouco, a representatividade do setor, já que se trata de fóruns públicos, constituídos no âmbito da CETESB, que, como empresa pública, deve ter como base essa representatividade. Então, as eleições para presidente de muitas câmaras, no atual momento, estão em curso. Muitas câmaras renovarão os seus presidentes. E houve também uma renovação, em alguns casos, dos secretários executivos. Outra modificação foi também a criação da figura do suplente do secretário executivo. para que, dessa forma, também haja um melhor aparelhamento da CETESB para responder a essas demandas. Com essas modificações no regimento, com essas alterações das pessoas que estão ocupando, espera-se, então, que haja maior participação, maior representatividade. Gostaria aqui de parabenizar a Câmara por esse grande e importante evento e nos colocar à disposição, através da divisão das câmaras ambientais, da Câmara de Saneamento, para que possamos, cada vez mais, funcionar os trabalhos aí. com essas perguntas. Muito obrigada. Rondamos, por encerrar a sessão de abertura, pedir a todos que realmente participassem, apresentassem as ideias e sugestões, as câmaras ambientais da CETESB estão abertas à disposição em todas as associações, em todo o setor. Muito obrigado. 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 Eu convido para compor a próxima mesa, que é sobre produção mais limpa e sustentabilidade ambiental, a importância dos novos paradigmas para as políticas de saneamento. Eu convido a doutora Tânia Gazi, que vai ser a relatora dessa mesa, e ela vai convidar os palestrantes, apresentar os palestrantes e depois compor a mesa com os dois palestrantes aqui para ver os debates, o diálogo aqui com a Perná. Então, convido a doutora Tânia Gazi para dar início à nossa próxima mesa. Bom dia a todos. Obrigada, mais ou menos. Vamos, então, dar início aos trabalhos do nosso primeiro seminário de produção mais limpa, em saneamento. Vamos iniciar, então, o primeiro painel previsto, que é de produção mais limpa e sustentabilidade ambiental, a importância dos novos paradigmas para as políticas de saneamento. Eu gostaria, então, de convidar o nosso primeiro palestrante, como o Mazelene já comentou, nós teremos duas palestras nesse painel, em seguida nós iremos compor a mesa e abrir para perguntas. Então, por favor, já comecem a anotar as perguntas que vocês desejaram fazer. Bom, para a primeira apresentação sobre esse tema, eu gostaria de convidar o José Wagner Faria Pacheco. Ele é graduado em Engenharia Química pela Escola Politécnica da USP, especialização em Administração Industrial pela Fundação Carlos Roberto Banzurini, mestrado em Tecnologia pelo Centro Paula Sousa, na linha de Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias Ambientais. Desenvolveu experiência profissional com a atuação principal na indústria farmacêutica, produção de antibióticos, na indústria química alimentícia, pesquisa e desenvolvimento de processos de produção de gelatina alimentícia farmacêutica. E atualmente ele é o gerente do setor de produção e consumo sustentável da CETESP. Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos vocês. Obrigado, Tânia. Quero, logicamente, agradecer inicialmente a todos os nossos organizadores aqui do evento, a APMAC, a Câmara Ambiental, a professora do Eduardo, enfim, a todos que estão ajudando aqui a realização do evento. Bom, para mim, coube fazer essa introdução, que é mais uma contextualização, então, na verdade, o plano de fundo, que vai constituir o plano de fundo para as conversas aqui do nosso seminário, que, basicamente, vão se referir ao conceito da produção mais limpa e como ela poderia ser contextualizada na atividade de saneamento. Então, vamos lá. Aqui tem um sumáriozinho dos tópicos básicos que a gente vai conversar. Vamos falar um pouquinho de como surgiu o conceito da produção mais limpa no contexto da evolução da gestão ambiental. O conceito em si e a importância para o setor de saneamento. Bom, falando da produção mais limpa, especificamente aqui mais vindo da CETESB, nós temos lá o nosso setor de produção e consumo sustentáveis, não só a CETESB, mas até para o estado de São Paulo. Lá cabe aqui fazer uma referência, um reconhecimento a todo o trabalho feito aqui pela Tânia Gazi, junto com vários outros colegas aí da casa, que, na verdade, levaram esse conceito, vindo desde a prevenção à poluição, conceito que nasceu nos Estados Unidos, implantado pela EPA e depois a Tânia com alguns colegas fizeram um grande trabalho aí de trazer esse conceito para casa, introduzir esse conceito na CETESB, gerar, inclusive, a institucionalização com a criação de um setor dedicado, enfim, todo um trabalho aí de consolidação, de início e consolidação desse conceito na CETESB e, lógico, na divulgação aí para o Estado e também, por que não dizer, para o Brasil. Então, cabe aí um reconhecimento a esse trabalho. bom, então, indo lá para o primeiro tópico, a gente sabe que, desde o início das relações entre o homem e o ambiente, o homem sempre retirou do meio os seus, os bens e os materiais necessários para o seu sustento e devolveu para a natureza aquilo que, pode-se dizer, seriam, então, os restos das suas atividades. Isso é uma coisa que é normal que vem acontecendo desde o início da história. Particularmente, quando essa curva, essa relação entre o homem e a humanidade sofreu uma grande inflexão, um momento crítico foi a Revolução Industrial, onde as coisas começaram a acontecer de forma, de um aumento de forma exponencial, tanto a população quanto os meios de produção cresceram de forma vertiginosa. Antes da Revolução, a gente tinha uma população menor, logicamente, núcleos menores, espalhados, os resíduos que eram gerados por essas populações eram mais naturais e os aspectos eram menores, menos perceptíveis, os seus impactos eram menos aparentes. depois, com o advento da Revolução, o crescimento exponencial dessas grandezas, população, produção, tecnologia, embora nos trazendo, claro, reconhecendo todos os aspectos positivos que isso nos traz, porém, logicamente, os efeitos, também, vamos dizer assim, indesejados foram ocorrendo. Asperas ambientais concentradas, cada vez maiores, resíduos menos naturais, mais perceptíveis, industrialização e urbanização caóticas em vários centros, em vários locais, e as mudanças ambientais que foram decorrendo. Desta, deste fato. Aí é só uma foto ilustrativa, vocês veem, isso aí é do ano de 1850, embora, antes, você tivesse também outros tipos de impacto, principalmente o uso de madeira, por vários grupos populacionais para atendimento às suas necessidades e causando também seus impactos. Quando veio a industrialização, num primeiro momento, o aumento da escala foi começando a gerar já uma série de impactos locais. E, na época, não se deu, claro, muita atenção para isso, mas se diluía e se dispersava aos polonistas. E essa relação da humanidade veio vindo, veio caminhando, e uma alegoria que a gente pode fazer aqui um pouquinho, é assim, olha, a humanidade, ao longo da história, de certa forma, ela foi se afastando um pouco do planeta, como se ela se alienasse do planeta. Ela foi enxergando o planeta, no modelo que a gente foi desenvolvendo, no nosso modelo econômico, ela foi se desenvolvendo no sentido de usar o planeta, o planeta como foco utilitário. Eu uso para satisfazer as nossas, a gente usa para satisfazer as necessidades. E fomos aí explorando os recursos, com um mero foco utilitário, e devolvendo para o planeta o quê? Matéria e energia concentradas, cada vez mais. E também, a qualidade do que a gente devolve foi adquirindo uma complexidade cada vez maior. Antes, tínhamos resíduos mais naturais, agora a gente tem o que a gente pode chamar de ETs também, ou seja, a própria Terra, o próprio planeta não consegue assimilar uma série de coisas que a gente lança, que a gente devolve para ele. E aí, alguns efeitos indesejados, vocês também já devem conhecer bastante isso, embora eles venham acontecendo de forma contínua, alguns eventos, alguns esportes chamam a nossa atenção, que são os acidentes ambientais, que às vezes ocorrem. Minamata, a Lodcana, o Niagara Falls, mais somando aqueles Bopal, Cerveza, enfim, vários acidentes que ocorreram ao longo da história e foram dando alertas para a gente com relação a esta forma de se relacionar com o planeta. Desigualdades sociais, superuso dos recursos naturais, degradação acelerada do ambiente, enfim, alguns efeitos que não são tão desejáveis. E aí, isso combina com o que a gente depois foi começando a cunhar com o conceito que foi surgindo de sustentabilidade, um quadro de insustentabilidade. Ou seja, se a gente continuar com esse modelo, da forma como a gente vem agindo, embora já estejamos começando a nos alertar para isso, mas se a gente continuar, não vai ter muito futuro para o planeta, eventualmente para a nossa própria raça. Nós vamos encontrar condições cada vez mais complexas, difíceis de viver no planeta. Bom, percebendo tudo isso, a humanidade foi começando a questionar, foi começando a questionar o modelo. Então, um marco que a gente pode destacar essa obra da Raquel Carlson, que é o Silent Spring, que começou a atentar para o efeito dos pesticidas, particularmente do DDT. Aí também foram ocorrendo, devido aos acidentes, enfim, uma série de eventos, foram ocorrendo protestos voltados à saúde e à qualidade ambiental em todo o mundo. E, como resposta também, a criação das legislações. Começaram a aparecer e a se aperfeiçoar nas legislações voltadas ao meio ambiente, e a criação dos primeiros órgãos dedicados a cuidar do meio ambiente. Aí vocês têm aqueles eventos que a gente já sabe, que ocorreram em escala mundial, que foram eventos de destaque. O Encontro de Roma, vários setores se encontraram e começaram a discutir o modelo, gerando relatório dos limites do crescimento. Seja que crescer, crescer, crescer é uma coisa que a gente deve sempre fazer, não haveriam limites para o crescimento. Conferência da ONU, também dando destaque para a primeira conferência sobre a declaração sobre o meio ambiente humano, em 72, a Comissão Brunetan, e aí um marco também no aparecimento do conceito de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade e as conferências que vieram já consagrando esse conceito, a primeira em Rio 92 e agora a sequência de 10 em 10. Rio mais 10, 2002, estamos aí à porta da Rio mais 20. Bom, lá na conferência de 92, de onde sai um documento muito importante para nortear, para a gente consagrar o conceito e a partir daí fazer todo um questionamento, um plano na direção da sustentabilidade, é a Agenda 21. E ela coloca que a principal causa da deterioração continuada do ambiente são os padrões insustentáveis de consumo e produção. E para tratar disso, se contrapõe então o conceito de produção e consumo sustentáveis, que é uma das ferramentas importantes. Como é que atua isso? Qual é o propósito? Qual é a forma para a gente contrapor na coisa? É minimizar a utilização de recursos e materiais tóxicos, bem como as emissões de resíduos e poluentes ao longo do ciclo de vida do serviço ou produto. Então, racionalizar o uso dos recursos e também deixar de comprometê-los desde o início e não só após a geração dos resíduos. focando especificamente na atividade de produção como parte da reação naquela evolução da gestão ambiental nas décadas de 70 e 70 como quando a sociedade começou a exigir mais ações aí. Então, vieram as tecnologias de controle. Ou seja, você tem um processo produtivo, você gera influências, gera resíduos, enfim, você vai lá e depois da geração você foca os rejeitos e vê o que você pode fazer com eles, de que forma você pode descolos, enfim, o que se chama de controle de tubo. Porém, algumas limitações vão acontecer, vão aparecendo ao longo do tempo. Esse modelo, embora, claro, tenha a sua utilidade e resolva, às vezes, vem resolvendo ao longo do tempo alguns problemas, ele tem as suas limitações, ele exige, basicamente, investimento, gastos operacionais por parte de quem faz. Porque você vai ter que instalar equipamentos, sistemas, equipamentos, monitorar, e depois vai ter que gerir o eventual resíduo para disposição final. Isso, lógico, demanda investimento, custo e tudo. Você translada poluentes de uma fonte para outra, de um meio para outro. Você tem uma poluição atmosférica, você lava os gases, você vai gerar um efluente líquido com os seus poluentes. Você vai ter que dar um jeito depois nesse efluente líquido. Da mesma forma, o efluente líquido, eventualmente, você trata, vai gerar um lodo. Esses poluentes vão estar lá e você vai ter que estar um jeito nesse lodo. Vai ter que achar um jeito de expor. Então, você, às vezes, não mexe muito na quantidade, mas você transfere as mesmas quantidades de poluentes de um meio para o outro. Não considera consumo de recursos. Esse modelo não está preocupado se eu estou consumindo mais produto, menos produto, mais recursos, mais energia, mais água. não. Eu estou preocupado lá, no final. Eu pego o meu resíduo e pego e vou lá para me preocupar o que fazer com ele. E aí, um aspecto muito importante, eu acho que vai, talvez, fundamentar a justificativa das ações da gente. Esse modelo não é suficiente para garantir a qualidade do meio ambiente. isso é só um aspecto. Por exemplo, o que é isso aqui? Isso aqui é saturação de meio. Embora a gente tenha, por exemplo, uma fonte ali, eles estão vendo uma fonte, está lançando seus efluentes, por exemplo, num rio, de acordo com seus padrões de emissão, porque a legislação exige dela. Ao longo do tempo, o que acontece? Outras fontes vão se instalando, lançando também os mesmos efluentes ou similares, todos eles de acordo com a legislação ambiental, atendendo estritamente aos padrões de lançamento. Isoladamente, tudo bem, mas e o meio? O que está acontecendo com o meio? Com o corpo d'água? Está sendo saturado. A qualidade daquele corpo, embora estejamos controlando a poluição, de acordo com os padrões de emissão, a qualidade está sendo prejudicada. está sendo comprometida. Então, o modelo em si, embora útil, embora importante, ele não garante a qualidade do meio. Um simples exemplo é esse, a saturação, seja de corpos hídricos ou bacias aéreas, a ponto, de repente, de você inviabilizar a instalação de uma nova fonte. Bom, além disso, vamos lá. os problemas vão tornando-se mais complexos, poluentes cada vez mais complicados, poluentes persistentes, outros tipos de poluição, o crescimento da população e os padrões também vão exigindo aumento de consumo. Você começa a querer pegar também na legislação, conforme você vai verificando a necessidade em relação eventualmente até às próprias bacias, às qualidades locais mais críticas, você pode eventualmente ter que ir cada vez mais restringindo o padrão de emissão. E, logicamente, para o efeito do modelo de controle, isso agrega, lógico, mais investimento, mais custo. E o que nós estamos vendo também ao longo do tempo é o surgimento e o crescimento do número de áreas contaminadas. Bom, a partir, então, já indo para a década de 90, paralelamente a isso, e também, lógico, com seus interesses nos resultados, lógico, dos seus negócios, foram se desenvolvendo novos modelos de gestão na indústria, nas empresas, particularmente o movimento da qualidade, enfim, que fez com que as empresas começassem a olhar para os seus processos um pouco de uma forma mais crítica, buscando eficiência num primeiro momento, lógico, também olhando para os seus resultados, maximizar os seus resultados. Mas, existe aí a intersecção, uma coisa, porque a eficiência também tem muito a ver com os resultados, os efeitos ambientais de uma operação. então, a busca de melhoria de desempenho na produção, a busca de eficiência, também foi começando a mostrar para a sociedade que os rejeitos eram resultado dessas ineficiências dos processos. E, lógico, o rejeito tem seu impacto. À medida que a pessoa vai, que as empresas vão trabalhando nisso, elas também, paralelamente, vão diminuindo seus impactos no meio. Então, saindo do foco meramente dos resíduos, começou-se a se olhar bastante para o processo, para olhar as causas dos rejeitos. E daí, evoluindo do conceito de prevenção poluição, se definiu o que seria a produção mais limpa. Estratégia preventiva, isso é importante, o foco preventivo. Processos, produtos e serviços. Produção, nós estamos falando aqui de indústria, estamos falando de serviços também, atividades de serviço, não só da indústria. Embora o conceito tenha sido preferencialmente voltado ou mais situado dentro da indústria, o conceito é estendido a todos os processos que você possa individualizar. E redução, lógico, dos riscos ao homem e ao meio ambiente. Aí vem o conceito básico ou a tradução disso, que é você usar racionalmente os recursos, procurar evitar de agregar toxicidade na entrada do seu processo, gerar menos resíduos. Eficiência no processo, reduzindo os aspectos e impactos. gestão preventiva. Bom, ali em cima vocês estão vendo um processo e o mesmo processo embaixo, uma fábrica utilizando a mesma quantidade de recursos. Em cima, quando você tinha essencialmente somente o controle corretivo, você tinha um resultado ali, você tinha investimentos para tratar das suas emissões. Quando você combina com a prática da estratégia de produção mais limpa, colocando lá o foco na prevenção, normalmente você consegue resultados deste tipo. Você pode reduzir os resíduos, as emissões atmosféricas, eventualmente os lançamentos líquidos, aproveitar melhor os recursos com maior eficiência, a mesma quantidade, e gerar e gerar um resultado melhor. Então, do ponto de vista de uma gestão ambiental mais favorável, o que a gente vê? A gente vê que é desejável, na verdade, com vantagem ambiental e como resultado, não só para o meio ambiente, mas para a própria operação do negócio, trabalhar nesta ordem de prioridade, seja não gerar, minimizar a geração, procurar oportunidades de reciclagem, tanto dentro quanto fora do processo. Aqui a gente tem, conceitualmente, a abrangência da produção mais limpa. E daí, seguindo essa ordem, é o que sobrar. O que sobrar daqui vem para cá. Não deu, vem para cá. Não deu. De forma que, quando chega aqui para baixo, a gente minimiza o que você tem que tratar e dispor. a ideia é essa. É trabalhar racionalmente nas opções de minimização para chegar lá embaixo, você só tem que dispor uma quantidade muito menor, logicamente, que vai te gerar menor custo e, eventualmente, menores problemas. E evitar, logicamente, que se chegue, por exemplo, à geração de áreas contaminadas. Os tipos de ação de produção mais limpa, a hierarquia seria isso, você trabalhar, primeiro, na redução da fonte, no nível 1, mudança de produto, processo e procedimentos. E, depois, nos níveis 2 e 3, reuse reciclagem dentro da sua operação e, eventualmente, fora, material e energético. Por exemplo, ações de produção mais limpa, a justificação do produto, do projeto do produto. Você já tentar olhar desde o início do seu projeto, no seu produto, o que você pode fazer desde ali do projeto para evitar uma série de problemas que venham depois? Tanto do ponto de vista de processo como no uso e no pós-uso. Facilitar, por exemplo, você pode projetar seu produto de forma a facilitar o quê? O seu retorno à cadeia produtiva, a sua reciclagem, o seu reuso. Substituição de matérias-primas por matérias-primas que possam dar mais eficiência para o processo ou menos toxicidade. Modificação de processos e equipamentos. Você tem seus equipamentos, mas será que você pode melhorá-los do ponto de vista de eficiência ou trocar algum equipamento por um outro mais eficiente? As tecnologias em si, ou seja, o conceito de produção, a rota de produção. Será que, ao longo do tempo, seria possível planejar eventual melhoria nisso? ou na hora de instalar, logicamente, melhor ainda. Melhores controles de processo, bom housekeeping, não ao desperdício. Reuso reciclagem no próprio site e reuso reciclagem externos, quando não possível no site, verificar possibilidades externas e produção eventualmente de algum subproduto útil. Com relação à implantação da produção mais limpa, das práticas de produção mais limpa, basicamente, a gente tem duas formas. Ou você faz isso de forma pontual, tendo o conceito, pelo menos, uma parte do conceito, você pode ir lá e fazer isso olhando para problemas ambientais específicos, localizados na sua empresa. Quer dizer, para tratar daquela ineficiência ou daquele resíduo específico, eu posso eventualmente pegar a ferramenta, bom, o que a produção mais limpa me ajuda nisso aqui? Enrolar, tento fazer uma ação que pode ser uma ação isolada ou depois se transformar em você multiplicar essas ações na empresa. Ou você pode já pensar, se for possível, de acordo com a estrutura que a empresa tiver, você pode já pensar num programa estruturado, ter mais ela na empresa. Metodologia, por exemplo, do CNTL, do NIDO NEC, eles têm uma metodologia, isso é acessível, é de domínio público, você pode conseguir isso no site da UNEP ou com o CNTL, que é o nosso Centro Nacional de Tecnologias Limpas, lá no Rio Grande do Sul. Método similar ao de melhoria contínua, por exemplo, é você tratar melhoria contínua em toda a empresa. Agora, seja como for, o que é muito importante na hora de implantar ações de produção mais limpa é se gerar indicadores. Normalmente, isso é parte do quê? De um diagnóstico, se faz um diagnóstico e a partir daí você prioriza as ações, identifica os problemas, os aspectos e prioriza as ações. indicadores sejam gerados, têm que ser gerados antes e acompanhados durante e depois para você quantificar os resultados. Você pode encontrar em vários estágios a produção mais limpa nas empresas. Tem empresas que usam isso de forma ainda isolada. O conceito P mais L ainda é pouco conhecido. Tem empresas em que alguns setores abraçam esse conceito e procuram, a partir dali já começar a aplicar isso de forma sistemática no seu trabalho. E, indo mais para frente, o que seria talvez o mais desejável, é a produção mais limpa presente nas políticas, diretrizes e planejamento da empresa. Ou seja, a empresa tem isso lá em cima e dirige isso para praticamente toda a sua operação. esse seria talvez o estágio mais desejado. Agora, gente, só para situar um pouquinho, a experiência da CETESB, do nosso setor, tem sido mais em relação à área da indústria. Nós também, na verdade, estamos começando o nosso contato com a área de saneamento através do convite do Mazolenes para participar da Câmara de Saneamento. Então, a gente, lógico, fez uma pequena pesquisa, uma pesquisa básica, que vocês estão vendo aqui, são algumas medidas potenciais. Logicamente, vocês, como especialistas, os operadores de saneamento, enfim, teriam, eventualmente, muitas outras experiências que já, eventualmente, até estejam sendo aplicadas. Mas, só para a gente ter uma noção do que, como o conceito seria aplicado, as entradas, por exemplo, de ETL, de ETA, vocês têm, as suas entradas logicamente, o que entra na estação? Qual seria, entre aspas, a matéria-prima? Então, na estação de esgoto, tem o esgoto em si, lógico, o esgoto dos contaminantes, no caso da ETA, água bruta. Então, você tem as saídas do que normalmente sai do seu processo e, eventualmente, algumas oportunidades, minimização, divasão e cargas, atuação nas fontes, isso é uma coisa interessante, eu acho que é uma coisa difícil também, um pouco complexa, mas desejável, você melhorar um pouco a qualidade, tentar melhorar a qualidade do que entra e aproveitamento energético de gases. Entra o que? Energia. Em várias operações dessas unidades, você entra com energia. Por exemplo, ar comprimido para agitação. Então, tem algumas emissões que você pode fazer, rede de ar, minimizar as perdas de ar e, de repente, olhar para sistemas mais eficientes de aeração, ou seja, eu consigo aerar melhor com menos consumo de energia. Insumos, a gente usa insumos nas estações, vários produtos químicos, tudo, eles vão eventualmente, eles vão para o lodo, parte pode ir para o lodo, um pouco também como residuais, mas muitos deles vão para o lodo. O que a gente pode fazer? Minimizar, primeiro, lógico, a racionalidade do uso, quantidade. Depois, a qualidade, ou seja, minimizar e trocar por insumos mais inóculos que produzam menos resíduos, enfim, estudar eventuais recuperações, inclusive, porque isso aqui afeta depois o gerenciamento do lodo. Pode afetar e pode facilitar ou dificultar. Bom, energia via bombeamento, lógico, dimensionamento e manutenção. Às vezes, são coisas básicas, mas que muitas vezes acabam se perdendo no caminho, seja com ampliações, seja por uma série de motivos. Não se dá a devida atenção. Então, você tem equipamentos não dimensionados para aquela carga que eles têm que operar. De forma mais geral, e até com algumas outras coisinhas, está aí, ETA, gestão compartilhada dos mananciais. Acho que isso é um grande desafio, acho que é uma ação que envolve não só a operação da própria ETA, mas também toda uma articulação. Recuperação de águas e lavagens dos filtros na ETA e decantadores. Mesma coisa na ETA, será que não tem como a gente melhorar a gestão da rede? Ou seja, olhar a composição de esgoto e tentar atuar nisso daí, também exige uma ação articulada grande. Treinamento, lógico, fundamental, treinamento das equipes, na racionalidade da operação. gestão de materiais e insumos na planta, redução de volume, eliminação de desperdícios, de toxicidade, ou seja, envolvendo o que possam até envolver substituições de substâncias, plano de eficiência energética, aeração, motores elétricos, adoção de processos, tecnologias e procedimentos mais eficientes. Aqui a gente só tem um exemplozinho aí que eu acabei vendo, que são os sistemas MBE, porque contra o convencional, pelo menos, o que normalmente se diz desses sistemas, eles promovem uma maior eficiência no tratamento, regularidade, a saída do efluente teria uma qualidade mais constante e possibilita uma maior possibilidade de se utilizar o efluente como água de reuso. Concepção e dimensionamento corretos, aqui a gente estava falando, a concepção das estações e o dimensionamento adequado versus as razões e as cargas que você vai tratar. E medidas e investigações para viabilizar reusos e reciclagens que sejam ambientalmente corretas. Bom, a importância que a gente vê um pouco da importância da aplicação da P mais L no ensalhamento, pegando um pouquinho o gancho da política, da lei federal, a lei coloca, tem alguns itens em que se refere um pouquinho, se tanja um pouquinho com o conceito da P mais L. Articulação com outras políticas, inclusive com as de meio ambiente, a necessidade da articulação das ações da política de saneamento com as outras políticas. Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. Essa integração, acho que, para nós, o setor seria, lógico, uma coisa muito importante, a conversa da lei de saneamento ou das ações de saneamento com essa lei. Logicamente, a universalização dos serviços é uma coisa que é de essencial importância, a eficiência e eficácia dos serviços prestados e a inibição no consumo superfluo e do desperdício de recursos. Essas coisas tangem o conceito da P mais L. somando isso à situação crítica em algumas bacias de precariedade crescente, tanto em quantidade quanto em qualidade dos recursos hídricos, a gente só pode concluir que a P mais L seria uma ferramenta importante nas unidades de saneamento. Primeiro, internamente, a operação da unidade em si. O que nós podemos fazer ali na operação, dentro da minha unidade? Isso é fazer bem feito primeiro a lição de casa. Pegar o conceito de P mais L, cabo a rabo e, lógico, na medida dos recursos, das possibilidades, planejar isso daí e caminhando nas várias ações de produção mais limpa dentro da unidade. Agora, ali, seria importante o que também? Evoluir para a gestão sistêmica. Ou seja, praticamente, na gestão, o palco seria, talvez, a bacia, a gestão de bacia. participar da gestão na bacia hidrográfica, mas levando, tentando levar esse conceito de gestão P mais L, sistêmica e compartilhada. Fornecedores, cadeia montante, mananciais, geradores, enfim. Aí vale todo aquele esforço de ação articulada com todos os contribuintes da bacia. Os que precisam dos recursos da bacia e os que geram, lançam seus resíduos ou suas coisas na bacia. Sem mais, eu vou compor a nossa mesa de abertura convidando o doutor Valdir Pogosi, que é da Bimaxin o doutor Carlos Roberto dos Santos, que é diretor de engenharia da CETESP, iniciado representando o presidente Otávio Cano, e o doutor Dante Ragazzi Pauli, presidente da AAP São Paulo e presidente da Câmara Ambiental do Setor de Saneamento. Também convido que já logo na sequência nos fará sua primeira apresentação, sua primeira abordagem sobre as Câmaras Ambientais, a doutora Maria de Lourdes Rocha Freire, da Divisão das Câmaras Ambientais da CETESP. Por favor, tome assento à mesa, doutora Maria de Lourdes. Está por aí, já vai chegar. Obrigado a todos. Doutor Valdir, por favor. Bom dia a todos. o excelentíssimo senhor Carlos Roberto de Santos, doutor de Engenharia e Qualidade Ambiental da CETESP. O excelentíssimo senhor Otávio Canto, presidente da CETESP. O excelentíssimo senhor Dante Ragazzi, presidente da AAP São Paulo. Nosso muito bom dia. Eu cumprimentá-los, tendo os meus cumprimentos a todas as demais autoridades aqui presentes, colegas do saneamento, senhoras e senhores. nos sentimos honrados em participar desse primeiro seminário de produção mais limpa em saneamento. E é com muita satisfação que estamos representando a BIMAC, em nome de nosso presidente, senhor Luiz Alva. Parabéns a todos da CETESP, a todos da AAPES, mentores desse seminário e a todos que trabalharam direto e indiretamente e que fizeram esse seminário acontecer. O Sindicato Nacional das Indústrias de Equipamentos para Assinamento Básico e Ambiental, SINDESAM, atua há mais de três décadas, conta com mais de 120 empresas, associadas, fabricantes e fornecedores de equipamentos e são responsáveis pelo emprego direto de mais de 10 mil trabalhadores. Oferecemos tecnologias altamente especializadas, desenvolvidas em nosso país, que incluem equipamentos e sistemas destinados ao tratamento de águas de fluentes, produção de fluentes finais com qualidade para uso, controle de poluição atmosférica, tratamento e disposição de resíduos sólidos de ouro, desobstrução de populações, distribuição, adução e coleta, além de medição e controle. Inúmeras são as previsões relativas à escassez de água. São Paulo, até 2030, precisará encontrar mais de 30 metros cúbicos por segundo de alguma fonte adicional de energia e água e importará mais água dos estados vizinhos ou a mais de 300, 400 quilômetros de distância. A água, como todos sabem, é um dos recursos naturais fundamentais para as diferentes atividades humanas. a água, o combustível e a energia serão a coluna dorsal da sociedade futura. Precisamos diminuir a elevada taxa de desperdício de água no Brasil hoje em quase 40% e mudar o descomprometimento que temos hoje com a proteção e o equilíbrio ecológico. Estimamos que há mais de 2 milhões de pessoas no mundo já sofrem limitadamente e sem preocupação. Algumas indústrias, sabedoras que a água é um elemento finito e sabedoras de sua responsabilidade com a sociedade, aplicam os princípios da P mais zero em seu processo fabril e essa técnica traz benefícios sociais e econômicos à sociedade. precisamos difundir esses princípios da P mais zero também para os gestores das estações de água e esgoto, aos projetos que estão sendo ou serão projetados no futuro e até mesmo as estações existentes com o objetivo de modernizá-las. As estações de tratamento de água e de esgoto resíduos desde a sua captação até o seu tratamento final devem ser entendidas como um processo industrial que deve ser levado em conta de fatores como impacto ambiental, espaço, ocupado, geração de louro, custo de energia, dentre outros. Precisamos aumentar a eficiência e reduzir os danos ao homem e ao meio ambiente. A melhoria da gestão de perdas acompanhada de técnicas de reuso será, sem dúvida, uma das saídas para esse conflito. Mesmo no saneamento público precisamos, fã da escolha da tecnologia, integrar os objetivos ambientais aos processos de produção a fim de reduzir os resíduos, o custo de energias e emissões. Para isso, necessitamos de inovações tecnológicas com o objetivo de atingir os princípios e objetivos da P mais L em todos os projetos, quer sejam de responsabilidade privada ou pública. Construir relações com as autoridades governamentais é importante e trabalharmos em conjunto para descobrirmos fórmulas de incentivos que nos ajudem a liberalizar essas tecnologias inovadoras, quando comparadas às convencionais, pois essas novas tecnologias trazem benefícios de longo prazo que favorecerão a sociedade. esse seminário tem como objetivo debater o tema de tecnologias limpas que promovam o menor impacto ambiental através de palestras, apresentação de estudos de casos e pesquisas, difundindo assim as novidades e oferecendo ferramentas e informações para ampliar o uso das tecnologias disponíveis. Que esse seminário sirva de inspiração para nos conscientizar da importância de modernizarmos o setor de saneamento e que nos mostre como as ferramentas das novas tecnologias podem serem usadas em favor da sociedade. Nossa geração precisa assumir a responsabilidade de mudar a situação atual no que se refere à universalização da água, esgoto e visível sódio e aplicarmos tecnologias que nos levem a adotar sistemas que atingem os princípios da sustentabilidade, racionalização, responsabilidade para contribuirmos de forma positiva. Reconhecemos e devemos a participação e a união das associações para que juntos tenhamos uma agenda comum em prol do saneamento. Os desafios são muitos, porém, com a união do setor público e do setor privado com certeza iremos superá-los. Parabéns, desde já, a todos os envolvidos por mais esta organização. Obrigado, bom dia, bom seminário e boa tarde em nossa Casa de Mãe. Obrigado. Aplausos Damos a palavra ao Tâncio. Obrigado, Valdir. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Cabe a Abes presidir essa Câmara de Saneamento que vem desenvolvendo trabalhos muito importantes. Nós dividimos as atividades em quatro, vamos dizer, quatro grupos e temas só a menos. A gente trata de reuso da água, disposição de lodo, de ediete, só tema tranquilo, vejam, licenciamento ambiental e fluentes não domésticos. Mas é bom que sejam temas espinhosos, mesmo porque isso abre o debate. A participação na nossa Câmara tem sido muito forte, elogiada pelo presidente da CEDERB, o doutor Ocano, numa reunião em que ele mostrou de forma muito apropriada a necessidade de rever o papel e o trabalho das Câmaras. Então, eu tenho muito prazer de ter a Aves e eu, por coincidência, hoje sou presidente da Aves. São Paulo tenho muito prazer e honra de tocar esse grupo. Eu quero cumprimentar a mesa, a doutora Maria de Lourdes, o doutor Carlos, meu amigo Valdir. Eu quero deixar público também o apoio que a CETESB tem dado às atividades da Aves. Eu acho que isso é muito bom, porque o que eu tento fazer na Aves, nessa segunda gestão, é mostrar que a Aves não é só água e esgoto. É claro que a água e esgoto, vamos dizer, esse carro, a água e esgoto, ele é o carro-chefe do saneamento, sempre foi historicamente. Mas, hoje, o que é interessante é que, além da necessidade de a gente ter que universalizar os serviços de água e esgoto, é muito interessante que a sociedade hoje demanda, sim, a universalização, mas não é a qualquer custo, simplesmente botando o rei de água e esgoto, o tratamento de esgoto, etc. Ela quer, a sociedade demanda um serviço mais, visto assim, com uma abrangência maior, com soluções mais limpas, vamos dizer, limpas, entre aspas, a gente poderia colocar, mas não se aceita mais aquela história que tem sua importância sanitária, né, de você coletar o esgoto e ir lá na frente jogar no córrego. Ou, a gente colocar um tratamento sem o devido estudo, sem a devida negociação, e esse tratamento não atender quesitos legais ou ambientais. Então, a sociedade exige isso. E isso é muito bom, eu acho que isso resgata, a gente tenta resgatar o verdadeiro papel da Aves, que é exatamente abrir essa discussão, abrir a um número cada vez maior de participantes do setor. Isso é um desafio muito grande que a gente tem. Nós criamos, há pouco tempo atrás, uma câmara específica para falar de mudanças climáticas, né, com a ajuda muito importante da Tânia Gazi, que está com a gente na Aves há tanto tempo. Então, vocês veem que a gente tenta diversificar. Por isso que eu acho muito bom a gente ter a chance de presidir desta câmara que tem realizado trabalhos muito interessantes e a gente tem como meta apresentar produtos à sociedade, à CETESB, agora até o fim do ano. Não sabemos, claro que a gente tem problemas também, a gente tem agenda, mas é um trabalho que está sendo muito produtivo, na minha opinião. então, daí veio a ideia de fazer esse seminário, né, quer dizer, a gente pega a câmara de saneamento com esses temas esquinosos, mas super importantes, né, tentando sempre, respeitando as opiniões, chegar no consenso e a gente vê como é que amarra tudo isso ao tema da produção mais limpa. Então, eu acho que é uma coisa, uma ideia bem legal que a gente teve com a ajuda do Eduardo, que é nosso secretário da Câmara, e vamos lá, é um tema novo, são ações novas, mas o que eu acho legal é a gente respondendo a uma nova demanda da sociedade. Então, vamos ver como é que a gente se encaixa, como é que a gente caminha nesse novo desafio que é falar de produção mais limpa. Então, é muito gratificante a gente fazer esse evento, né, eu agradeço aqui a essa a casa, né, a sessão aqui do espaço pela BIMAC, que é um grande parceiro em todas as atividades aí da área, e tal, a gente, as associações tem, eu acho que é uma atividade muito nobre também, essa união das associações em prol do saneamento. Isso é muito bom porque o saneamento precisa, né, pessoal? A gente, é sempre bom, a gente reclamava que não tinha lei, tem lei, não só de água e esgoto, mas a lei, ela fala de lixo e drenagem, tem uma lei específica pro lixo, ah, mas não tem recurso, não, onde tem recurso, a gente não consegue gastar, faltam pessoas no setor, então, a gente tem que se unir de fazer esse setor andar, mas andar com passos firmes e equilibrados pra que a população seja grande e beneficiada. Então, eu tenho certeza que o nosso evento, ele é um evento, é o primeiro de uma série de eventos, né, e que ele tem tudo pra ser vitorioso. então, boa sorte a todos e ótimos dias de trabalho, tá bom? Muito obrigado. A Aves, com certeza, é um parceiro importante aqui para o Marcos Silesan, que encontre conosco porque precisar, ficar sempre à disposição, serve ao segundo, terceiro, parceiro, e que estamos à disposição. Passo a palavra para o Carlos Roberto Santos, diretor de engenharia e qualidade ambiental da CETESB, e também um parceiro importante e um ator importante nesse processo. Senhoras e senhores, muito bom dia, bom dia, amigos e amigas, bom dia, bom dia, bom dia, do amigo, colega Dante, presidente da Ato São Paulo e também presidente da Câmara Ambiental do Seguracionamento, o meu colega, Malu Freire, de lá da CETESB, que gerencia hoje e a adição de câmaras ambientais da CETESB. Saúdo vários colegas, o Dr. Pedro Perea Neto, que foi também diretor de engenharia da CETESB. Agora estou sentindo o que você sentiu naquela época. Então, saúde, saúde Eduardo Mazolentes, vários colegas da CETESB, Amélio Zampai, Tânia Gás, Alfredo Rocha, José Wagner. Muito bom, esqueceria se fosse citar todos. É um prazer muito grande participar da abertura desse evento. E ainda comentei com o Eduardo Mazolentes, eu faço votos e poder estar lá presente. Eu tinha um compromisso marcado para hoje, mas o compromisso inverteram. O presidente Alcântara ficou no compromisso do interior e eu vim para cá. Então, aqui de antemão, deixo o abraço do presidente Alcântara, que recomendou, inclusive, deixar isso para vocês e desejar um bom trabalho. Mas esse evento me traz algumas coisas à mente. E eu me sinto honrado por ter sido convidado e por participar desse evento, por dois motivos. Primeiro, porque iniciei a minha carreira na CETESB, justamente na área de saneamento, em parceria com a Sabesp. Em segundo lugar, porque eu secretariei o Comitê Brasileiro da Indústria Mecânica aqui nessa casa, na VIMAC, no início dos anos 90. E eu fico feliz e até, de certa forma, emocionado de retornar a essa casa depois de tanto tempo. Sinto um pouco envergonhado, porque eu não visitei mais. Mas eu acho que o mudou, o mudou, está bem melhor. Eu vejo que o pessoal reclama que a indústria não está bem bem, mas o auditório está bonito. Mas é muito bom. E quanto à questão da Câmara Ambiental do Setor de Saneamento, eu acho que eu não preciso dizer nada a respeito da proatividade dessa grande ajudante. Eu gostaria de ir aqui, de antemão, em público, o Américo disse que vai gravar o que eu falo, para depois cobrar. Eu digo de antemão para vocês que essa Câmara é uma Câmara atuante. Eu acho que esse primeiro seminário é a prova, acabou disso. É a prova de que não só tem trazido resultados, para nós todos, de forma particular, enxergamos alguns resultados na CETES, na Sabesp, ou no setor público e privado, mas aqui é onde a gente tem a oportunidade de expor aquilo que nós temos desenvolvido. Eu acho que a CETESB, e acredito e registro aqui, que a CETESB tem a obrigação de prestar apoio às Câmaras Ambientais, que é o foro legítimo para que a gente traga as novas ideias. A CETESB tem as suas bases fundamentadas em matéria de controle de poluição no modelo americano. No início da década de 1970, a CETESB adotou esse modelo de controle de poluição. Em épocas que a gente vê bacias aéreas saturadas, ou recursos hídricos com disponibilidade restrita, eu acho que nada mais justo do que nós modernizarmos alguns setores. E aqui é a CETESB que pega o papel da Câmara Ambiental como instrumento catalisador de algumas ferramentas de gestão, dentre elas, a PMAISER. Em algum momento da vida surgiu, com produção P2, prevenção à produção, e hoje se fundamentou aí com essa nomenclatura, que parte do princípio do desenvolvimento, mesmo da descoberta de novas tecnologias, que vem ajudar a gente a prevenir a poluição e não mais controlar somente, como a gente tem feito ao longo desses últimos 40 anos, no final do tudo. Então, eu acho que é muito feliz um evento como esse, e aqui eu gostaria de deixar o meu abraço e desejar a vocês, em rápidas palavras, um bom evento, e eu tenho certeza, Dante, que esse evento vai ser só o primeiro de vários outros que vocês vão trazer os resultados obtidos dentro da Câmara Ambiental, no seu relacionamento. Muito obrigado, tenha um bom dia, um bom evento. Bom, começando o evento, eu passo a palavra à Maria Lourdes, que vai nos explicar um pouco sobre as câmaras ambientais e a gestão ambiental participativa. Gostaria de dar o meu bom dia a todos, ao senhor Waldir, ao senhor Dante, ao senhor Carlos Roberto, aqui da mesa, cumprimentar também Eduardo Masolenes, o secretário-executivo da Câmara Ambiental do Saneamento, e todos os membros da Câmara, além de todos os senhores do auditório. As câmaras ambientais, e aqui está uma prova, um testemunho, com a realização deste evento, da importância deste fórum de interação entre o poder público e os setores produtivos e de infraestrutura. A CITESB e a política ambiental pública têm se beneficiado muito do trabalho desenvolvido nas câmaras. As câmaras ambientais têm contribuído para a elaboração de políticas públicas na área ambiental, com muita consistência. esta câmara especial apresentando muitos produtos, bem como várias outras. Hoje nós temos 16 câmaras ambientais instaladas, e elas foram criadas ou instituídas em 1995, quando a CITESB, então, se apercebeu da necessidade dessa interação com os setores e buscando evoluir nas suas políticas relacionadas a cada setor. Desde 1995, várias câmaras foram criadas, algumas floresceram e que existem até hoje, algumas outras precisam ainda ser retomadas. Mas o fato é que hoje, na atual administração, as câmaras ambientais ocupam uma posição estratégica. Elas são admitidas logo nos primeiros dias da atual gestão, e nas palavras do doutor Ocano, como instrumentos da gestão da própria companhia, das próprias políticas atuais. Então, essas câmaras, elas têm sido bastante valorizadas, e na atual gestão, inclusive, houve uma atualização do seu regimento. A principal modificação feita nessa atualização do regimento foi a introdução da consulta pública. Muitos produtos são elaborados pelas câmaras, muitos deles consagrados, muitas resoluções, procedimentos, enfim, muitos documentos, noteadores do trabalho, dos setores produtivos. E, hoje, esses produtos serão colocados à apreciação, antes de serem aprovados totalmente, no sentido de ampliar a participação. Esses fóruns são fóruns participativos, onde pretende-se cada vez mais reforçar a representatividade dos setores. E, por isso, a consulta pública tem sido um instrumento para que possa, então, esse trabalho ser modernizado. Uma outra modificação é relacionada à criação dos grupos de trabalho. Essas câmaras têm funcionado com grupos de trabalho de técnicos competentes do setor produtivo e da CETERB e do setor ambiental. e, muitas vezes, acabam não tendo o total apoio ou o apoio necessário das instituições do meio ambiente. Então, houve uma modernização no sentido da elaboração e da criação desses grupos de trabalho, no sentido de que a CETERB e o sistema ambiental possam se preparar melhor para atender as demandas das câmaras. Muitas vezes, produtos importantes ficam muito tempo ainda para serem definidos, organizados e, justamente, por falta de técnicos, por falta de pernas, vamos dizer assim, do setor ambiental. Se racionalizarmos melhor a criação dos grupos de trabalho e dermos prioridade aos assuntos mais relevantes, daremos mais agilidade ao trabalho das câmaras. A CETERB, então, com a modernização do regimento, vem procurando se aparelhar para atender melhor esse trabalho tão importante das câmaras ambientais. O regimento, ele está no site, ele, além dessas modificações, que são as mais importantes, ele também busca observar o cumprimento dos mandatos de secretário executivo e de presidente. Como eu disse agora há pouco, a representatividade do setor, já que se trata de fóruns públicos constituídos no âmbito da CETERB, que como empresa pública deve ter como base essa representatividade. Então, as eleições para presidente de muitas câmaras no atual momento estão em curso, muitas câmaras renovarão os seus presidentes e houve também uma renovação em alguns casos dos secretários executivos. Outra modificação foi também a criação da figura do suplente do secretário executivo, para que dessa forma também haja um melhor aparelhamento da CETERB para responder essas demandas. com essas modificações do regimento e com essas alterações das pessoas que estão ocupando, espera-se, então, que haja maior participação, maior representatividade. gostaria aqui de parabenizar a Câmara por esse grande e importante evento e nos colocar à disposição através da divisão das câmaras ambientais, da Câmara de Saneamento, para que possamos cada vez mais funcionar os trabalhos dessas câmaras. Muito obrigada. Rondamos, por encerrar a sessão da abertura, pedi a todos que realmente participassem e apresentassem as ideias e sugestões e as câmaras ambientais da CETERB estão abertas à disposição de todas as associações e de todo o setor. Muito obrigado. Obrigado. Eu convido para compor a próxima mesa que é sobre produção mais limpa e sustentabilidade ambiental e a importância dos novos paradigmas para as políticas de saneamento. Eu convido a doutora Tânia Gazi que vai ser a relatora dessa mesa e ela vai convidar os palestrantes a apresentar os palestrantes e depois compor a mesa com os dois palestrantes aqui para ver os debates o diálogo aqui com a plena. Então, convido a doutora Tânia Gazi para dar início à nossa próxima mesa. Bom dia a todos. Obrigada, mais ou menos. Vamos, então, dar início aos trabalhos do nosso primeiro seminário de produção mais limpa em saneamento. Vamos iniciar, então, o primeiro painel previsto que é de produção mais limpa e sustentabilidade ambiental. A importância dos novos paradigmas para as políticas de saneamento. Eu gostaria, então, de convidar o nosso primeiro palestrante. Como o Mazelene já comentou, nós teremos duas palestras nesse painel. Em seguida, nós iremos compor a mesa e abrir para perguntas. Então, por favor, já comecem a anotar as perguntas que vocês desejaram fazer. Bom, para a primeira apresentação sobre esse tema, eu gostaria de convidar o José Wagner Faria Pacheco. Ele é graduado em Engenharia Química pela Escola Politécnica da USP, especialização em administração industrial pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, mestrado em tecnologia pelo Centro Paula Sousa, na linha de gestão e desenvolvimento de tecnologias ambientais. Desenvolveu experiência profissional com a atuação principal na indústria farmacêutica, produção de antibióticos, na indústria química alimentícia, pesquisa e desenvolvimento de processos de produção de gelatina alimentícia farmacêutica. E atualmente, ele é o gerente do setor de produção e consumo sustentável da CETER. Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos vocês. Obrigado, Tânia. Quero, logicamente, agradecer inicialmente a todos os nossos organizadores aqui do evento, a APMAC, a Câmara Ambiental, a professora do Eduardo, enfim, a todos que estão ajudando aqui a realização do evento. Bom, para mim, coube fazer essa introdução que é mais uma contextualização, então, na verdade, o plano de fundo, que vai constituir o plano de fundo para as conversas aqui do nosso seminário, que basicamente vão se referir ao conceito da produção mais limpa e como ela poderia ser contextualizada na atividade de saneamento. Então, vamos lá. Aqui tem um sumáriozinho dos tópicos básicos que a gente vai conversar. vamos falar um pouquinho de como surgiu o conceito da produção mais limpa no contexto da evolução da gestão ambiental, o conceito em si e a importância para o setor de saneamento. Bom, falando da produção mais limpa, especificamente aqui na, mais linda, da CETESB, nós temos lá o nosso setor de produção e consumo sustentável, não só a CETESB, mas até para o estado de São Paulo, lá cabe aqui fazer uma referência, um reconhecimento a todo o trabalho feito aqui pela Tânia Gazi, junto com vários outros colegas aí da casa, que na verdade levaram esse conceito, vindo desde a prevenção à poluição, conceito que foi, que nasceu nos Estados Unidos, implantado pela EPA, e depois a Tânia com alguns colegas fizeram um grande trabalho aí de trazer esse conceito para casa, introduzir esse conceito na CETESB, gerar, inclusive, a institucionalização com a criação de um setor dedicado, enfim, todo um trabalho aí de, de consolidação, de início e consolidação desse conceito na CETESB e, lógico, na divulgação aí para o estado e também, por que não dizer, para o Brasil. Então, cabe aí um reconhecimento a esse trabalho. Bom, então, indo lá para o primeiro tópico, a gente sabe que, desde o início aí das relações entre o homem e o ambiente, o homem sempre retirou do meio os seus, os bens e os materiais necessários para o seu sustento e devolveu para a natureza aquilo que, pode-se dizer, que seriam, então, os restos das suas atividades. Isso é uma coisa que é normal que venha acontecendo desde o início da história. Particularmente, quando essa curva, essa relação entre o homem e a humanidade sofreu uma grande inflexão, um momento crítico foi a Revolução Industrial, onde as coisas começaram a acontecer de forma, de um aumento de forma exponencial, tanto a população quanto os meios de produção cresceram de forma vertiginosa. Antes dessa Revolução, a gente tinha uma população menor, logicamente, núcleos menores, espalhados, os resíduos que eram gerados por essas populações eram mais naturais e os aspectos eram menores, menos perceptíveis, os seus impactos eram menos aparentes. depois, com o advento da Revolução, o crescimento exponencial dessas grandezas, população, produção, tecnologia, embora nos trazendo, claro, reconhecendo todos os aspectos positivos que isso nos traz, porém, logicamente, os efeitos, também, vamos dizer assim, indesejados foram ocorrendo. Asperas ambientais concentradas, cada vez maiores, resíduos menos naturais, mais perceptíveis, industrialização e urbanização caóticas em vários centros, em vários locais, e as mudanças ambientais que foram decorrendo. Desta, desse fato. Aí é só uma foto ilustrativa, vocês veem, isso aí é do ano de 1850, embora, antes, você tivesse também outros tipos de impacto, principalmente o uso de madeira, por vários grupos populacionais para atendimento às suas necessidades e causando também seus impactos. Quando veio a industrialização, num primeiro momento, o aumento da escala foi começando a gerar já uma série de impactos locais. E, na época, não se deu, claro, muita atenção para isso, mas se diluía e se dispersava os poluídeos. e essa relação da humanidade veio vindo, veio caminhando, e uma alegoria que a gente pode fazer aqui um pouquinho é assim, olha, a humanidade, ao longo da história, de certa forma, ela foi se afastando um pouco do planeta, como se ela se alienasse do planeta. Ela foi enxergando o planeta, no modelo que a gente foi desenvolvendo, no nosso modelo econômico, ela foi se desenvolvendo no sentido de usar o planeta, o planeta como foco utilitário. Eu uso para satisfazer as nossas, a gente usa para satisfazer as necessidades. E, fomos aí explorando os recursos, com um mero foco utilitário, e devolvendo para o planeta o que? Matéria e energia concentradas, cada vez mais. E, também, a qualidade do que a gente devolve foi adquirindo uma complexidade cada vez maior. Antes, tínhamos resíduos mais naturais, agora a gente tem o que a gente pode chamar de ETs também, que, ou seja, a própria Terra, o próprio planeta não consegue assimilar uma série de coisas que a gente lança, que a gente devolve para ele. E aí, alguns efeitos indesejados, vocês também já devem conhecer bastante isso, embora eles venham acontecendo de forma contínua, alguns eventos, alguns esportes, chamam a nossa atenção, que são os acidentes ambientais, que, às vezes, ocorrem. em Minamata, em Agrafoos, mais somando aqueles Bopal, Cerveza, enfim, vários acidentes que ocorreram ao longo da história e foram dando alertas para a gente com relação a esta forma de se relacionar com o planeta. Desigualdades sociais, superuso dos recursos naturais, degradação acelerada do ambiente, enfim, alguns efeitos que não são tão desejados. E aí, isso culmina com o que a gente depois foi começando a cunhar com o conceito que foi surgindo de sustentabilidade, um quadro de insustentabilidade. Ou seja, se a gente continuar com esse modelo, da forma como a gente vem agindo, embora já estejamos começando a nos alertar para isso, mas se a gente continuar, não vai ter muito futuro, do planeta, eventualmente para a nossa própria raça. Nós vamos encontrar condições cada vez mais complexas, difíceis de viver no planeta. Bom, percebendo tudo isso, a humanidade foi começando a questionar, foi começando a questionar o modelo. Então, um marco que a gente pode destacar é essa obra da Raquel Carlson, que é o Siling Spring, que começou a atentar para o efeito dos pesticidas, particularmente do DDT. Aí também foram ocorrendo, devido aos acidentes, enfim, uma série de eventos, foram ocorrendo protestos voltados à saúde e à qualidade ambiental em todo o mundo. E, como resposta também, a criação das legislações. Começaram a aparecer e a se aperfeiçoar em as legislações voltadas ao meio ambiente e à criação dos primeiros órgãos dedicados a cuidar do meio ambiente. Aí vocês têm aqueles eventos que a gente já sabe, que ocorreram em escala mundial, que foram eventos de destaque. O encontro de Roma, vários setores se encontraram e começaram a discutir o modelo, gerando relatório dos limites do crescimento. Seja que crescer, crescer, crescer é uma coisa que a gente deve sempre fazer, não haveriam limites para o crescimento. Conferência da ONU, também dando destaque para a primeira conferência no Instituto de Declaração sobre o Ambiente Humano, em 72, a Comissão Brunetan, e aí um marco também no aparecimento do conceito de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. e as conferências que vieram já consagrando esse conceito, a primeira em Rio 92 e agora a sequência de 10 em 10. Rio mais 10, 2002, estamos aí à porta da Rio mais 20. Bom, lá na conferência de 92, de onde sai um documento muito importante para nortear, para a gente consagrar o conceito e a partir daí fazer todo um questionamento, um plano na direção da sustentabilidade, é a Agenda 21. E ela coloca que a principal causa da deterioração continuada do ambiente são os padrões insustentáveis de consumo e produção. e para tratar disso se contrapõe então o conceito de produção e consumo sustentáveis, que é uma das ferramentas importantes. Como é que atua isso? Qual é o propósito? Qual é a forma para a gente contrapor na coisa? É minimizar a utilização de recursos e materiais tóxicos, bem como as emissões de resíduos e poluentes ao longo do ciclo de vida do serviço ou produto. então racionalizar o uso dos recursos e também deixar de comprometê-los desde o início e não só após a geração dos resíduos. Focando especificamente na atividade de produção como parte da reação naquela evolução da gestão ambiental nas décadas de 70 e 70 quando a sociedade começou a exigir mais ações aí, então vieram as tecnologias de controle. Ou seja, você tem um processo produtivo, você gera influências, gera resíduos, enfim, você vai lá e depois da geração você foca os rejeitos e vê o que você pode fazer com eles, de que forma você pode dispô-los, enfim, o que se chama de controle de tubo. Porém, algumas limitações vão acontecer, vão aparecendo ao longo do tempo. Esse modelo, embora, claro, tenha a sua utilidade e resolva, às vezes, venha resolvendo ao longo do tempo alguns problemas, ele tem as suas limitações, ele exigir basicamente investimento, gastos operacionais por parte de quem faz. Porque você vai ter que instalar equipamentos, sistemas, equipamentos, monitorar, e depois vai ter que gerir o eventual resíduo para disposição final. Isso, lógico, demanda investimento, custo, tudo. Você translada poluentes de uma fonte para outra, de um meio para outro. Você tem uma poluição atmosférica, você lava os gases, você vai gerar um efluente líquido com seus poluentes. Você vai ter que dar um jeito depois nesse efluente líquido. Na mesma forma, o efluente líquido eventualmente você trata, vai gerar um lodo. Esses poluentes vão estar lá e você vai ter que dar um jeito nesse lodo. Vai ter que achar um jeito de expor. Então, você às vezes não mexe muito na quantidade, mas você transfere as mesmas quantidades de poluentes de um meio para o outro. não considera consumo de recursos nesse modelo. Não está preocupado se eu estou consumindo mais produto, menos produto, mais recursos, mais energia, mais água. Não. Eu estou preocupado lá no final. Eu pego o meu resíduo e quero me preocupar o que fazer com ele. E aí, um aspecto muito importante que eu acho que vai aí talvez fundamentar a justificativa das ações da gente. Esse modelo não é suficiente para garantir a qualidade do meio ambiente. Olha, isso é só um aspecto. Por exemplo, o que é isso aqui? Isso aqui é saturação de meio. Embora a gente tenha, por exemplo, uma fonte ali. Eles estão vendo uma fonte, está lançando seus efluentes, por exemplo, num rio, de acordo com seus padrões de emissão. Porque a legislação exige dela. Ao longo do tempo, o que acontece? Outras fontes vão se instalando, lançando também os mesmos efluentes, outros similares, todos eles de acordo com a legislação ambiental, atendendo estritamente aos padrões de lançamento. Isoladamente, tudo bem, mas e o meio? O que está acontecendo com o meio? Com o corpo da água? Está sendo saturado. A qualidade daquele corpo, embora estejamos controlando a poluição, de acordo com os padrões de emissão, a qualidade está sendo prejudicada, está sendo comprometida. Então, o modelo em si, embora útil, embora importante, ele não garante a qualidade do meio. Um simples exemplo é esse, a saturação, seja de corpos hídricos ou bacias aéreas, a ponto, de repente, de você inviabilizar a instalação de uma nova fonte. além disso, os problemas vão tornando-se mais complexos, poluentes cada vez mais complicados, poluentes persistentes, outros tipos de poluição, o crescimento da população e os padrões também vão exigindo aumento de consumo. Você começa a querer pegar também na legislação, conforme você vai verificando a necessidade em relação eventualmente até às próprias bacias, às qualidades locais mais críticas, você pode eventualmente ter que ir cada vez mais restringindo o padrão de emissão. E, logicamente, para efeito do modelo de controle, isso agrega, lógico, mais investimento, mais custo. E o que nós estamos vendo também ao longo do tempo é o surgimento e o crescimento do número de áreas contaminadas. Bom, a partir, então, já indo para a década de 90, paralelamente a isso, e também, lógico, com seus interesses nos resultados, lógico, dos seus negócios, foram se desenvolvendo novos modelos de gestão na indústria, nas empresas, particularmente o movimento da qualidade, enfim, que fez com que as empresas começassem a olhar para os seus processos um pouco de uma forma mais crítica, buscando eficiência num primeiro momento, lógico, também olhando para os seus resultados, maximizar os seus resultados. Mas, existe aí a intersecção, uma coisa, porque a eficiência também tem muito a ver com os resultados, os efeitos ambientais de uma operação. então, a busca de melhoria de desempenho na produção, a busca de eficiência, também foi começando a mostrar para a sociedade que os rejeitos eram resultado dessas ineficiências dos processos. E, lógico, o rejeito tem seu impacto. À medida que a pessoa vai, que as empresas vão trabalhando nisso, elas também, paralelamente, vão diminuindo seus impactos no meio. Então, saindo do foco meramente dos resíduos, começou-se a se olhar bastante para o processo, para olhar as causas dos rejeitos. E daí, evoluindo do conceito de prevenção e poluição, se definiu o que seria a produção mais limpa. Estratégia preventiva, isso é importante, o foco preventivo. Processos, produtos e serviços. produção, as pessoas falam daqui de indústria, então falam de serviços também, atividades de serviço, não só da indústria. Embora o conceito tenha sido preferencialmente voltado ou mais situado dentro da indústria, o conceito é estendido a todos os processos que você possa individualizar. E redução, lógico, dos riscos ao homem e ao meio ambiente. Aí vem o conceito básico, a tradução disso, que é você usar racionalmente os recursos, procurar evitar de agregar toxicidade na entrada do seu processo, gerar menos resíduos. Eficiência no processo, reduzindo os aspectos e impactos. Gestão preventiva. Bom, ali em cima vocês estão vendo um processo e o mesmo processo embaixo, uma fábrica utilizando a mesma quantidade de recursos, em cima, quando você tinha essencialmente somente o controle coletivo, você tinha um resultado ali, você tinha investimentos para tratar das suas emissões. Quando você combina com a prática da estratégia de produção mais limpa, colocando o foco na prevenção, normalmente você consegue resultados deste tipo. Você pode reduzir os resíduos, as emissões atmosféricas, eventualmente os lançamentos líquidos, aproveitar melhor os recursos com maior eficiência, a mesma quantidade e gerar um resultado melhor. Então, do ponto de vista de uma gestão ambiental mais favorável, o que a gente vê? A gente vê que é desejável, na verdade, com vantagem ambiental e como resultado, não só para o meio ambiente, mas para a própria operação do negócio, trabalhar nesta ordem de prioridade, seja não gerar, minimizar a geração, procurar oportunidades de reciclagem, tanto dentro quanto fora do processo. Aqui a gente tem, então, conceitualmente, a abrangência da produção mais limpa. E daí, seguindo essa ordem, é o que sobrar. O que sobrar daqui vem para cá. Não deu, vem para cá. De forma que, quando chega aqui para baixo, a gente minimiza o que você tem que tratar e dispor. A ideia é essa, trabalhar racionalmente nas opções de minimização para chegar lá embaixo, você só tem que dispor uma quantidade muito menor, logicamente, que vai te gerar menor custo e, eventualmente, menores problemas. E evitar, logicamente, que se chegue, por exemplo, a geração de áreas contaminadas. Os tipos de ação de produção mais limpa. A hierarquia seria isso, você trabalhar primeiro na redução da fonte, no nível 1, mudança de produto, processo e procedimentos. E depois, nos níveis 2 e 3, reuso e reciclagem dentro da sua operação e, eventualmente, fora. Material e energética. Por exemplo, ações de produção mais limpa. modificação do produto, do projeto do produto. Você já tentar olhar desde o início do seu projeto, no seu produto, o que você pode fazer desde ali do projeto para evitar uma série de problemas que venham depois. Tanto do ponto de vista de processo como no uso e no pós-uso. Facilitar, por exemplo, você pode projetar seu produto de forma a facilitar o quê? O seu retorno à cadeia produtiva, a sua reciclagem, o seu reuso. substituição de matérias-primas por matérias-primas que possam dar mais eficiência para o processo ou menos toxicidade. Modificação de processos e equipamentos. Você tem seus equipamentos, mas será que você pode melhorá-los do ponto de vista de eficiência ou trocar algum equipamento por um outro mais eficiente? as tecnologias em si, ou seja, o conceito de produção, a rota de produção. Será que ao longo do tempo seria possível planejar eventual melhoria nisso? Ou na hora de instalar, logicamente, melhor ainda? Melhores controles de processo, bom housekeeping, não ao desperdício. Reuso reciclagem no próprio site e reuso reciclagem externos, quando não possível no site, verificar possibilidades externas. e produção eventualmente de algum subproduto útil. Com relação à implantação da produção mais limpa, das práticas de produção mais limpa, basicamente, a gente tem duas formas. Ou você faz isso de forma pontual, tendo o conceito, pelo menos uma parte do conceito, você pode ir lá e fazer isso olhando para problemas ambientais específicos, localizados na sua empresa. Quer dizer, para tratar daquela ineficiência ou daquele resíduo específico, eu posso eventualmente pegar a ferramenta, bom, o que é a produção mais limpa me ajuda nisso aqui? Eu vou lá, tento fazer uma ação que pode ser uma ação isolada ou depois se transformar em você multiplicar essas ações na empresa. Ou você pode já pensar, se for possível, de acordo com a estrutura que a empresa tiver, você pode já pensar num programa estruturado, ter mais ela na empresa. Metodologia, por exemplo, do CNTL, do NIDO, NEC, eles têm uma metodologia, isso é acessível, é de domínio público, você pode conseguir isso no site da UNEP ou com o CNTL, que é o nosso Centro Nacional de Tecnologias Limpas, lá no Rio Grande do Sul. Método similar ao de melhoria contínua, por exemplo, é você tratar melhoria contínua em toda a empresa. Agora, seja como for, o que é muito importante na hora de implantar ações de produção mais limpa, é se gerar indicadores. normalmente se parte do que? De um diagnóstico, se faz um diagnóstico e a partir daí você prioriza as ações, identifica os problemas, os aspectos e prioriza as ações. Indicadores sejam gerados, têm que ser gerados antes e acompanhados durante e depois para você quantificar os resultados. Você pode encontrar em vários estágios a produção mais limpa nas empresas, tem empresas que usam isso de forma ainda isolada, o conceito P+, ainda é pouco conhecido. Tem empresas em que alguns setores abraçam esse conceito e procuram a partir dali já começar a aplicar isso de forma sistemática no seu trabalho e, indo mais para frente, o que seria talvez o mais desejável é a produção mais limpa presente nas políticas, diretrizes e planejamento da empresa. Ou seja, a empresa tem isso lá em cima e dirige isso para praticamente toda a sua operação. Esse seria talvez o estágio mais desejado. Agora, gente, só para situar um pouquinho, a experiência da CETESB, do nosso setor, tem sido mais em relação à área da indústria. nós também, na verdade, estamos começando o nosso contato com a área de saneamento através do convite do Mazolenes para participar da Câmara de Saneamento. Então, a gente, lógico, fez uma pequena pesquisa, uma pesquisa básica, que vocês estão vendo aqui são algumas medidas potenciais. Logicamente, vocês como especialistas, os operadores de saneamento, enfim, teriam eventualmente muitas outras experiências que já eventualmente até estejam sendo aplicadas, mas só para a gente ter uma noção do que, como o conceito seria aplicado. As entradas, por exemplo, de ETL, de ETA, vocês têm suas entradas, logicamente, o que entra na estação? Qual seria, entre aspas, a matéria-prima? Então, na estação de esgoto, tem o esgoto em si, lógico, esgoto dos contaminantes. No caso da ETA, água bruta. Então, você tem as saídas do que normalmente sai do seu, do seu processo e eventualmente algumas oportunidades, minimização, divasão e cargas, atuação nas fontes, isso é uma coisa interessante, eu acho que é uma coisa difícil, também um pouco complexa, mas desejável, você melhorar um pouco a qualidade, tentar melhorar a qualidade do que entra e aproveitamento energético de gases. Entra o que? Energia. Em várias operações dessas unidades, você entra com energia. por exemplo, ar comprimido para agitação. Então, tem algumas emissões que você pode fazer rede de ar e minimizar as perdas de ar e, de repente, olhar para sistemas mais eficientes de aeração, ou seja, eu consigo aerar melhor com menos consumo de energia. Insumos, a gente usa insumos nas estações, vários produtos químicos, tudo, eles vão eventualmente, eles vão para o lodo, parte pode ir para o lodo, um pouco também como residuais, mas muitos deles vão para o lodo. O que a gente pode fazer? Minimizar, primeiro, lógico, a racionalidade do uso, quantidade. Depois, a qualidade, ou seja, minimizar e trocar por insumos mais inóculos que produzam menos resíduos, enfim, estudar eventuais recuperações. Inclusive, porque isso aqui afeta depois o gerenciamento do lodo. Pode afetar e pode facilitar ou dificultar. Bom, energia via bombeamento, lógico, dimensionamento e manutenção. Às vezes, são coisas básicas, mas que muitas vezes acabam se perdendo no caminho, seja por ampliações, seja por uma série de motivos. Não se dá a devida atenção. Então, você tem equipamentos não dimensionados para aquela carga que eles têm em que eles têm que operar. De forma mais geral, e até com algumas outras coisinhas, está aí, ETA. Gestão compartilhada dos mananciais. Acho que isso é um grande desafio, acho que é um grande, é uma ação que envolve não só a operação da própria ETA, mas também toda uma articulação. Recuperação de águas e lavagens dos filtros, na ETA, em decantadores. Mesma coisa na ETA, será que não tem como a gente melhorar a gestão da rede? Ou seja, olhar a composição de esgoto, tentar atuar nisso daí, também exige uma ação articulada grande. Treinamento, lógico, fundamental, treinamento das equipes, na racionalidade da operação, gestão de materiais e insumos na planta, redução de volume, eliminação de desperdícios, de toxicidade, ou seja, envolvendo, que possam até envolver substituições de substâncias, plano de eficiência energética, aeração, motores elétricos, adoção de processos, tecnologias e procedimentos mais eficientes. Aqui a gente só tem um exemplozinho aí que eu acabei vendo, que são os sistemas MBR, porque, contra o convencional, pelo menos, o que normalmente se diz desses sistemas, eles promovem uma maior eficiência no tratamento, regularidade, a saída do efluente teria uma qualidade mais constante e possibilita uma maior possibilidade de se utilizar o efluente como água de reuso. Concepção e dimensionamento corretos, aquilo que a gente estava falando, a concepção das estações e o dimensionamento adequado versus as razões e as cargas que você vai tratar. e medidas em investigações para viabilizar reusos e reciclagens que sejam ambientalmente corretas. Bom, a importância que a gente vê um pouco da importância da aplicação da P mais L no ensalhamento, pegando um pouquinho o gancho da política, da lei federal, a lei coloca, tem alguns itens em que se refere um pouquinho, se canja um pouquinho com o conceito da P mais L. articulação com outras políticas, inclusive com as de meio ambiente, a necessidade da articulação das ações da política de saneamento com as outras políticas. Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. Essa integração, acho que, para nós, o setor seria, lógico, uma coisa muito importante. A conversa da lei de saneamento ou das ações de saneamento com essa lei. Logicamente, a universalização dos serviços é uma coisa que é de essencial importância, a eficiência e eficácia dos serviços prestados e a inibição no consumo superfluo e do desperdício de recursos. Essas coisas tangem o conceito da P mais L. Somando isso à situação crítica em algumas bacias de precariedade crescente, tanto em quantidade quanto em qualidade dos recursos hídricos, a gente só pode concluir que a P mais L seria uma ferramenta importante nas unidades de saneamento. Primeiro, internamente, a operação da unidade em si. O que nós podemos fazer ali, na operação, dentro da minha unidade? Isso é fazer bem feito primeiro a lição de casa. Pegar o conceito de P mais L, cabo a rabo. E, lógico, na medida dos recursos, das possibilidades, planejar isso daí e caminhando nas várias ações de produção mais limpa dentro da unidade. Agora, ali, seria importante o que também? Evoluir para a gestão sistêmica. Ou seja, praticamente, na gestão, o palco seria, talvez, a bacia, a gestão de bacia. Participar da gestão na bacia hidrográfica, mas levando, tentando levar esse conceito de gestão P mais L, sistêmica e compartilhada. Fornecedores, cadeia montante, mananciais, geradores, enfim. Aí, vale todo aquele esforço de ação articulada com todos os contribuintes da bacia. Os que precisam dos recursos da bacia e os que geram ou lançam seus resíduos ou suas coisas na bacia. estão sabendo, vocês já devem ter muito visto por aí. Tem várias ferramentas, cada uma com o seu nome. Muitas dessas ferramentas se conversam com si, os conceitos são similares. o que se é desejável, lógico, ao longo do tempo é conhecer, praticar, difundir, capacitar e o uso da produção mais limpa já seria um grande, conceitualmente, já seria um grande passo para nós, tanto para o setor de saneamento como para qualquer setor. então é isso, gente, muito obrigado, obrigado pela atenção e estamos aí à disposição. obrigada, depois, quando abrimos a sessão de perguntas, então haverá uma participação, uma segunda participação do nosso expositor. Eu gostaria, então, agora de convidar o nosso segundo palestrante para esse painel que está tratando da sustentabilidade e a produção mais limpa, a importância dos novos paradigmas para as políticas de saneamento e convidar o professor Pedro Roberto Jacobi, professor, ele é titular da Faculdade de Educação da USP, ele é professor coordenador do PROCAM, que é um programa de pós-graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo, coordenador do Gove Água pela USP, além de ter publicado livros e diversos artigos em revistas nacionais e internacionais. Bom dia a todas e todos, uma grande satisfação estar aqui poder contribuir para este evento. Lamentavelmente, só posso ficar durante a minha apresentação hoje, então, não poderia acompanhar muito das discussões ao longo dos dias, mas, sem dúvida, eu considero a maior relevância, ou seja, sempre ampliar o espaço de difusão dos temas pela sua complexidade e pelos desafios que colocam de implantação, que eu acho que esse é um dos pontos fundamentais. preciso algum apoio aí? Estou tentando. o saldo era? 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 Eu poderia até começar, mas é que realmente é sempre bom dar o gancho da argumentação que a gente constrói. Então, o vídeo é impasse, vou começar. Então, eu fui cuidar pelo Eduardo para compartilhar com vocês algumas ideias aqui. E, obviamente, que falar de novos paradigmas é sempre, não apenas um desafio, mas uma questão que se coloca é, hoje, passar realmente da lógica curativa para a lógica preventiva. O José Wagner mostrou isso com bastante detalhe dentro de uma lógica institucional. E todos os desafios que estão aí implícitos hoje para se pensar de que maneira nós podemos ser menos predatórios, de que maneira que, efetivamente, se coloca para todos os segmentos da sociedade um incremento da corresponsabilização na gestão dos recursos naturais, dos recursos comuns. Bom, eu parto do princípio de que nós vivemos numa sociedade de risco. O fato de viver numa sociedade de risco não é uma argumentação catastrofista, mas é uma constatação da somatória de problemas que têm sido acumulados. Ou seja, nós vimos isso há menos de duas semanas com o que aconteceu no Rio de Janeiro e vimos o que aconteceu em Fukushima no começo do ano. E, lamentavelmente, temos visto uma somatória de situações que mostram que essa equação entre produção e tecnologia nem sempre dá resultados muito positivos para a sociedade. Ou seja, são complexos, eles precisam ser realmente avaliados permanentemente. E, mais do que isso, nós temos que reconhecer que há uma dimensão de complexidade, e a palavra complexidade, não para dizer que é complicado, mas complexidade, para dizer que há interdependência, que há fatores que promovem essas interdependências e, principalmente, algo que também durante muito tempo não se levava muito em consideração, que há muitas incertezas. As incertezas estão aí colocadas, a sociedade planetária está permanentemente buscando respostas, buscando acordos, pactos, nós estamos vendo a COP agora em Durban, e quando a gente lê nos jornais a falta de perspectivas de qualquer tipo de acordo, nos deixa preocupados porque, efetivamente, as incertezas aumentam. Essas incertezas aumentam, o painel IPCC é um reflexo da preocupação que existe dos segmentos científicos e segmentos mais mobilizados na sociedade com esse nível de incerteza, incerteza que, para a sociedade em geral, aparece de uma forma catastrofista. Mas, de fato, aqueles que estão envolvidos cotidianamente sabem que não é necessário se levar para uma dimensão catastrofista, sim, isso faz parte dos filmes de ciência-ficção, mas que, efetivamente, a sociedade pode ter as respostas na medida em que ela incrementa a capacidade de acordos, de pactos, de consensos, de convergências, tudo aquilo que, digamos, de certa forma, se reflete em encontros com essas características. Ou seja, o fato de produzir e multiplicar riscos são reais, ou seja, a energia nuclear na mão de pessoas com visões absolutamente discutíveis de democracia são um problema. Agora, a energia nuclear utilizada com fins pacíficos tem sido mostrado importante em vários elementos, entretanto, mesmo na produção de energia, há enormes dúvidas, enormes questionamentos. Em pós Fukushima, vocês viram as reações, o governo alemão pretende até 2030 eliminar as usinas nucleares, a França, que tem quase 80% da sua produção de energia nuclear, está numa situação mais complexa para resolver isto. Mas, obviamente, face a tudo isto, a sociedade busca respostas que atenuem os riscos. E, obviamente, que muitos desses riscos são produzidos pela ineficácia, pela omissão das autoridades públicas, pela desresponsabilização, mas, de certa forma, nós vivemos numa sociedade que, a partir, lineados dos 50, como decorrência, digamos, do incremento da lógica produtiva, do incremento populacional muito significativo, tem promovido enormes contraditórios, que são as emissões. Nós estamos sempre falando de emissões, de certa forma. E a era do antropoceno, o José Wagner também mostrou, a partir, digamos, da Revolução Industrial, a sociedade emite muito mais na lógica produtiva e na lógica das políticas públicas mal resolvidas. Eu acho que aqui a região metropolitana de São Paulo é um exemplo, o problema com a contaminação das fontes hídricas, que são dados de realidade e isso gera cada vez mais complexidade na captação de recursos, os custos que isso implica e todos os impactos e negociações que são necessários na hora que se busca garantir o acesso adequado à água para toda a população. Então, cabe destacar que tanto o conhecimento como a informação estão mudando. que a lógica do trabalho está mudando. As transformações tecnológicas nos colocam hoje mais possibilidades, oportunidades, mas, ao mesmo tempo, também desafios de controlá-las. Novas formas de organização e gestão também foram mencionadas, ou seja, dentro da lógica produtiva se coloca nova forma de gestão e uma lógica que implica muito mais responsabilidade da organização que a organização faça alguns temas, não apenas para o resultado produtivo, mas o resultado daquilo que a produção pode gerar. Os valores que se modificam, a capacidade de engajar as pessoas numa percepção de novos valores, não colocando esses valores de uma forma tangencial, mas colocando esses valores de uma forma cooperativa, de uma forma agregadora. Eventos como este, que reúnem diferentes segmentos da sociedade, refletem exatamente a construção desses valores. E um tema central, que são as exigências éticas, digamos, de um processo de globalização. Nós observamos que hoje, graças à existência de organizações não governamentais, se traz um questionamento ao despejo inadequado de resíduos de um país para outro, de empresas que fazem de distraídas com o despejo de resíduos tóxicos de outros países que têm menores condições de digerir isso. Então, são valores éticos que são absolutamente fundamentais, de valores éticos que têm que estar chegando cada vez mais consistentemente nas empresas, estimulando essa corresponsabilização. Ou seja, são mudanças em curso, são mudanças em curso, muitas vezes mais lentas do que muitos de nós gostaríamos. Mas mudanças que estão acontecendo de uma forma sistemática, organizada. Sempre há os propulsores, os atores proativos para isso. É fundamental que exista um papel da universidade muito importante, o papel das organizações não governamentais, as lógicas cooperativas, a inserção de pessoas com as visões cada vez mais abrangentes sobre a complexidade na gestão das empresas. Então, isso está sendo observado. Ou seja, a questão ambiental não é tangencial. Hoje, ela é central. Ela não é uma moda. Ela é algo que é parte constitutiva da organicidade de qualquer lógica de produção e de gestão. Isso há 30 anos atrás não era assim. Mas hoje, efetivamente, está colocada dessa maneira. Assim como tem que se cuidar da desigualdade social, tem que se cuidar da gestão do meio ambiente. E não é por acaso que hoje se multiplica o número de cursos de gestão ambiental que nos organismos de financiamento à pesquisa, temática ambiental, tem assumido maior presença. Eu faço parte do programa de co-graduação em ciência ambiental da USP, que existe desde o ano 1990. E nós temos tido uma demanda cada vez maior de alunos interessados em um curso stricto, censo acadêmico, mestrado, doutorado. Mas é uma demanda que está se colocando para pessoas que têm envolvimento em diferentes áreas de atividade e que demonstra exatamente a importância de promover mais interdisciplinaridade para incrementar a qualidade da intersetorialidade. Porque uma das questões fundamentais aqui é a intersetorialidade, esse diálogo entre os diferentes stakeholders, entre as diferentes áreas de conhecimento dos stakeholders. Nenhum tem mais importância do que o outro. Então, hoje, todo o setor da engenharia está muito mais envolvido com a dimensão híbrido social. Basta ouvir o discurso dos representantes dos órgãos nacionais na área de água e de saneamento para perceber isso. E a mesma coisa, a área das ciências humanas, da qual eu faço parte, cada vez mais aberta ao diálogo interdisciplinar com as áreas de conhecimento que não fazem parte necessariamente da nossa formação. Então, o que está em jogo é justamente promover a resposta de todos os setores da sociedade para reduzir o grau de incerteza e integrar a inovação. Quando estamos falando do mecanismo de produção mais livre, estamos falando de inovação. podem ter cinco, dez, quinze anos, mas são ainda temas absolutamente novos e muitas vezes as grandes empresas assumem isso com mais rapidez, mas considerando o número de pequenas e médias empresas que existem no Brasil, este é um tema absolutamente central. Esse novo paradigma de conhecimento é justamente essa palavra, conhecimento como elemento-chave na transformação social. Ou seja, a economia do conhecimento hoje é fundamental. Nós vivemos num país que tem um passivo educacional extremamente preocupante, sério. Então, a economia do conhecimento hoje nos coloca o desafio de superar esses hiatos, todos esses hiatos, estamos numa fase bastante positiva de desenvolvimento de economia, grandes eventos esportivos internacionais e observamos pelas notícias da imprensa que faltam engenheiros, ou seja, há um gap na produção, na formação de quadro com mais qualificação para entender, inclusive, os desafios do conhecimento. E o tema da produção mais limpa é claramente esse exemplo da gestão do conhecimento, desenvolvimento de capacidades, mudança qualitativa na importância da educação. Lamentavelmente, nós observamos que, e eu sou professor da Faculdade de Educação da USP também, nós observamos que muitas pessoas ficam no meio do caminho na sua formação educativa. O ensino médio está apenas agora sendo efetivamente compromissado pela sociedade, efetivamente. E se nós não tivéssemos esse grau de formação das pessoas, realmente nós estaremos em permanente processo de desvantagem. Essa complexidade do processo formativo, não se pode ensinar mais como se ensinava antigamente. Tem que se ensinar de uma forma muito mais interativa, cooperativa, envolvendo as pessoas. Todas as mídias digitais, elas fazem parte do cotidiano das pessoas e a prática educativa tem que levá-las em consideração. E a tecnologia pode ser um fator de equilíbrio e desequilíbrio. Isso também é muito importante ser ressaltado. Quem desenvolve mais tecnologia terá mais controle, mais capacidade, mais poder. Isso a gente está observando. Nós ainda somos uma sociedade que dá muito mais royalty do que recebemos. E isso, obviamente, é reflexo também de toda uma dimensão que está colocada do ponto de vista da formação, da capacitação, da produção de conhecimentos. Do investimento na produção de conhecimentos. E os temas em pauta neste contexto são, de um lado, abordar o tema da governança ambiental, porque abordar a produção mais limpa é abordar a problemática da governança ambiental. O papel dos diferentes agentes sociais e econômicos, de Estado e sociedade civil, a produção mais limpa e as práticas sociais e o conflito de interesse que muitas vezes se colocam. E um outro aspecto que eu considero fundamental, que está muito presente no meu cotidiano acadêmico e formador, que é a difusão de metodologias de aprendizagem social, a capacidade de sensibilizar a sociedade e sensibilizar os diferentes stakeholders, dinâmicas muito mais cooperativas, muito mais engajadas do ponto de vista desse significado da importância do conhecimento. O diálogo com a sustentabilidade, com o conceito de sustentabilidade, que para muitos é bastante genérico, mas que obviamente hoje está internalizado, capitalizado de formas diferentes, com mil e uma acepções, mas dentro da perspectiva que nos interessa observar, é fundamental as iniciativas com interlocutores e participantes sociais relevantes e ativos, através de práticas educativas e de um processo de diálogo informado. Isto aqui é um diálogo informado, é exatamente isso, ou seja, o tempo de apresentar temas, questões, ideias, inovações, práticas, e dialogar sobre seus prós e seus contras, de lidar com seus contraditórios, não ter respostas prontas para estas questões, e fundamentalmente reforçar um sentimento de corresponsabilização e de constituição de valores éticos. Este é um grande desafio. Neste tema do vazamento na Bahia do Rio de Janeiro, de Guanabara, não pareceu que os valores éticos prevaleceram. Houve muito, teve que a sociedade está muito presente para chamar a atenção sobre o escamoteamento de informações, uma série de dúvidas, e no caso do que aconteceu no Golfo do México, foi ainda muito mais preocupante, não efetivamente, com impactos enormes sobre a biodiversidade marinha, sobre a vida das pessoas, sobre a vida econômica das pessoas, inclusive. Se perdeu toda uma atividade associada à pesca nessa região por muitos e muitos anos. Então, o que eu entendo que é importante é que o desenvolvimento sustentável precisa de aprendizagem social. Isto pode parecer algo genérico, algo que seria mais ou menos óbvio, mas muitas vezes a gente está repetindo o óbvio. Muitas vezes a gente tem que multiplicar as ideias, aumentar o número de aderentes, de pessoas que estão vendo isso como temas estratégicos, como as pessoas se tornam mais sensíveis às formas alternativas de conhecer, valorar e aprender delas. E a importância de criar espaço que estimule o diálogo, a reflexão prática entre os atores sociais, o aprendizado e a intervenção conjunto. Eu considero que este é exatamente um dos pontos fundamentais. A importância dos diálogos, a importância das mesas de negociação, a importância das câmaras ambientais. Esses espaços são espaços que, além de mostrar uma sociedade democrática, mostram uma sociedade que se corresponsabiliza. onde abre, dialoga com a CETES, com os diferentes stakeholders do setor produtivo, os diferentes setores da universidade, onde todas as universidades estão presentes nesses diálogos. Porque o que está colocado aí é, fundamentalmente, reduzir a degradação ambiental, aumentar as fontes vírgicas, reduzir os custos de captar água, buscar as formas de estimular processos inovadores. O Zewagner se referiu a diferentes pegadas. Eu mesmo estou envolvido em um trabalho de pegada hídrica. Acho isso absolutamente interessante. Não digo que é a solução de todos os males. Está havendo, inclusive, toda uma discussão sobre isso, vinculada com a pegada hídrica internacional. Eu faço parte também da Alliance for Water Stewardship, que procura também em nível internacional essa discussão da corresponsabilização e das certificações. As certificações são, obviamente, que um incentivo, mas, ao mesmo tempo, a sociedade tem que estar muito atenta para a certificação, o controle social disso. Então, estes avanços, estas inovações, elas refletem exatamente o quê? Formas que a sociedade, formas que as empresas estão vendo de reduzir também, obviamente, seus custos, incrementar a qualidade da sua visibilidade internacional, quando são exportadores de serviços e de bens, porque a sociedade está muito atenta à forma como se produz, à forma como se degrada, à forma como se explora a mão de obra. Ou seja, há uma série de variáveis que podem parecer de, ou menos, importância para os agentes econômicos que ainda não captaram, digamos, as mudanças que estão em curso. Mesmo a temática da bio-magnite associada com a questão da economia verde, com as desigualdades sociais, está mostrando exatamente em que universo estamos nos movimentando. E as questões para reflexão são justamente a necessidade de mudança nos modelos mentais em decorrência da crise da biosfera e percepção de problemas. O desafio é instituições de ensino e capacitação para a sustentabilidade. Quando se fala de instituições de ensino, todo o nível de engajamento, ou seja, formais e não formais. E o sistema de ensino e a dificuldade de acompanhamento das mudanças da sociedade. Hoje, isto também nos coloca um enorme desafio, que é o tipo de conhecimento que se promove e que se dissemina. Obrigado e o tempo de repensar e multiplicar a aprendizagem coletiva. Muito obrigado. Por favor, vamos contar aqui. Obrigada. Gostaria de perguntar se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Eu diria que aqueles que tentam de fazer alguma pergunta se identifiquem, falem seu nome, sua instituição. Bom, enquanto as perguntas não nos chegam, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o José Wagner, para o professor. nós vemos aqui nesse painel dois temas extremamente importantes, dos quais o Brasil tem uma absoluta carência. O saneamento e a educação. E são temas que estão interrelacionados. Eu acho que nós realmente, absolutamente, seremos um país que poderá se dizer desenvolvido quando tivermos avançado muito nessas duas esferas. Bom, em relação à questão da produção mais limpa, que o José Wagner nos fez um resumo, fez um didaticamente, mostrou desde a forma como é que o homem se relacionou com a natureza, como provocou os desequilíbrios, os questionamentos, os grandes problemas, até chegar, então, à discussão sobre o nosso modelo de desenvolvimento de consumo e produção, e surgiu o conceito aí de produção e consumo sustentável. Mostrando aí vários exemplos de que poderia ser feito na área de saneamento. Bom, a gente verificou que nessas últimas décadas, quem avançou muito na questão de nossos paradigmas foi o setor privado. Com a questão da ISO 14000, que foi uma iniciativa empresarial, tirando a EPA dos Estados Unidos, com o conceito de produção mais limpa, que, inclusive, fez uma legislação sobre o assunto, a gente vê que a questão de produção mais limpa também surgiu na UNIDO, foram montados, inicialmente, vários centros de produção mais limpa, antes que o setor governamental estivesse se organizado, se preparado para fazer novos procedimentos hoje. E a pergunta é, bom, como é que a gente agora traz para o setor governamental, esses avanços que foram feitos no setor privado, que realmente foi o que deu as minhas contribuições na última década? Você poderia fazer esse comentário, por favor? Eu acho que, sem dúvida, o nascimento dos conceitos que eram essencialmente puxados pela iniciativa privada, que foram, então, como a gente comentou, foram percebendo nas suas próprias operações as ineficiências e daí o conceito foi sendo desenvolvido no âmbito dessas entidades. Logicamente, o diálogo como fonte primeira de tratar a questão pelos diversos atores é o que deve, e que foi, na verdade, ao longo do tempo, acontecendo, seja de forma, às vezes, um pouco conflituosa entre a própria iniciativa privada e os seus órgãos de governo, mas, embora isso fosse ocorrendo ao longo do tempo, a gente está vendo uma evolução nesse diálogo. O governo, logicamente, para atender a todos os atores da sociedade, ele está atento ao que a própria sociedade sinaliza para ele. Deve estar atento. E isso veio ocorrendo, e vem ocorrendo ao longo do tempo, e eu acredito que a gente está começando agora a melhorar um pouco a qualidade desse diálogo. Como o próprio professor Jacopo falou, o diálogo, a promoção do diálogo, para tentar entender toda essa complexidade que a gente vem enfrentando, é vital. E o governo, ao longo do tempo, os vários governos, eu não tenho também um panorama tão global, mas eu acredito que, como a própria Antônia foi falando, vieram as instituições não governamentais, as instituições plurigovernamentais, por exemplo, as instituições das Nações Unidas, foram observando todo esse movimento que foi ocorrendo na iniciativa privada, e foi contextualizando isso, foi vendo nisso uma grande oportunidade de pegar esse conceito e multiplicar, potencializar isso para a humanidade, o conceito da prevenção. Então, as Organizações Unidas foram primeiro, um dos primeiros que podemos pensar no governo americano, talvez também, mas depois as Organizações Unidas trazendo isso para o seu escopo, e então para a difusão a nível global. Com isso, o que acontece? Chama a atenção cada vez mais dos governos individuais, dos vários entes dos governos dos diversos países, e particularmente aqueles mais afetados ao tratamento. Esse processo é gradual, ele vem acontecendo, os governos cada vez mais estão procurando se movimentar uns mais, outros menos nesta linha, ou seja, de começar a incorporar, a pensar as coisas de uma forma mais integrada e menos isolada. E os órgãos ambientais também, estão procurando captar esses conceitos e procurar introjetar isso dentro da sua visão e da sua linha de ação. E a tendência é essa, a tendência é que a gente vá incorporando esses conceitos também na forma de atuação. Não só da agência ambiental, mas como do governo como um todo. Na medida em que o governo é responsável por políticas de planejamento nas diversas áreas dos seus diversos setores, ele vai começando a entender a necessidade de incorporar esses conceitos nessas políticas. E a gente vem vendo isso ocorrer. Praticamente nas políticas estaduais que estão surgindo agora, na política estadual de resíduos sólidos, na política estadual de mudanças climáticas, nós estamos vendo a inserção da visão preventiva, da visão dos conceitos que estão sendo mais novos na linha da sustentabilidade, nós estamos vendo a inserção desses conceitos nessas políticas. A partir daí, vem toda uma responsabilidade também dos órgãos executivos, para que eles também entendam e procurem criar mecanismos, instrumentos para aplicar isso. E, invariavelmente, esses órgãos vão ter que desenvolver critérios, mecanismos, tudo que possam, instrumentos que possam viabilizar a aplicação disso. a própria CETESB tem, por exemplo, uma missão nisso tudo. Essas políticas que estão aí, elas determinam responsabilidades ao órgão ambiental. E agora, a gente tem que se instrumentalizar, e é o que a gente vem fazendo, estamos começando a nos instrumentalizar para cumprir essas políticas. E, necessariamente, a versão, ou seja, a vertente da gestão ambiental um pouco mais ampla com o aspecto preventivo, isso vai ter que fazer parte desses instrumentos. Então, é mais ou menos assim que eu vejo a chegada do conceito nas linhas de governo. Obrigada, Jardim. E voltamos ao assunto do diálogo, que foi abordado pelo professor Jacob. E já se diz que nós só conseguimos entender o mundo quando olhamos o passado. No entanto, nós temos que vivê-lo dentro para o futuro, ou seja, para o que ainda não existe. Isso nos traz muitas incertezas e o professor Jacobi nos falou muito dessa sociedade de risco, tendo em vista os problemas acumulados, falou sobre a equação entre a produção e a tecnologia e ressaltou muito a necessidade de treinamento, capacitação e diálogo como uma questão fundamental para que a gente possa construir as bases da sustentabilidade. eu queria fazer uma pergunta a ele e, infelizmente, eu não poderia passar a palavra para a batéria. Eu convido depois a fazer perguntas, porque, tendo em vista o adiantado da hora, nós vamos, então, ouvir o professor Jacobi e vamos passar para o próximo painel para não complementar o andamento do seminário. o professor Jacobi. Mas, professora, uma coisa que sempre me parece nas apresentações que a gente vai é que nós sempre estamos olhando os atos da nossa geração. Nós estamos avaliando como é que era, o que aconteceu, o que se passou. Mas, brevemente, nós temos uma nova geração chegando, são os nossos consumidores. O que eles pensam? Será que eles fazem a mesma avaliação que nós fazemos? Será que eles têm as mesmas vontades? Será que eles vão consumir da mesma forma? Como é que eles se posicionam? Como é que a gente faz essa ligação entre a situação hoje e a nova geração? Porque eles são os nossos consumidores e eles já estão aí. Cada ano que eu entro na sala de aula, eu me faço essa pergunta. Ou seja, a gente coloca a questão de como, considerando que eu dou aula desde 1977, eu vejo que os alunos sofrem o síndrome do Peter Pan, porque eu envelheço mais de tempo de 18 e 19 anos. Isso, obviamente, também significa que a forma de se comunicar se modifica. ou nos coloca o desafio de modificar. Aqueles que não conseguem fazê-lo, muitas vezes se sentem extremamente frustrados. Ou seja, a própria vida profissional se torna quase que um peso. são perguntas que a gente, sem cair na simplificação, nos colocamos no sentido de trazer à tona para essa geração esses contraditórios. Ou seja, somos todos estimulados constantemente a consumir cada vez mais. isso está colocado no dia a dia, no meio de comunicação, isso é algo absolutamente concreto na nossa vida. Poucos são os que resistem. E isto, obviamente, nos coloca uma questão de que maneira, na medida em que a lógica produtiva não pode paralisar, paralisar, a lógica produtiva tenderá, ao longo do tempo, a sofrer cada vez mais certos tipos de substituições. Ou seja, nós vivemos na cidade de São Paulo, consideramos o trânsito um absurdo, entretanto, se a gente olha os jornais de sábado e domingo, o que mais nos vendem são automóveis. Ou seja, nem o que não vende automóvel ocupado, nem nós que compramos são ocupados. Mas algo deverá se modificar ao longo dos próximos 50 anos de termos dessa lógica produtiva. Todas as cidades estão começando a viver grau de estrangulamento na mobilidade urbana impressionante. Algumas cidades avançaram muito mais nisso com investimentos fortes em transporte público, em transporte coletivo, que reduz essa problemática e facilita o acesso. Não é o caso ainda de São Paulo. Tem um passivo no transporte coletivo enorme. a gente abre o jornal e, bom, estarão sendo feitas tais detalhinhas de metrô, tais conexões, tais, tais, aquilo, mas ainda num prazo de 10, 15 anos que se verá isso concretizado como uma rede absolutamente humana, como uma rede absolutamente sinérgica, orgânica, que faça este shift, esta mudança, este deslocamento. Então, as respostas não passam pela tecnologia, as respostas passam pela conversa, a resposta passa pela capacidade de sensibilizar a pessoa, a forma de conhecimento que se transmite e, principalmente, de diálogos intrageracionais, ou seja, a importância desses diálogos intrageracionais se tornarem cada vez mais frequentes, o que muitas vezes nós observamos é a incapacidade de diálogos intrageracionais, onde, hoje, digamos, essas múltiplas manifestações que estão acontecendo em todas as partes do planeta, muitas promovidas por jovens, estão mostrando uma coisa muito séria, uma ilignação muito séria dos jovens com a herança que está sendo deixada de um mundo com poucos empregos, um mundo onde os jovens se formam para depois não ter trabalho, uma série de contraditórios que estão colocados para quais não há respostas claras, ou seja, obviamente que a ação do Estado é fundamental para estimular, para promover e para direcionar políticas públicas, isto é fundamental, e é também fundamental esse diálogo entre Estado e o setor, e os setores econômicos para promover isso. então, nesse sentido, uma das questões muito importantes na política pública é o incremento do controle social, a presença do controle social e da legislação e do saneamento faz isso um tema absolutamente importante. Eu queria até complementar uma questão que foi colocada ao Júlio Vargas, que o licenciamento setorial, inclusive, dos avanços nos diferentes instrumentos, nas diferentes mudanças na legislação. Então, o que a gente observa é que na medida em que haja uma presença comprometida e corresponsável do setor privado no Conama e vice-versa do setor público no interesse mais abrangente que é da inovação e da redução dos riscos e da degradação ambiental, nós também teremos através disso e das câmaras de educação ambiental e da multiplicação e da disseminação de informações e de diálogos informados uma possibilidade de sensibilidade e trazer para essa nova geração uma percepção da sua corresponsabilidade. Por enquanto, isto é muito restrito e como essa desconfiança que os jovens têm hoje da política com essa desconfiança que os jovens têm hoje pelo status quo, obviamente, a tarefa se multiplica cada vez mais. Obrigada. Bom, eu gostaria então de encerrar esse painel e agradecer a participação do Zé Wagner e do Pacheco e do professor Pedro Jacobi. Gostaria de pedir mais uma salva de palmas. ao nosso nosso palco. Enquanto desfazemos a mesa, acho que eu já poderia passar a palavra para o próximo relator. Por favor, Reinaldo da Aves, que será o relator do próximo painel. Muito obrigada. bom dia a todos. em nome da Aves, eu queria convidar da organização do evento o nosso colega, o engenheiro Valdir Fogosa, que é um dos batalhadores da área de saneamento. Valdir é engenheiro, pós-graduado em administração de empresas pela Fundação de Turvales, trabalha no setor de saneamento desde 1977 e foi sócio-fundador da empresa CFR Atacomigal, atualmente diretor da Central Project, empresa que trabalha em projetos e desenvolvimento de equipamentos para tratamento de fomentos e poluição atmosférica. Atualmente, também, como presidente do Sindesan, Sindicato Nacional das Indústrias de Equipamentos para Saneamento, representa a BIMAR aqui no setor de saneamento. Então, bom dia, por favor. Bom dia novamente a todos. Obrigado a CETES e a ARBIS nos convidou a participar desse seminário com os nossos colegas aqui presentes. Bom, eu estudei minha apresentação em temas que mantivessem, que mostrassem assim como importante aplicarmos os princípios da tecnologia para ir mais é. Vou falar um pouco sobre a BIMAR da CINESAN. Os desafios futuros e a tecnologia. Desafios assim que nós vamos sofrer nos próximos 30 anos. Tentei mostrar quais serão as dificuldades nos próximos 30 anos para nós aqui como sociedade. O futuro para a tecnologia de tratamento de água e fluentes que já está disponível. E reuso. Eu penso que o reuso pode ser uma atividade para ajudar a gente em termos um desenvolvimento sustentável. Também vou falar um pouco sobre a tecnologia de lua de lixo que nós temos disponíveis para ajudar. Muitos pensam que não é mais lua de lixo e sem energia você pode recuperar do lua de lixo. Mudanças de atitudes. O que é preciso fazer do nosso ponto de vista para usarmos o desenvolvimento tecnológico que hoje temos para o ambiente sustentável. Aqui é a BIMAC um pouco da BIMAC nosso presidente é o Luiz Alto. Nós temos temas interessantes para tratar também além do saneamento como a desindustrialização do próprio setor que estamos sofrendo a concorrência desleal que sofremos dos chineses agora dos europeus em função da nação. E eu sou o presidente do Cinesan. O Cinesan é uma das câmaras da BIMAC. Nós temos 27 câmaras aqui na BIMAC que representam diversos setores e o Cinesan é a câmara do setor do saneamento. Bom, basicamente, o que nós temos aqui na BIMAC que as empresas as empresas que representam ou que fazem parte do Cinesan trabalham em toda a linha ou a gama ou a variação de gama que temos aí no setor. Equipamentos de sistemas destinados a tratamento de água e fluentes, de uso de fluentes, controle de poluição atmosférica, tratamento de exposição de resíduos sólidos, desobstrução de tubulações, distribuição, adução e coleta, medição e controle de resíduos sólidos. Os associados do Cinesan estão presentes com o financiamento de equipamentos, materiais para toda essa cadeia, cadeia de água, de esgoto, resíduos sólidos, água composta de captação e tratamento, bombeamento, processos físico-químicos, recuperação, mas nós entendemos que para a correta aplicação da tecnologia é importante conhecermos as diferenças potenciais que existem de cada produto, de cada equipamento, para se comparar essas eficiências e o desempenho de cada um. Nossas associadas têm um compromisso com o meio ambiente e são lançados produtos e sistemas que permitem a sustentabilidade e nós sempre buscamos otimização de custos, buscamos a auto-eficiência e temos uma busca constante da qualidade da água independente da água bruta. Próximos slides, eu tentei mostrar um pouco a dificuldade que vamos enfrentar nos próximos 30 anos. O aumento da população, o acréscimo das necessidades de insumos, isso vai gerar uma insuficiência de água, a deterioração da qualidade da água, isso vai fazer com que os mananciais e os rios fiquem cada vez mais poluídos, o aumento da poluição industrial, isso vai gerar aumento nos custos de tratamento, aumento da necessidade de energia, falam-se que até 2030 nós vamos precisar de 30% a mais de energia e o aumento da necessidade de água, falam-se assim em teorias que aqui no Brasil até 2030 nós vamos precisar de mais 40% do que temos hoje disponibilidade de água. Nós acho que deixamos, estamos deixando de ser daquela sociedade que vamos crescer por crescer. Eu lembro que lá em 1960, nos anos de 1960, era até bonito poluir, porque poluir significava fazer um crescimento industrial. Agora nós temos que pensar como queremos crescer e temos que ter o reconhecimento de que existem tecnologias que poderá ser a chave para a solução dos problemas ambientais. Eu fiz um, tentei mostrar aí que muitas vezes o pessoal fala assim, a água é um negócio infindável, a água tem água à vontade. Então eu tentei pôr toda a água do planeta no copo d'água. Nós temos 97% de água salgada, 3% de água potável vinda de rios e desses 3%, 13% estão no Brasil. Mas dos 13% que já estão no Brasil, grande parte já está poluída. Se você pegar aqui em São Paulo, em São Paulo quase não tem rio, não tem mais nada. Então essa é a situação que nós vamos enfrentar. E no futuro, eu vejo assim, que haverá prioridades básicas aos seres humanos. nós vamos ter uma verdadeira competição para o que vamos fazer com a água. Então acho que nós temos que ter prioridade nas produções mananciais, competição entre a agricultura e a necessidade de expansão industrial. É um pouco o que o José falou da CETES, acho que nós vamos deixar de ter indústria instalada porque não temos recursos. E risco das indústrias perderem a parte do acesso ao fornecimento da água. Bom, a indústria nesse cenário, ela já está sendo desafiada a fazer, todos os dias a fazer mais com menos. E elas estão usando os princípios do P mais zero para atender os desafios que se apresentam. Eles têm tentado melhorar a produtividade dos processos, aumentar a confiabilidade, eficiência. Enfim, ela já percebeu que o excesso de água, de insumos, de energia é desperdício e que a tecnologia pode ser vista como um elemento importante no processo produtivo. Nos últimos anos, é um pouco o que ele falou, o end of pipe, nós produzimos água para produzir água. A gente não se preocupava em qual causa, qual efeito, e os processos eram físico-químicos, filtração e cloração. Nós estamos propondo que quando se elabore um projeto, elabore esse projeto com os princípios do P mais zero, que devem ser avaliados também por uma estação de tratamento de água e uma estação de tratamento de esgoto. E quais são esses princípios do P mais zero? Custo de energia, custo de produtos químicos, geração de lodos, perdas, espaço ocupado, maior ou menor, o impacto ambiental, a geração de odores, e a própria desempenho e eficiência. O que eu penso, o que nós pensamos, quais são as alternativas em função do, em função até do próprio mananciais, que vão ficar cada vez mais poluídos, nós teremos como alternativa de tratamento, clarificadores de alta taxa, próprio flotador, membranas de filtração, microfiltração, ultrafiltração, eu não vou entrar aqui, hoje nós temos disponíveis membranas cerâmicas, rolofibres, planas, oxidação avançada, isso já é usado um pouco, oxidação avançada, nós fazemos tratamento de água hoje com o ozônio, por causa da poluição em si, resinas de hidrógeno caíônica e osmose elevérsia. Nós temos muito projeto no mundo, quando eu falo nós é no mundo, não no Brasil, mas com osmose elevérsia, tratando água do mar e fornecendo água potável. E os princípios do P mais M, que eu vejo ser aplicados a essas tecnologias, é o menor espaço, menor geração de resíduos, o reaproveitamento dos resíduos e a menor redução de perda de água. Se você comparar um sistema de ultrafiltração com um sistema convencional de floculação, decantação, você vai ter menos geração de lodo, você vai poder usar os resíduos, o valor que poderá ser dado aos resíduos e menor redução de perda de água porque você não teria muito mais gastos com água de contralavagem. A outra filtração ou a membrana de osmose reversa, ela em princípio dá um elevado grau de performance porque ela dá uma continuidade no fornecimento da água em função da variação da água bruta e ela pode ser utilizada para qualquer fonte, claro que tem que ter um pré-tratamento, mas em princípio pode ser utilizada para qualquer fonte de água de rio, poço, municipal, mar. Um exemplo assim no mundo de plantas feitas com sistemas de algodonose reversos, ou de ultrafiltração por uma de nossas associadas na Austrália, Aldúr, Jordânia, Barcelona, eu quis mostrar assim que isso já é uma tecnologia usada e disponível. falando um pouco de esgoto no defluência e eu estou focando sempre mais a área do saneamento não foquei muito na área industrial nós tínhamos até então até há pouco tempo ainda temos ETs convencionais com filtros biológicos lagoas de estabilização na realidade nós temos 14 milhões de brasileiros sem banheiros de acordo com o Trata Brasil sem acesso a banheiro mas independente disso as estações que existem tem convencional com filtros biológicos convencional com londas ativadas com lagoerado com tratamento anaeróbico seguido de londas ativadas muitas dessas estações tem eficiência em energia foram usados equipamentos que hoje temos equipamentos mais eficientes do ponto de vista energético e poderiam ser melhoradas dentro do critério do princípio do P mais 0 as tecnologias no futuro as tecnologias disponíveis para atender o princípio do P mais 0 daqui para frente ou um pouco mais adiante seriam as ETs utilizando os processos de membranas nanofiltração microfiltração planas ou rolofibres e os princípios do P mais 0 aplicados nessas estações seriam menor área menos lodo e reaproveitamento dos resíduos hoje temos plantas construídas não aqui no Brasil mas no mundo que eu já visitei particularmente que estamos em centros urbanos e são quase verticais temos plantas também que do ponto de vista ambiental tem um campo de futebol assim em cima dela então eles se preocupam muito com esse lado ambiental o lado da estação do impacto que ela vai produzir temos plantas confinadas em galpão vocês olham as plantas nem percebem que uma planta também de influência é um galpão onde dentro do galpão tem a tecnologia de membranas uma planta de tecnologia com membranas quando comparada a um sistema convencional ela além de produzir um efluente de qualidade consistente ela combina substitui a clarificação convencional e a filtração esse é um exemplo de uma planta MBL com membranas ela tem a grande vantagem dela espaço e também a qualidade do efluente e a geração de odor e a geração de lodo falamos um pouco das tecnologias de água de efluente e eu gostaria de falar um pouco do reuso aqui na área de efluentes que eu acho que é uma das soluções para aliviarmos a pressão da falta de água o reuso é tratar os efluentes domésticos e industriais para um nível de qualidade superior visando o uso nobre ao invés de descartá-lo ao meio ambiente o objetivo é fornecer água após submetida a tratamentos adequados não apresentará riscos para o uso prévio o principal resultado do reuso da água está diretamente ligado a produção mais limpa e o reuso permite reciclar águas de chuva lavagens esgotos refluentes industriais reduz o consumo de água disponível reduz o impacto ambiental eu penso assim que a aplicação do reuso é uma tecnologia muito interessante que ele tem que acabar com a exploração insustentável dos recursos hídricos precisamos formular estratégia de gestão regional e nacional atendendo a grande cidade e universidade do nosso país nós precisamos buscar atender mais pessoas com menos se você tem uma ideia do reuso nós acreditamos que o reuso deve aumentar significativamente durante os anos e a porcentagem de fluentes de reusados deve também aumentar significativamente em relação ao mundo o Brasil nem aparece na relação em termos de reuso mas tem alguns países que tem já hoje o percentual de reuso bastante significativo Israel Kuwait existem um nível de reuso muito grande porque não tem água disponível Kuwait Índia mas Índia é um país relativamente próximo conosco já tem uma expectativa de reuso para 2015 em torno de 5% nós não estamos ainda nessa estatística eu acho que nós temos que entrar nessa estatística qual a grande diferença do reuso ele é visto como os influentes industriais municipais o sistema convencional está em cima e aqui embaixo do slide está o reuso na realidade os dois fazem tratamentos mas com visões diferentes o reuso pode ser usado água para recarga de aquífero agricultura uma potabilização indireta uso industrial e para uso industrial para resfriamento torneio resfriamento o reuso caminha dentro dos princípios do P mais zero pois ele pode entregar objetivos assim ambientais a fim de reduzir resíduos o reuso ele pode dar valor aos resíduos como energia sais minerais e nutrientes na realidade esse slide está querendo mostrar assim onde seria mais fácil aplicar o reuso e onde seria a atividade mais difícil de aplicar o reuso atividade mais fácil seria no setor municipal o desafio tecnológico em relação das tecnologias que hoje dispomos é relativamente baixo e o cliente seria o próprio público na sociedade no industrial é relativamente médio e o cliente seria o setor de utilidades da indústria eu ligar as definarias eu pus aí porque aqui no Brasil está acontecendo uma coisa bastante interessante ele tem um desafio tecnológico relativamente alto e o cliente é a própria definaria só que nós temos hoje na área municipal pode ser que eu esteja equivocado mas nós temos três projetos com membranas uma em Campinas um aquapol que está sendo feito aqui em parceria com a Sabes de Afosco e um em Campos do Jordão que está em vias de implantação mas em óleo e gás nós temos quase sete ou oito projetos em execução com a refinaria da Petrobras e que ela está considerando a Petrobras hoje reuso total do seu influente total é mais de dizer mas é uma grande parcela do influente reusar bom exemplos de reuso que eu acho que é um exemplo bastante significativo esse da parceria da Força de Sabes que pega o influente ali do ABC e manda para o polo regate lá o polo de Mauá e eu acho que isso aqui é um projeto que quebra alguns paradigmas porque ele já pensa no aproveitamento da água é o marco ele está em fase de implantação espero que funcione mas o que a gente aprenda um pouco com ele tem um projeto bastante que eu convidaria vocês a visitar que é um centro de pesquisas da Petrobras no Rio de Janeiro o SEMP que também é um projeto exemplar onde eles estão captando águas de chuva drenagens oleosas esgoto sanitário purgas de toro e fazendo os tratamentos necessários com membranas osmoses reversas e reusando essa água outro projeto que não era no reuso na sua totalidade mas que foi feito o que para mim falta é o sentido prático das duas últimas vezes que eu vim a São Paulo eu vim aqui em setembro sentei uma acho que chama uma chica dos panos alguma coisa assim perto dos cafés então a morena pela cinta tem altos e baixos caiu uma chuva imensa a chuva levou todos os sacos de lixo no meio da rua o trânsito estava intenso os lixos foram os sacos foram abertos o lixo todo foi para a água e sei lá para os rios e aí por diante e nesses dias eu fui até a praia e disse que o lixo estava tudo jogado ali na tela da praia caiu uma chuva que falta é é uma coisa simples eu acho que falta é claro que eventualmente a educação ambiental eu muitas vezes me sinto impotente eu até tenho um cargo relativamente interessante aqui com o presidente da Sindesan represento as indústrias que fabricam equipamentos mas eu tenho discutido com o Dante e o próprio Reinaldo trata Brasil que é uma entidade muito séria que mostra tenta mostrar essa dificuldade essa carência que nós temos no setor de saneamento mas eu me sinto impotente eu me sinto impotente assim como o Dante acho que também se sente impotente nós estamos fazendo seminário até para motivar o pessoal a desenvolver pensar um pouco parece meio contraditório nós temos 14 bilhões de brasileiros sem banheiro nós estamos falando de tecnologias mais limpas acho que a gente tem que pensar agora a poluição difusa também é responsabilidade não devia deixar o esgoto ou o lixo nas ruas então falta um pouco de educação ambiental a gente tem tentado a gente tem tentado motivar o secretário do meio ambiente o secretário dos recursos hídricos a promover cursos de educação ambiental até que eu falo com ele o próprio Edson do Tata Brasil o Raul Pinho nós estamos meio juntos com isso quando a gente faz uma estação vamos motivar aquela sociedade que mora próxima aquela estação promovendo prêmio entregando o prêmio de benefício por exemplo para melhor a relação do aluno de quarta série da educação daquela escola que está tendo aquele benefício mas eu acho que eu gosto muito quando a Globo mostra o Viu TT por exemplo e mostra os pontos do Viu TT mostrando onde está poluído ou não mas em princípio a gente tem que mostrar as nossas deficiências as nossas carências para poder mudarmos então eu penso nisso falta um pouco de consciência da consciência da consciência da própria sociedade em nos comprar os próprios arquitetos você falou que ser arquiteto quando planejar um projeto um projeto de prédio pensar na eventual reuso de água de uso de água de lavanderia sei lá eu de uso de água de uma maneira secundária e deixar só o esgoto mesmo e ir para as estações faltam fazer as redes coletoras de uma maneira porque para você você gera água você gera esgoto você tem que fazer a rede de coleta evitar os córregos passando em frente aos hospitais com lixo com petritos e aí você faz o tratamento a coisa não é é relativamente simples no tratamento você tem que fazer a disposição do lodo você pode ficar com energia quer dizer que nós temos todas as tecnologias mas o que falta falta um pouco de consciência dos nossos administradores que também é importante então falta isso infelizmente bom só para eu não gosto de comparar eu acho que cada cada país cada tem sua tem sua história mas eu acho que para mim do meu ponto de vista falta realmente assim um projeto é prático eu acho que falta quando você vê um lixo desse no dia seguinte existe um projeto olha os lixos não vão ser colocados mais na rua no chão só vão distribuir as pessoas vão comprar ou vão ser doadas lixeiras de maneira que vocês vão protegidas aí é uma atitude que você tem no dia seguinte e as águas que escorrem com os rios de chuva que vem com uma poluição surda urbana não tem que haver filtros nesses esgotos assim no dia seguinte mas não é como faz se vê em barcelona por exemplo quando ela foi para a copa do mundo eles fizeram a vila lá de olímpica fizeram com coleta de avaco de lixo avaco coleta de esgoto eles planejaram nós aqui no Brasil acho que nós estamos pensando dar feriado na copa do mundo ou nos próprios os milímetros para evitar não estamos aproveitando para fazer a infraestrutura as obras de infraestrutura como elas deveriam ser feitas com preuso com validade fazer as coletas de esgoto então nós perdemos muitas vezes oportunidades e se perde essas oportunidades por falta de consciência consciência política eu sou Raul Rubinho sou conselheiro do Instituto Trata Brasil e a gente parabenizar pela sua apresentação como você falou a gente vai se repetindo por eventos em cima de eventos e na realidade aproveitando o trabalho falta isso mesmo falta vergonha na cara de quem está administrando falta consciência da população que não dá bola para isso eu dirigi esse instituto já tem 3 anos o instituto foi criado para conscientizar a população e mostrar os problemas da falta de saneamento e a cada pesquisa divulgada pelo instituto recebe críticas e paulada de todo lado então é isso não há consciência infelizmente da sociedade da gravidade desse problema e por parte dos nossos governantes também não porque continuam financiando as obras de empreendimentos e tem uma visão sistêmica daí o programa Minha Casa Minha Vida que é feito núcleos residenciais dissociadas políticas de expansão por exemplo da Sabesco operadora então é falta visão de conjunto sistêmico e de política pública adequada essa é a minha avaliação só uma pergunta só uma pergunta apenas mais última pergunta para não atrasar muito depois o próximo painel eu sou a Patrícia eu sou da Sabesco eu sou química eu trabalho com influências não domésticas só que com recebimento e qualidade eu trabalho no tratamento mas com recebimento a gente tem bastante ligação eu fiquei muito curiosa quando você mencionou sobre incineração de lodo e esses gases o tratamento dos gases como é que fica? porque eles são totalmente eles são hoje já existem tecnologias precipitadores eletrostáticos lavagem de gases sistemas que permitem você não gerar teoxinas puranos metanos toda a linha de gases no passado não se havia mas se você for em Zürich por exemplo você tem uma estação de resíduos no centro da cidade então hoje existem tecnologias são caras não é tecnologias baratas práticas mas existem tecnologias de tratamento que não que o ar não fica poluído não causa dano à população obrigado nós vamos dar por encerrado esse painel convidando o nosso colega livreiro médico São Paulo para conduzir o próximo qual foi o médico? bom dia na verdade boa tarde já meu nome é Beto Sampaio eu estou aqui como representante da ESB sou da Sabesp mas estou aqui como representante da ESB e foi me pedido para além de ser o relator aqui dessa mesa que vai falar sobre estudos pesquisas e capacitação relacionados à questão da produção mais líquida e também vou ter a incumbência de fazer uma palestra sobre isso o relator é mais ou menos eu vou tentar ser mais rápido possível para deixar mais uma palestra então nós estamos já meio adiantados na hora estamos já de 20 minutos na frente então eu vou agilizar eu já vou chamar a primeira palestrante aqui minha amiga conheço há muito tempo eu tenho que ler aqui o vasco o rito da Maria Inês Maria Inês é biomédica graduada pela Escola Paulista de Medicina Unifesp em 1977 mestre em Microbiologia e Imunologia pela mesma universidade em 1986 doutor de ciências pelo IBCD da USP atua na CETESB na área há cerca de 30 anos atualmente é gerente do departamento de análises ambientais coordenador de diferentes projetos ambientais professores de especialização e pós-graduação da USP Unesp e FAPA a Maria Inês todo mundo conhece acho que dispensa a apresentação ela vai falar um pouco sobre esse tema complexo bom dia boa tarde a todos eu gostaria primeiramente de agradecer Mazolenes pelo convite de estar aqui contando um pouquinho para vocês o trabalho que a gente desenvolve na CETESB voltado para essa área mais de pesquisa e de estudo é um tema complexo como o Américo falou é um pouco difícil a gente tentar trazer alguma coisa dentro desse tema mas eu vou tentar abordá-lo com um pouco da experiência que a gente tem dentro da CETESB então quando a gente fala em produção mais limpa eu voltando no saneamento voltando para a minha área de atuação que é uma área mais analítica onde a gente gera dados para tomadores de decisão me vem à mente alguns temas que nessa manhã já foram exaustivamente colocados aqui o plano de segurança da água que está diretamente relacionado com a parte de gestão de bacia reuso de águas residuárias reaproveitamento de lodo de esgoto tecnologias de tratamento então todos esses temas são temas muito importantes quando nós pensamos em saneamento em produção mais limpa e em saneamento e lógico que para que a gente possa avançar dentro desses temas é super importante que a gente tenha pesquisa e desenvolvimento e com certeza dentro de pesquisa e desenvolvimento nós vamos ter que ter estudos pesquisas e capacitação do recurso humano para trabalhar dentro dessa área eu vou trazer a abordagem mais para a área onde a gente tem mais trabalhado dentro da área de saneamento que é a microbiologia sanitária quando a gente fala em microbiologia sanitária ainda hoje nós tomamos decisões baseadas basicamente na determinação de indicadores bacteriológicos então os coliformes totais coliformes terotolerantes que são conhecidos de todos e colhem mais ultimamente em alguns casos enterococos mas hoje a gente já sabe que esses organismos não são a gente não pode estar tomando nossas decisões baseadas simplesmente nesses indicadores todas as nossas resoluções hoje utilizam basicamente esse grupo de micro-organismo então a importância de nós avançarmos dentro dessa área na parte de pesquisa de patógenos é muito importante mas qual o significado desses patógenos? o fato de eu ter patógeno numa água de consumo humano de eu ter um patógeno numa água de reuso de ter patógeno no lodo-desgoto o que significa isso? então os dados simplesmente qualitativos não nos levam não nos auxiliam na tomada de decisão então existe uma importância muito grande de se quantificar inclusive esses patógenos para poder se avaliar qual é o real risco desses micro-organismos nessas diferentes matrizes o que é? então existe dentro desse contexto uma ferramenta que é muito importante hoje e que tem sido pouco utilizada que é a avaliação quantitativa de risco microbiológico que é de suma importância para os tomadores de decisão assim como se utiliza muito a avaliação de risco para químicos para estabelecimento de regulamentações para tomadas de decisões a avaliação de risco microbiológico também ela é muito importante dentro desse contexto um grande problema que nós temos dentro dessa área de pesquisa de patógenos é inclusive equipes capacitadas órgãos laboratórios capacitados para trabalhar dentro dessa área então eu trouxe para vocês aqui uma experiência que nós tivemos dentro de um projeto financiado pela FINEP foi um financiamento transversal que foi realizado de novembro de 2007 a junho de 2010 que foi a constituição de uma rede de laboratórios de referência em microbiologia aplicada ao saneamento ambiental e a ideia foi realmente montar uma rede de laboratórios nessa área para dar suporte não só ao estado mas ao país com relação a capacitação e desenvolvimento de metodologias dentro dessa área então o objetivo da rede foi dotar o país de infraestrutura em microbiologia aplicada ao saneamento ambiental e os objetivos mais específicos foi pesquisar desenvolver e validar métodos analíticos buscando sempre métodos de baixo custo e pequena complexidade desenvolver e disponibilizar metodologias padronizadas para que se possa estar trabalhando dentro dessa área e estabelecer indicadores microbianos mais adequados e confiáveis para se utilizar dentro da área sanitária e ambiental e o que é de grande importância como capacitar os profissionais dentro dessa área foram várias instituições convidadas para participar desse projeto nós tínhamos um grupo que trabalhava mais uma parte de estudos de processos de tratamento de esgoto e o nosso grupo era um grupo voltado mais mesmo para a microbiologia sanitária a gente estava mais preocupado com detecção de patógenos que metodologias a gente está utilizando quais métodos a gente poderia estar trabalhando e como utilizar essa informação em prova do saneamento ambiental então foram escolhidos o laboratório de virologia do ICB da USP o laboratório o laboratório da Faculdade de Saúde Pública e a CTSB dentro da Faculdade de Saúde Pública nós tínhamos dois grupos um grupo que trabalhava mais com a parte de protozoários e a parte de aeromonas e um grupo que trabalhava mais com a parte de salmonella então aqui existe uma série de micro-organismos que nós trabalhamos dentro desse projeto sempre em parceria um grupo trabalhando mais com um tipo de patógeno o outro com o outro e eu vou trazer aqui um pouco dos resultados dos nossos trabalhos tanto para a parte de efluentes líquidos como para louvo de esgoto então dentro de efluentes líquidos nós escolhemos quatro estações de tratamento de esgoto com diferentes processos de tratamento lodo ativado convencional a ETA com tinha filtração e um tratamento dentro de todas as ETEs era a ETE com o melhor tratamento inclusive com filtração por cartucho e desinfecção por cloro a ETE-B que era a ETE de uma comunidade menor mas com reato anaeróbico fluxo ascendente um sistema aeróbico MPR cloreto férrico decantação e também desinfecção a ETE-C que tinha filtração com areia antracito e desinfecção um lodo ativado convencional e a ETE-B que era uma ETE que usava como tratamento lagoa anaeróbica lagoa facultativa maturação e filtro de pedra esse trabalho ele foi desenvolvido durante o ano de 2009 tinha uma frequência bimestral a gente analisava tanto esgoto bruto quanto tratado no final um total de 24 amostras de esgoto bruto e 24 amostras de esgoto tratado rapidamente alguns dos pontos de coleta que nós trabalhamos bom esse gráfico ele traz um resumo dos dados que nós obtivemos dentro desse projeto então aqui em cima a gente tem os dados para indicadores no esgoto bruto vocês veem que de uma forma geral a gente não teve grande variação nesses dados porque os nossos isso aqui são representações de box plot onde você tem aqui nessa faixa os valores que vão de 25% a 75% obtidas dentro do estudo então a gente vê que para esgoto bruto tanto para coliforme termo tolerante é coli enteropopos e clostridium nós tivemos pouca variação das 4 ETEs avaliadas para fagos um pouquinho mais somáticos e para F específico um pouquinho mais quando a gente vai olhar esses dados no esgoto tratado nós vamos ver nós tivemos uma redução significativa que nós tivemos dados em torno para os 3 primeiros indicadores entre 10 a 6 e 10 a 7 mas no tratado esses valores foram em torno de 10 a 3 mas a gente pode observar que houve uma variação muito grande entre as diferentes ETEs uma vez que esse valor de 25 a 75% variou muito quando nós vamos olhar os dados para patógenos que são resultados de patógenos em 100 litros nós observamos que para esgoto bruto a gente identificou uma quantidade significativa de vírus e principalmente de arte o patógeno mais identificado dentro dos influentes brutos foi de arte seguido de enterovírus criptosporídeo nós tivemos uma variação muito grande nas diferentes ETEs e Ascaris um valor bastante pequeno quando a gente olha no esgoto tratado nós vamos observar que Ascaris foi basicamente reduzido nesse esgoto tratado mas entre todos os patógenos a gente continua tendo aqui a geágia num valor relativamente elevado aqui como eu falei para vocês no esgoto tratado a gente teve nesse caso a eficiência de tratamento não foi tão boa a ETE-C que tinha um tratamento era lodotivado com filtro ultracita e desinfecção esses são os dados brutos e esses são os dados tratados então a gente teve uma redução na faixa de 10 a 2 votos só foi uma faixa relativamente baixa o mesmo acontecendo para a ETE-T que é a lagoa e a gente sabe que no caso das lagoas a redução de indicadores não é tão elevada assim na ETE anterior possivelmente a gente pode ter tido algum problema assim ou de operação dentro dessa ETE uma vez que a gente tinha um processo de desinfecção e nós esperávamos ter uns valores menores nesse caso para o esgoto tratado isso daqui para vocês terem um dado uma ideia da turbidez dessas ETE após o tratamento a turbidez foi bastante reduzida em todos os casos exceto na ETE-E onde a gente é um processo por lagoa esses são os dados individuais de vírus por que eu resolvi trazer também esses dados individuais para vocês vocês podem observar aqui pela concentração máxima embora a gente tenha uma média geométrica dos valores de vírus no esgoto tratado que não se diferencia muito de uma ETE para outra mas na hora que a gente vai olhar os valores máximos a gente pode ver que alguns casos a gente teve uma detecção extremamente alta pontual em uma dessas amostras aqui em esgoto tratado esses valores foram bastante reduzidos com uma maior porcentagem de isolamento de enterovírus em esgoto tratado na ETC e aqui os dados para protozoários esse dado é bem interessante porque a gente olha para os dados de diárdia no esgoto bruto eles estão todos na ordem de 10 a terceira lógico variando de 1 até quase 1 vezes 10 a quarta mas justamente a ETC que usa Lagoa foi onde nós obtivemos melhor redução desses protozoários uma vez que como esses protozoários eles são pesados existe uma tendência deles sedimentarem facilmente dentro desse processo de tratamento para as amostras de criptospolídeo os valores normalmente detectados foram baixos mesmo para o esgoto bruto no esgoto tratado no esgoto tratado os nossos valores para cripto foram basicamente negativos em todos eles teve duas ou três amostras só que apresentaram resultados positivos realmente esse protozoário não parece se constituir pelo menos na nossa região uma preocupação muito grande porque os valores que a gente tem detectado são bastante baixos e uma surpresa que nós tivemos dentro desse estudo foram os dados relativos a Ascaris que são muito importantes são padrões que normalmente estão dentro das regulamentações para a utilização de água residuária e mesmo nas amostras de esgoto bruto os nossos dados para Ascaris são bastante baixos com concentrações máximas aqui o valor máximo que nós detectamos foi 3,4 ovos viáveis de Ascaris existe conversando com o pessoal do Instituto Adolfo Lutz eles nos informaram que ultimamente o pessoal tem tido um programa muito grande tanto no tratamento de animais como de humanos que poderia estar reduzindo muito o número desses eunguintos nos nossos esgotos então existe uma campanha para redução de parasitose tanto do ponto de vista humano como animal com relação ao lodo de esgoto nós trabalhamos com seis diferentes ETs também com diferentes processos de tratamento mais variáveis possíveis então digestor com filtro prensa frutador com filtro prensa leite de secagem centrífuga então diferentes processos de tratamento esse estudo também foi realizado durante 2009 as amostras foram coletadas e enviadas para o laboratório o mais rápido possível e aqui a gente tem um resumo desses dados a gente pode observar que o número de unidades formadoras de placa de vírus por grama de sólidos totais de lodo de esgoto variou aqui desde de não detectável há no máximo 12 unidades de partículas virais então isso já é esgoto tratado o que é importante a gente observar embora esses valores possam parecer valores baixos o que é importante a gente observar dentro desse projeto nós temos um estudo sobre essa metodologia qual é a porcentagem de recuperação que esse método nos dá vocês podem observar esses testes são feitos para as diferentes matrizes então vocês podem observar que em algumas ETEs a nossa média de recuperação foi muito baixa ou seja se eu tenho 10% de recuperação esses valores que eu estou obtendo teoricamente o valor real é 10 vezes mais isso que eu estou observando então essa é uma preocupação muito grande que a gente tem com relação a pesquisa de patógenos em amostras ambientais é você dispor de metodologias que consigam te fornecer dados confiáveis para que você possa na frente estar trabalhando isso com avaliação de risco aqui a gente tem a diversidade dos vírus detectados então são diferentes grupos de vírus enterovírus aderovírus vírus da hepatite A e rotavírus muitos deles desconhecidos de vocês e aqui eu trouxe essa transparência que é importante que vocês observarem que em alguns casos nós temos uma uma associação muito grande de diferentes grupos de vírus entéricos dentro de uma mesma amostra então a diversidade de vírus que nós detectamos nessa amostra é muito grande dentro desse projeto nós temos também um grupo foi criado um grupo para estudar a parte de avaliação quantitativa de risco microbiológico nós temos feito alguns estudos eu pincelei dois estudos porque o tempo que a gente tem é muito rápido para mostrar para vocês como que a gente pode estar utilizando essa metodologia para tentar auxiliar tomadores de decisão então um dos estudos que a gente fez que foi inclusive apresentado nesse sétimo simpósio de biosólidos foi sobre avaliação de risco por enterovírus então os dados obtidos nesse trabalho de loto que vocês viram na agricultura nós fizemos dentro da avaliação de risco você tem que desenhar cenários nós utilizamos dois cenários um cenário de ingestão direta e um segundo cenário que seria a ingestão do lodo incorporado no solo e com diferentes taxas considerando diferentes taxas de aplicação e considerando também taxas de ingestão desse lodo e aí de acordo com a literatura a gente tem taxas diferentes mas nós consideramos uma taxa mínima de 50 miligramas e uma taxa máxima de 480 miligramas dia desse lodo aqui são só uma correção então nós trabalhamos nesse caso com os dados de todas as seis ETEs então o valor médio a recuperação média então colocando o fator de correção qual seria a concentração média corrigida e nós trabalhamos também com um dado considerando a incerteza desses valores obtidos trabalhando com percentil 95% que é um valor bastante conservativo nós teríamos aqui então uma quantidade de vírus quase em torno de 550 partículas por grama de resíduo de sólidos total esses são os dados eu não vou entrar na parte de metodologia de avaliação de risco aqui mas esses são os dados que nós obtivemos considerando tanto o risco diário como o risco anual com ingestão de 50 miligramas de 480 miligramas dia para o cenário 1 seria a ingestão direta do lodo então a gente pode ver que aqui os riscos anuais considerando os valores médios já são bastante altos são em torno de 10 a menos 1 10 a menos 2 e 10 a menos 1 e lógico que a hora que a gente considera aquele percentil 95% que é um valor bastante alto esse risco é muito maior no segundo cenário onde o lodo foi incorporado ao solo nós estamos considerando diferentes taxas de aplicação nós podemos observar que com a menor taxa de aplicação considerando o percentil de 95% nós já temos um risco de 10 a menos 3 que é um risco maior do que o que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde a Organização Mundial da Saúde para risco microbiológico ela adota um risco de 10 a menos 4 ou seja um caso de diarreia em 10 mil uma população de 10 mil pessoas esse é o dado da Organização Mundial da Saúde que pode ser um dado muito conservador para a nossa realidade como conclusão desse estudo a gente principalmente considerando esses valores detectados de enterovírus no percentil 95% existe a gente vê que existe sim um risco de exposição ocupacional porque aqui no caso nós estamos preocupados com quem está aplicando o lodo nós não fizemos um estudo de família nada especificamente do aplicador de lodo e que é importante então que se coloque algumas barreiras então uma das considerações com relação a esse estudo é a eficiência de barreiras de proteção como utilização de EPIs técnicas de aplicação treinamento técnico para minimizar esse risco e uma consideração que seria necessário a gente também estar trabalhando com quantificação de outros vírus esse é um outro problema que a gente tem do ponto de vista metodológico que é a quantificação desses vírus meu tempo já está quase acabando já não acabou eu vou passar rapidamente com os dados que nós obtivemos de ETE líquidos nós fizemos uma simulação de avaliação de risco considerando o consumo de vegetais cruz ligados com a água dessa água de reuso aqui considerando só essa via disposição não as outras para esses patógenos diário de áscara e cripto e enterovírus para esses vegetais considerando essas duas populações expostas menor que 10 anos e adultos e menor que 10 anos em área rural e agricultora isso são dados que a gente utilizou para fazer o cálculo então qual a média que nós utilizamos de cada um desses patógenos que foi obtido no estudo a redução por tratamento que foi baseado em dados da literatura quanto que ficaria retido de cada um de água esses alimentos para cálculo do risco e qual a frequência de consumo para esses diferentes produtos considerando também dados da literatura e quanto que cada indivíduo consome desses desses produtos considerando as diferentes faixas e detalhes esse é um problema muito grande que a gente tem para aplicar avaliação de risco aqui no Brasil porque a gente não tem essa informação então a gente utiliza a informação de outros países que com certeza não refletem a nossa realidade e aqui então tudo que foi considerado em termos de barreira são os modelos as curvas de resposta mas ao que interessa vamos ao que interessa então considerando esses dados para consumo de cebola foi o que a gente teve os riscos maiores então riscos acima tudo que está em vermelho são riscos acima de 10 a menos 4 que é o preconizado pela Organização Mundial da Saúde então aqui para cripto para giardia os riscos riscos maiores ficaram na cenoura para enterovírus na cenoura também e para áscaris na cenoura porque com certeza dentro desses produtos é o que a gente acaba ingerindo em quantidade maior lógico que todos esses estudos eles foram desenvolvidos com dados de consumo internacionais não são dados específicos nossos um outro dado importante dessa rede foi a possibilidade de capacitação de um número muito grande de profissionais em áreas de saneamento e saúde então aqui a gente tem uma relação de cursos que esse projeto disponibilizou e a gente conseguiu capacitar profissionais tanto da universidade como de diversas empresas de saneamento em todas essas metodologias a finalidade era capacitar as pessoas para que elas se tornassem aptas a poder desenvolver esses métodos em seus laboratórios aqui a quantidade hoje de documentos que a gente tem disponível na rede 74 procedimentos 36 só da área de saneamento documentos básicos quem coordena essa rede é o professor Renan Schneider do ICB da USP e eu estou como subcoordenadora coordenando esse grupo de saneamento esse é o site aqui vocês tem uma lista rápida de como é o site esse site ele está a gente ainda está incorporando documentos dentro dele mas é um site onde as pessoas podem entrar e acessar todos esses protocolos então por que eu trouxe esse exemplo para vocês porque essa dentro desse campo nosso de estudo de pesquisa é uma das formas que nós temos como nos organizar empresas ambientais empresas de saneamento juntamente com a universidade e institutos de pesquisa para poder melhorar essas informações porque gente se a gente não tiver os dados analíticos para qualquer uma dessas matrizes fica muito difícil a gente avançar dentro dessa área fica muito difícil dentro da câmera de saneamento nós temos tendo grupo de lodo nós também estamos também com subgrupo de redução de patógenos e a gente tem trabalhado junto com a universidade junto com a Sabesp e outras empresas de saneamento no intuito de tentar trazer algumas recomendações para revisão da resolução de lodo de escoto da 375 tanto verificando um grupo específico para ver como nós estamos no mercado em termos de laboratórios que são capazes de fazer análise de patógenos os dados compilando os dados que nós já temos de patógenos dentro do estado de São Paulo com estudos de avaliação de risco então são formas que a gente tem de trabalhar em conjunto e gerar dados que são de importância para que nós possamos andar e evoluir um pouco dentro dessa área eu trouxe aqui um outro site que eu acho muito importante dentro dessa área esse é um site que é coordenado pela Universidade do Estado de Michigan que é um site onde você pode encontrar documentos específicos sobre qualidade de esgoto eles trabalham você pode encontrar dados de patógenos eles disponibilizam também protocolos e a ideia desse site é construir realmente uma rede global com informação de qualidade do ponto de vista microbiológico de esgoto para que possa se utilizar essa informação em diferentes tipos de estudos e eu trago aqui essa minha última transparência quais são os desafios que eu acho que a gente tem ainda dentro dessa área é a capacitação de laboratórios tanto na área ambiental como na área de saneamento para pesquisa de patógenos o uso dessa ferramenta de avaliação de risco no estabelecimento de regulamentações na tomada de decisão a gente precisa começar a usar essa ferramenta e para que a gente possa usar essa ferramenta de forma mais específica a gente precisa de dado quantitativo de patógenos a gente precisa de dado epidemiológico a gente precisa de dados de consumos nossos dados da nossa realidade isso é muito importante por exemplo a Organização Mundial da Saúde usa como risco o valor de 10 a menos 4 se nós vamos olhar no estado de São Paulo a taxa de infecção por doenças diarreicas no estado de São Paulo para adultos é de 1% ou seja 1% se eu conseguir reduzir isso já para 1 para 1.000 que seria 10 a menos 3 eu já estou ganhando do ponto de vista de prevenção da saúde não necessariamente eu preciso usar um risco de 10 a menos 4 eu posso trabalhar com metas para chegar até o ponto que eu quero em termos de melhora de saúde então a gente precisa de muito dado e aí a pesquisa e aí o estudo e aí a capacitação sem isso a gente não vai avançar dentro dessa área e o desenvolvimento tecnológico na área de tratamento a gente sabe que tem muita coisa sendo feita nós tantos países já estão avançados na parte de tratamento seja de esgoto seja de o reuso para aplicação nas mais diversas atividades então isso é muito importante a gente precisa avançar nisso e eu vou pedir permissão para o Américo para fazer uma propaganda em 2013 nós vamos trazer para o Brasil para Florianópolis esse evento que é um evento muito importante dentro da área de saneamento e meio ambiente onde os papas da área da parte de microbiologia associada doenças associadas a todos os problemas de saneamento vão estar então reservem a data reservem esse período porque dificilmente vocês vão ter oportunidade de participar de um evento desse então eu queria agradecer desculpa por eu ter passado o meu horário mas era de uma forma bem simples e rápida uma contribuição que eu trouxe prática do que a gente está fazendo dentro dessa área muito obrigada a palestra eu trabalho eu trabalho mais de 30 anos no saneamento dos quais 27 anos nessa véspera sou quase um meio patrimonial da empresa e dentro da empresa eu trabalhei muito tempo na área operacional mas particularmente minha especialidade é tratamento de esgoto processo de tratamento de esgoto e trabalhei durante muitos anos nessa área nas grandes situações de tratamento da região metropolitana de São Paulo e depois de 15 anos na verdade agora estou centro da área de pesquisa de desenvolvimento tecnológico e inovação e atualmente eu sou superintendente de pesquisa de desenvolvimento tecnológico e inovação nessa véspera e também acompanho também a coordenação da câmara temática de tratamento de esgoto da associação brasileira de gêneros sanitários e também sou editor ator e sou editor sobre a educação eu também vou fazer uma dissertação sobre esse tema sobre a capacitação de pesquisa de desenvolvimento tecnológico e inovação na área de saneamento relacionada a questão da produção mais linda e que é um pouquinho difícil aqui já foi falado muito agora para aqueles outros não falaram muito não é que é tudo isso em questões específicas trabalhos específicos estudos específicos toda a área que eu sei que eu sei que eu sei que a produção mais linda é uma área de cinema metade eu não acho que eu vou usar minha palestra eu vou mudar eu vou mudar eu vou mudar eu vou mudar minha apresentação um pouco eu vou tentar entrar em alguns aspectos conceituais que é uma área que parece que eu sei que é uma lista mais específica em relação interrupção interrupcionais primeiro eu gostei só de apresentar eu estou fazendo eu vou fazer uma apresentação pela AESB isso é muito importante a câmara a CESB liga corretamente a apresentação sempre tem que ser através das associações é muito importante porque nós temos que fazer tudo o seu clube não especificamente os empregos eu praticamente uso a mesma regra eu não faço as minhas referências de regração da CESB porque o importante é discutir tema da categoria e aí eu sempre falo visível a marx e o exame para falar sobre o setor e não especificamente para a gente cada companhia eu vou tentar aqui não falar especificamente a CESB mas pelo doutorador de ensinamento e os doutoradores funcionários eu tenho que começar com todos mas como eu conheço bastante a realidade é que eu tive muito muito com essas empresas eu sei as minhas questões de mais do mesmo do mesmo bom o saneamento o saneamento e educação e tecnologia mais linda o que a gente faz uma inovação o que a gente desenvolve tecnologia não é o que a gente desenvolve mas a pandemia não é o problema não é o problema o que a gente faz não é o problema 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 a gente tem um problema com os objetivos e quais seriam esses objetivos exatamente na análise a gente tem que ter tecnologias mais eficientes aqui eu tenho falado muito cada vez mais as nossas normas nossas leis cada vez a gente tem mais restritivas tanto de água que eu estava como um padrão de deficiência de lançamento então nós temos cada vez a política cada vez mais restritivas cada vez mais restritivas então por isso nós precisamos de tecnologias cada vez mais avançadas melhores para surgir esses padrões de ensinamento e pensar na hora de trabalhar com tecnologias e fazer uma nova instituição de clientes de áreas etc os seus processos de interação nós temos a obrigação de reduzir custos e isso é repassado para a sociedade a gente só tem vergonha a questão social é importante como fazer isso de uma forma que socialmente as pessoas possam pagar aquilo da capacidade de pagamento do serviço enquanto elas capazes de pagar no serviço e elas estão dispostas a pagar e elas permitem capacidade de disposição de pagar os economistas ensinaram a sua competência uma coisa é a capacidade de pagar no serviço não tem condição de pagar no serviço então a gente não pode fazer isso a economia é mais caro outras vezes elas até podem mas elas não querem pagar elas estão expostas a pagar no serviço isso é muito importante no estado eu só vou citar um exemplo hoje na verdade que está na apresentação institucional dessa vez o setor da economia fixa representa hoje o orçamento médio familiar de São Paulo as famílias de São Paulo representa brasileiros 2,3% isso é a economia fixa é a maior economia maior a agroesgoto ela representa zero utilização menos do gasto agora você se for não sabe que a coisa seria as pessoas tem um momento inclusive além da equação mais de 200% de gente utilizando acima da equação e as pessoas estão expostas a ter necessidade sempre necessidade de comunicação e às vezes não sente com relação a agro a gente pode trabalhar de outra forma naturalmente tentando explicar a importância mas normalmente as pessoas não estão expostas a pagar a nossa comunicação a gente a simulação do agro então é um trabalho que a gente tem que fazer então tem que também avaliar isso quando a gente vai pensar na nossa tecnologia e finalmente o que é o direto de 5.8 de residencia dessa mesa é a questão da sustentabilidade ambiental é a questão você respeitar isso talvez isso verdade mas mais do que isso o que tem que sustentabilidade é fazer a coisa de uma forma mais sustentável do que isso mesmo sustentável mesmo do que isso ambiental que é exatamente como faz o seu manejo é a questão da sustentabilidade é fazer com que os nossos processos as nossas operações gere ou não gerem nada de visível Eu não vou falar sobre isso, mas em se gerando, em tentar minimizar isso, em se gerando fazer a reciclagem dentro do processo, fora do processo, só no último caso fazer estabelecimento É isso que nós estamos pensando. E como é que estamos nisso no saneamento? Não mal. Aí eu vou me lembrar. Nós estamos muito atrasados, o setor de saneamento é muito atrasado. Então, a gente vai falar assim, ah, meu setor de infel, já estava no setor, e depois os setores começam a pensar agora como é que fazia isso no setor. A gente está muito atrasado. As tecnologias de saneamento não são... Qual que está a primeira? Entender o saneamento, eu queria te passar isso aqui. O que foi escrito, que foi feito, desenvolvido pela Unicamp, que não estava esticulando a área do P&D, dois anos atrás, três anos atrás, no semestre, ele fez uma avaliação do setor de saneamento. Eu gostaria só de procurar rapidamente as principais observações que esse grupo é especializado em tecnologias, gestão de tecnologias, políticas, tecnológicas e tecnológicas. Tem várias entrevistas, tem várias áreas do setor de saneamento. Ela está bem inteira. Então, uma das questões é, é um setor só também satulado ao setor público. O setor público, a setor público, os centros capitais e municipais, tem uma questão muito grande. O setor privado começa a iniciar, mas ela ainda é forte e muito atorado ao setor público. O investimento intensivo, quer dizer, é uma área de capital intensivo, que durou um período de investimento. A gente tem uma concessão de saneamento, faz 30 anos que a gente tem a iniciação de capital intensivo. Está utilizado por uma economia de escala. Isso é muito forte. Mesmo na Inglaterra, quando a gente fez a privatização, eles tiveram a preocupação de fazer, essas companhias foram escala. Isso é muito difícil o serviço e a redução. É um planejamento, a gente está um pouco compartilhada entre diferentes atores, na sociedade. Baixa colaboração nos desenvolvimentos ecológicos desses atores. A utilização é difícil, porque a gente não é uma área de alta tecnologia. Os processos de operações, se você for pensar bem, em tratamento de esboa, tratamento de água, são praticamente menos de 100 anos. O ano que vem e comemoram 100 anos de renda ativada. 100 anos. E nós, 100 anos, que nós usamos mais ou menos o mesmo princípio das nossas atividades agora. Se você for pensar com as novas estações de operações, se você for pensar que são investimentos incrementais. Nós temos uma estação de operações, por exemplo, em Rio de Janeiro, que é de outro ativado. Ela é muitíssimo parecida com as mais novas, que a gente fez ali na renda do Brasil em França. Então, as tecnologias não são de alta tecnologia, são tecnologias da índia da fã ambiental. Então, para mim, eles são de eficiência. Mas é caracterizado disso. Básico de identidade tecnológica. E uma coisa importante, pessoal. Grande parte da tecnologia, aí eu acho que foi uma imagem, sem exemplo. Grande parte das tecnologias vem pelos tornecedores. As companhias de saneamento, elas trazem uma tecnologia, elas desenvolvem muito das tecnologias de turismo. Pela parte das tecnologias que vem de tornecedores. Mas, as companhias de aeroplata, as companhias estaduais. São grandes companhias, três companhias que acertam até 70, com escalas muito grandes. E, ao poder de dar ganho, quer dizer, nós temos possibilidade de fazer, vai ganhar com os fornecedores. Melhorias na prestação de serviços, nos materiais, etc. Isso aqui é uma coisa que eles identificaram. Isso aí tem nome. Isso aqui é uma característica nossa, uma das companhias estaduais, que são grandes, que podem induzir o desenvolvimento automológico através dos fornecedores. Cara, pra compartilharem o que eu tenho eus. Essa vespa que você tem uma ideia, só essa vespa, essa vespa... Ela fica... 29% do que se compra no Brasil, é o sabéspa. Eu chamo de novo, auxiliary em Barião que a sabéspa foi, foi, pérola, eu não fô gostando desse tudo. Eu quero refrigerar, fazer. essa bomba aqui, eu quero que a sua eficiência energética seja melhor, que a sua eficiência máxima. E é o que a gente está tentando fazer, está começando muito químico, as pessoas aqui estão complementando, junto com a sua visão, fazendo o trabalho de comprar melhor nesse caminho. E nessa compra está indigindo, por exemplo, a minoria da eficiência energética. Hoje a gente compra a bomba pelo preço. É um absurdo, porque se eu comprar bomba aqui na eficiência energética, uma hora eu vou gastar mais energia que a gente vai comprar pelo preço. Com o produto químico, ainda as pecaninas compram por quilo de polímeo. E o polímeo pode ser, eu tenho que gastar duas vezes mais de polímeo para bater a minha minha bilhetinha, mas eu compro ainda por quilo que eu tenho que ter. Então nós estamos querendo indigir através do nosso método, do nosso sistema de compra, mudanças, porque a gente tem condição de fazer. Apesar de a gente ter dominado o que a gente descobriu, porque a gente é bem visto, mas a gente pode indigir o desenvolvimento através de mudanças que a gente pode organizar. Mas, além do que, quais são os tipos, as principais fontes de presídio, até o que a gente pode fazer, o que a gente chama aí. Então, a gente tem, por exemplo, novos, até falava, pelo exemplo, novos, estações que estão fazendo de águas, a questão de gás que a gente produz. Então, a gente produz muitos resíduos. Sempre 5% do que a gente pode produzir que o IPC é, pelo menos não sei se você tem ali, quase 5% do que você tem ali. É muito. Eu já conto no dia, como a região metropolitana, quase 5,500 toneladas por dia do dia de 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 dia. Mais de um tanto de dia de dia de dia. É porque são quantidades muito grandes. E aí que eu estava querendo discutir um pouco. A gente pode, a gente sabe, a gente já fez, estamos fazendo muita coisa. Né? No sentido de incorporar, de reutilizar isso. Já temos falado sobre o biossórdio, de utilização, reciclar isso. Né? De onde que vem, né? A gente está, também, com uma série de empregados de fazer, de utilização de lojas de ênfase, né?재. Em de fixações hourgadibênicas, né? Um bastante de outros, mas eu não queria aproveitar a falar isto, porque já sinto falado bastante aqui, mas eu acho que a gente tenta, tenta fazer isso depois da construção que está feita, né? Então, a gente vai começar a pensar O que eu posso fazer agora para melhorar o que você quiser, o que eu posso fazer aqui? E aí, quando você já tem uma estação de tempo, você tem muito pouca possibilidade de manobra. Então, eu gostaria que a gente pensasse muito nas novas estações. Porque aonde que a gente pode tirar os maiores benefícios do empreendimento que você quer? Então, quando você pensa no tipo de tratamento esgoto, por exemplo, se você está no mundo ativado, o mundo ativado gasta muito energia, e o mundo ativado gasta-se muito energia em produtos muito novos. Isso é uma característica. Existem formas de fazer o próprio uso ativado que você possa diminuir a quantidade de registros. E diminuir a quantidade de energia que você quiser. Mas a gente ainda estamos fazendo isso pouco. Quem é na minha idade, sabe continuamente o pessoal fazer projetístico e no final fazer a organização que a gente não tinha um carrinho de carrinho assim para assim, vai para o seu encontro. E ninguém pensava assim, não, o que é que a gente não vai fazer o meu documento, porque a gente não vai produzir outra coisa. E nem sabia como animar. Pois, a gente não tem que pensar antes da concepção das nossas instalações que a gente pensava. Aí que a gente consegue oferecer os maiores benefícios da instituição. Então, eu vou citar, por exemplo, a questão de colocar criatores que ficam necessariamente em uma frente de uma estação de lojas ativadas. Porque a gente pode fazer isso, porque nós temos temperatura para fazer isso. A questão do uso de um fabrico que não tem temperatura para fazer isso. Mas nós temos. O que nós podemos reduzir, não vamos botar um litrante de limão, não vamos botar um relatório maior, porque eu tive 70% da BDO sem nenhuma energia. Pelo contrário, eu produzo energia através de gás. Tá certo? E aí, quando eu estou fazendo uma necessidade, eu ponho um tratamento da E-Lob, que produz mais dores, sabe, a taxa de proteção de substrato muito maior. E eu posso fazer isso. É uma concepção diferente. é uma concepção diferente. E é isso que nós temos que trabalhar. E nós estamos imitando simplesmente. A gente fazemos isso no Brasil. Porque a gente tem característica diferente, nós temos característica de ônibus, e a gente pode fazer isso. E a gente precisa estar imitando, porque eu estou fazendo algumas coisas, porque eu tenho condicionância de ter isso. Então, a gente pode fazer muito na fase da concepção. Quando você está na fase do projeto, idealizando a imitação. E cada vez está tendo com menos possibilidade, na minha hora que você vai tentar fazer isso depois que a estação já está pronta. Agora, a gente está dizendo que a gente não possa fazer nada, a gente tem que fazer isso, tem que ter feito a questão do dinheiro, a água e o esgoto, a gente tem trabalhado muito nisso, mas é mesmo isso que a gente pode fazer o que a gente pode fazer, isso é melhor. Isso é uma questão que eu acho que a gente está discutindo aqui. E no final, eu queria também aproveitar aqui, eu acho que não saiu. Nessas discussões, eu acho que a gente não é receio de participar, eu não tenho que organizar uma pergunta. Eu sinto que muitas vezes a inovação, existe um certo receio, e aí, se você fica com a inovação, olha, o dado, pode ficar certo, a gente tem que fazer isso. E aí eu falo, no órgão ambiental, eu falo a CEPES, que é uma comunidade que tem um grande respeito, mas, às vezes, eu acho que a CEPES tem um pouco de receio na hora de a gente viver em uma coisa nova, apesar de ser extremamente melhor do que a velha. Então, na hora que eu falo, eu vou botar um louco aqui de cultura, eu coloco de forma mais ideal, assim, quando eu digo que a gente é mais grande, você reciclar, etc, fazer isso, do que se eu colocar, não tem um sanitário. Agora, tem um sanitário que está disponível, mas nunca tem nada. Isso aí não pode pensar no futuro, e a gente vai enterrar a coisa. É claro que a gente vai precisar usar ainda, a gente vai descartar completamente. As condições de vidro de sódio são muito legal, não dá um nível que ele não faz. A gente vai ter que fazer isso. A gente tem que passar dessa ideia de uma outra forma, certo? E é isso que eu acho que é físico, assim, né? Quando a gente começa a fazer uma coisa nova, e eu digo isso com muita dificuldade, eu tenho falado isso muito em seminários que eu faço assim. A última coisa que o operador, eu já fui operador de citação também de dois, qualquer, é fazer uns hábitos de outro. A logística, você não sabe, é muito complexa. É muito complexa. Você tem que saber que ele está pedindo, que ele está fazendo um projeto agrodômbico, é muito mais complexa. Hoje, não tem coisa melhor do que você tem um atelo que você não está para dar banho hoje. É só que você tem um contrato de telesporte e um contrato de um atelo sanitário. É problema mais simples, mas quando diz que a gente tem um atelo que você não está para dar banho hoje, então é. Então, a gente não faz isso por causa de facividade. Eu sempre existente na própria empresa, porque a gente não estava lá fazendo o tratamento, mas é a questão da sua responsabilidade ambiental. A gente tem que pensar nisso em vários anos. Não é só para amanhã. Então, e essa questão, eu acho que está escapando. Essa passagem do livro para a vida tecnológica, a gente precisa ter um pouco mais de ousadia. As rapidez, aí eu estou falando claramente, não é o documento que acontecem, o documento não. O processo, hoje, essencialmente, de uma coisa nova, às vezes demora dez, três anos, quatro anos para ser avaliado. Mesmo sendo muito melhor do que o país. Eu acho que tem essa população, tem que ter, é válida. A gente precisa acelerar um pouco esse processo. Eu acho que tem que acelerar muito. Na Europa, desde 2006, por exemplo, nada com mais de cinco por cento de adolescentes, eu estava com aquele sanitário. Eles fizeram isso, começaram em 2006, foram diminuídos, eu estava lá em 2006, e eu falei, nada vai. O que fizeram é uma coisa rápida, pragmática, e evidentemente, no contrário, é porque nós passávamos uma tecnologia para outra, tem que ter recursos para fazer isso, tem que ter um plano de financiamento para se fazer isso, tem que ter todo um processo para se pensar, né? Mas a gente precisa pensar rapidamente. Eu queria deixar essa questão aqui para a reflexão. Eu acho que você está lá, que a produção da vida é importante, mas aonde está, nós estamos discutindo essa câmara técnica, aonde estão as pegas do caminho, né? Os obstáculos que eles têm que fazer isso, né? E isso é válido, né? Válido, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a lentidão do processo de sancionamento é limpa. E, em parte, nós temos uma certa responsabilidade disso também. A gente faz o projeto, porque eu cheguei na CTR para aqui, é o projeto, analisa. Entendeu aí? Então, a gente está tentando, agora eu acho que, para falar isso, a gente está começando para o Brasil, né? E a gente pode ver se a gente consegue, por exemplo, pós-tratamento de algumas estabilizações. Isso é determinado, né? Todo mundo sabe que o agosto de estabilização, que é um processo magnamente utilizado em São Paulo, no Rio de Janeiro inteiro, é uma legalidade, mas o cliente, às vezes, tem dificuldade de atender os estabilizações, que não é só fós, tratamento, ainda em outros parâmetros. E quando nós precisamos fazer o pós-tratamento disso, essa vez tem mais de 300 da mesa, quase 5 metros por segundo é tratado do meu agosto de estabilização. O meu instrumento está baixo. Então, nós estamos pensando, o que fazer com isso? Exposição do solo, não é exposição do solo, petirização, é o nosso lugar. É o nosso lugar. É o nosso solo de silo trans, um assinante que está subindo a vida do país, essa possibilidade de tomar uma lincose, melhorar como ser visto, e uma série de dólares. Então, a gente está exatamente com essa possibilidade, analisando isso, assim, até pouco tempo, dois, cinco, 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 cinco. Mas foi uma manhã, e eu tenho que entender. É importante chamar o pessoal do alvo ambiental para que a gente termine esse peito, porque E já na concepção do que a gente quer fazer um projeto de pesquisa, de desenvolvimento, mas em escala real. Fazer pequenininho que a gente sabe o que eu quero. Mas em escala real não, para ver exatamente o que é uma escala real de programas se encontrando. Então nós estamos tentando agora nos aproximar, tentar, a gente vai tentar ver se a gente consegue fazer um lucro, junto, e já discutimos a proposta do projeto, junto com a estratégia de implementação, operação, acompanhar junto, e a gente tem um problema de linguagem, e daí a gente vai e depois eu estou falando, uma grande vez, a gente não tem problema nenhum, falar no inglês que é com o autor, a gente está trabalhando, ah, eu tenho medo, 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 eu tenho medo. Eu acho que a gente tem que, a nova limitação sai disso. E a gente pode fazer isso de um problema muito simples e pragmático e intuitivo. Senão a gente vai ficar dando voto, dando voto, dez anos e a gente está falando a mesma coisa aqui. Bom, era isso que eu acho que eu vou fazer. Eu vou deixar agora para parte de pedidos, escolas, 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 escolas. Eu vou deixar aqui para a parte de pedidos. Eu vou deixar aqui, apesar de me dar o outro eu estou entendendo. Eu vou deixar aqui e a gente já foi uma coisa que eu acho que estou entendendo. E aí eu vou deixar aqui fora. E aí se você já fez uma linda garota,구요, você já está indo, então. O Paraná, por exemplo, sabe quantas pessoas devem ter tratado de fazer o primeiro dia? A Sarepa. E hoje, também, nós temos um pouco da situação que eu tenho, mas é uma responsabilidade desenvolvida, aí não existe alguns problemas com a informação de público, né? Então, isso é um dos dois também identificados, mas eu não acho que isso tudo de ser resolvido, e aí, olha, isso é mais fácil a gente mais curma alguma coisa, a gente fica lá tudo, né? Isso tem que dar para a gente, por exemplo, mais fácil, mais curta. Isso não é fácil. Isso é um dos problemas que estão indo ali, mas eu acho que nada é impossível, e eu acho que a gente tem uma situação de clima, de artística, né? Eu gosto muito aqui em São Paulo, eu não tenho um dia que esteja muito democrático, porque a minha imora, o nosso, tem um dano, então a gente tem uma complicatividade de 100 anos, para precisar uma redução de 60 a 80% e uma certa facilidade da carga dele, é um estudo de problema. Isso não é forte acerto, não, não é? Mas está conseguindo, então, você que produz metade do número que você faz isso, você que faz isso, você faz isso, e 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 você faz isso. Então, é essa que é a ideia, é essa que é a ideia, e isso, como eu falei, deve ter uma ideia. Se você não, você não é excedente, é fazer para fazer uma coisa, né? Onde você gasta muita energia, porque 50% da energia de uma pessoa que está falando de outro lado, ela é bastante, né? E o custo operacional de outro, é 50% de energia. e 40% da energia de uma pessoa que já está falando de essa operação. Então, você considera reduzir risco, um pouco do trabalho que nós, você consegue reduzir, por exemplo, 28% de energia de uma pessoa que está pensando, por exemplo, com esse tipo de tempo que a gente tem. Isso é muito difícil, ou seja, você pode reduzir 40%, 20%, de uma coisa que é 50% de defesa de 88%. Não, mas o que falam é assim. Não tem, não, agora está previa, tem a base do que tem que estar no mercado, no mercado, no mercado. Demora 10 anos para a semana, em Viola Esquena. Agora, o que é que é que é, como está lá dentro de si? Você deve ter uma melhoria de caminho, distancamento, de como é que é que é o mundo? Quando que for mais dedicado para a gente, Sim, 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 trabalho na área de pesquisamento, mas como ele está em qualquer projeto que tem de fato, se o senhor não fazer esse ponto de agressividade, você pode? Pode. É uma das coisas que eu não vou fazer. Não sei se não é que eu não sei se é o mesmo, não sei se é o mesmo. Obrigado. 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 É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. É o que eu estou deixando aqui para mostrar. E aí, eu acho muito interessante as ações que eu tenho que fazer, pelo fato de me serem ações de controle, e serem ações que participavam de controle, muito de ajudar o setor industrial, a prevenção e a prevenção analítica. E a participação que eu tenho agora, que eu tenho aqui, eu tenho aqui uma primeira atividade no que eu tenho aqui no Bárbara, de participação eu participo desse evento, participo da organização pelo fato de me serem muitos nomes. O primeiro representante da de Martins Intervento, naquela semana de setembro. Marcelo, muito obrigado. Então vamos dar início, palestrantes. Nessa presença, o Eduardo Valdez Santos, que representa a Semais dos Servidos Municipais de São Paulo. A senhora Ana Lúcia, que representa a Esbio, e o senhor Márcio Asseguro, que disse que o senhor Guilherme, as quais ele disse um problema que não pode comparecer. Então, nós vamos primeiro apresentar cada uma das palestras e depois a gente monta a mesa para o debate. Eu gostaria de cada um dos palestrantes, se fizesse uma pequena apresentação, um minuto rico, então eu tenho esses minuto rico da exposição. Então vamos começar então com o senhor Olivaldo Santos. Vou apresentar Semais para apresentar sua palestrantes. Boa tarde a todos e a todas presentes. Eu sou o senhor Olivaldo, sou vice-presidente regional da ASEMAI, Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento Ambiental. Também sou, durante seis anos, diretor nacional de assuntos jurídicos da ASEMAI, e atualmente eu sou diretora associativa. Minha formação é direito, especialista em direito empresarial, filosofia também, e especialista em saneamento no meio ambiente. Há sete anos, atualmente eu sou presidente do Departamento Autônomo de Água e Esboto de Pernápolis. E também, em três anos, de 2008 até março do corrente ano, foi vice-presidente do Comitê de Bacia do Tietê Batalha, representando a ASEMAI. A ASEMAI é uma associação que luta para um saneamento de qualidade para a população brasileira. A luta dela é pela municipalização, pela municipalidade. A bandeira que ela carrega é essa. Nós sabemos que nós temos uma lei nova aí, a 11.445, que ficou engavetada há 30 anos no Congresso, e hoje nós temos um marco regulatório com relação ao saneamento. ultimamente nós estamos ouvindo falar muito do saneamento, mas ficou congelado aí há mais de 20 anos. Nós tivemos o Planasa, Plano Nacional de Saneamento, onde criou as empresas estaduais. depois, com a extinção do VNH, quer dizer, parou-se o país e não se falava mais de saneamento. E agora nós estamos aí com o Planar, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico. Em 2007, começou em 2006, e agora, em 2007, nós temos o nosso marco regulatório e também com relação a resíduos sólidos. O departamento, nós vamos falar em nome da SEMAI, mas eu vou estar aqui falando do departamento autônomo de água e groto, a experiência que nós realizamos de produção limpa no nosso município. Obrigado. 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 . Amorte São Paulo . Marechal Longbom , O cruzamento com a Cixa Tobeata. Fica entre Lins e Aracatuba. Uma cidade com 60 mil habitantes. E nós temos lá... ...estará realizando desta terça-feira... ...a terça-feira do lado de a gente... ...a intenção tomada. Uma concentração toda especial. Às oito horas da manhã, na Avenida João Dias... ...comprato com empresa estadual. E criou-se uma autarquia municipal. Com o auxílio da SEMAI. E com isso... ...com relação às cidades que optaram... ...com ter um saneamento de qualidade... ...e dispor um bom serviço para a população. Nós temos ISO 9001 em todos os setores do departamento. E nós cuidamos da água... Eu só vou passar um pequeno vídeo... ...só rápido. Um dos nossos processos... ...são esses. O DAEP realiza excelentes serviços... ...para melhoria da qualidade de vida do povo de Penápolis. Trata e distribui água com qualidade. Coleta e trata 100% do esgoto. Não desperdice água. O DAEP cuida também de lixos, entulhos e animais mortos. O aterro sanitário e os ecopontos... ...estão à disposição da população. Acorde. Recicla o lixo e o óleo de cozinha. Não jogue lixené, mas mortos em vias públicas. Faça sua parte. DAEP, entidade pública municipal. Colaborando para a fazenda de Penápolis... ...a cidade princesa da cidadania. O DAEP guia excelentes serviços... ...para melhoria da qualidade de vida do povo de Penápolis. Trata e distribui água. Nós temos também serviços de apoio. Como já foi dito, nós tratamos 100% do esgotamento sanitário. Além de fornecer água para todas as residências do município... ...nós retiramos a água do manancial superficial. Esse manancial superficial, em virtude da grande ação prejudicial... ...que estava sendo praticada pelos pequenos produtores... ...até mesmo por alguns bândalos... ...nós criamos o consórcio Ribeirão Lajeado... ...para fazer a reposição da mata ciliar e as bacias coletoras... ...e também fazer um trabalho de educação ambiental... ...junto aos pequenos produtores com relação às curvas de nível. Nós temos esses dois complexos de lagoas... ...que nós tratamos 100% do esgotamento sanitário do nosso município. Aqui é a captação do rio. Nós captamos 420 por segundo no Ribeirão Lajeado. Nós também cuidamos do resíduo sólido. A varreção do município é feita no departamento. Além da varreção, o aterro sanitário. Nós temos o acervo sanitário devidamente aprovado... ...e com a nota 9.7, o ITR, que é fornecido pela CETESM. E aproveitando a CETESM, queria parabenizar aqui o Eduardo, que é presente. Nós que fazemos parte da Câmara, o próprio Dante, Raze, Pauli, que nos convidou para estar aqui nesse evento. E nós temos os postos de monitoramento para ver a qualidade do lençol freático. São quatro postos para fazer todo o acompanhamento e as análises para ver como está a situação do nosso lençol freático. Com isso, nós criamos... O poder público incentivou os catadores e nós criamos a cooperativa de recicladores. Nessa cooperativa são 40 pessoas que sobrevivem com o lixo que a população faz, separa, faz toda a segregação, toda a separação. Nós fornecemos para a municipalidade o saco vermelho para diferenciar. Nós gastamos mais de 100 mil reais só em saco vermelho, que é entregue pelos cooperados. Nós disponibilizamos caminhões, barracão, pagamos energia elétrica, nós gastamos em torno de 15 a 20 mil reais disponibilizamos para a cooperativa de recicladores. O poder público disponibilizamos recursos para viabilizar e com isso nós ganhamos a inclusão social, a vida útil do aterro, do nosso aterro sanitário. E aí todo o equipamento e também eles fazem a coleta do óleo de cozinha. O óleo de cozinha para que não jogue nas redes de escotamento, para provocar um desequilíbrio na nossa lagoa e até mesmo nas redes. Nós fazemos a prevenção nas redes, mas nós fazemos junto à população esse trabalho de conscientização, através do nosso centro de educação ambiental. O centro de educação ambiental, que também nós temos ônibus, dois ônibus, que vão buscar as crianças nas escolas e ali elas aprendem noções de preservação ambiental. Todas as escolas, seja ela as imês, crianças com 4, 5 anos, já vão e faz o itinerário do saneamento na nossa cidade. Nós também construímos o nosso sistema de autoclavagem. Você vai hoje ao dentista, vai a um consultório, aquela agulha, aquela seringa, onde que vai aquilo? Aquele algodão, aqueles gases? Penápolis, é feita a coleta e é feita a desinfecção depois que vai para o aterro sanitário. Nós colocamos a disposição para alguns municípios próximos, que também nós prestamos serviço para alguns municípios. E a coleta de animais mortos. Ligou 0800 170 195, esse mesmo veículo que faz a coleta do resíduo de saúde, também faz a coleta de animais mortos. A população ligou, recebe a visita dessa equipe para fazer a coleta de animais mortos. E tem um local à disposição. A vala 7 são mais de 500 animais meses. Nossa vassoura mecânica, para dinamizar o serviço, tudo isso por causa do custo operacional, nós adquirimos essa varredeira mecânica. Além de todo o serviço de água, esgoto, a coleta de lixo, a varrição, é feita pelo departamento. Então, como eu disse para vocês, em virtude, na nossa cidade ainda ter carroceiro, eles jogavam em alguns pontos da cidade. Então, nós criamos, os recupontos, são quatro lugares estratégicos, onde a população leva entulhos, entulhos, carroceiros, até mesmo a população próxima, vão levar até o aterro sanitário, que está a uma distância de 5 a 6 quilômetros. Então, a população deixa o seu entulho nesses ecopontos, que depois é coletado pelo departamento. Nós fazemos também controle de vetores, que é a desratização e desbaratização, a equipe e a lavagem de caixa d'água. Quando eu falei ISO 9001, nós entregamos a água com qualidade até o cavalete e até o consumo. Nós aplicamos a limpeza, a cipsia, nos reservatórios domésticos. É feita a limpeza e é lacrado até aquele, a gente fala ladrão, é colocado tela, é colocado lacre, a tampa também, para que não haja contaminação dessa água. Então, a população recebe, a cada um ano e oito meses, a visita da equipe para fazer a limpeza. Nós já encontramos, às vezes as pessoas não imaginam o que estão bebendo. Nós já encontramos morcego dentro de caixa d'água no início. Hoje, quando a pessoa não deixa entrar, porque alguns, você vai à equipe e alguns não aceitam a limpeza. Aí, nós alertamos do que como está a situação do reservatório doméstico da casa dele. Então, é tudo isso que nós temos feito. São serviços de apoio que nós realizamos. E o nosso centro de educação ambiental. Como eu disse anteriormente, as crianças em Guianápolis recebem noção, é feito monitoramento diário, aonde as crianças visitam todo o sistema. E passamos a questão lúdica para toda a rede estadual, municipal e particular do nosso município. E também criamos, porque o nosso Ribeirão Langeado, da onde que sai, da onde que retiramos, da onde captamos a água, que é a única fonte, não temos poços profundos, ele tem 38 quilômetros. E as nascentes, as nascentes são no município de Alta Alegre e a Foz no município de Barbosa. Nós criamos o consórcio Ribeirão Langeado, aonde nós cuidamos de toda a extensão do Ribeirão Langeado. As estradas rurais, com as bacias coletoras, as curvas de nível, os pequenos produtores, eles têm subsídios. Nós temos equipamentos, nós temos máquinas de esteira, tratores, para disponibilizar, para que eles façam a conservação do solo. Existem subsídios para que eles não desenvolvem grande quantidade, por exemplo, questão do óleo diesel, equipamento, até os funcionários que lá vão e fazem todo esse trabalho de reestruturação e de preservação ambiental. E com isso, nós também, preocupados com os galhos, com as árvores, nós também temos o nosso sistema de compostagem dos galhos de ar. das árvores que são cortadas na cidade, nós fazemos adubo orgânico, é todinho triturado, faz adubo orgânico, para ser distribuído para 74 hortas comunitárias que nós temos no município. Essas hortas foram criadas, foram para que a população faça um trabalho de alimentar, além de alimentar, ainda chega na tarde, vai até a horta, por exemplo, existe um coordenador, são terrenos públicos que são dados para a comunidade, onde nós distribuímos a água, a semente, o adubo e também a água, que é dada pelo departamento, e as pessoas ali dividem os canteiros e ali eles tiram o alimento para eles. Quer dizer, além de ter esse lazer, ainda tem a capacidade de estar tendo ali um momento de busca para garantir o seu alimento. Temos aí a nossa estação de meteorologia, viveiros e o nosso processo, nosso sistema de gestão. nós, em 2005, 2004, nós instituímos o ISO 9001, em 2005, o GESPÚBLICA, em 2006, nós recebemos o prêmio nacional do PNPS, da ABS, Associação Brasileira, e o nosso processo, liderança, estratégia e plano, informações e conhecimento, clientes, sociedade, pessoas, processo e resultado. Nós realizamos também, além do laboratório FITS, nós temos o nosso laboratório MOLO, onde nós fazemos análises nas residências e também em toda a extensão do rio e na zona rural. Esse laboratório é onde nós vamos em loco para fazer todas as análises, além de cumprir a portaria 518, nós realizamos a parte do esgoto também. Aí é o relatório da qualidade da água que é distribuída para a população. A limpeza de caixa d'água que eu já falei para vocês, a situação que estava a caixa d'água e como ela fica. E agora, falando em produção limpa, nós acabamos de construir a nossa estação de tratamento do lodo da ETA. Antes, a primeira estação foi criada em 1939 e agora nós construímos a estação de tratamento do lodo da ETA. Além do mais, é feito o reuso da água. Quando a água chega, chega com impureza. Utilizamos o polio cloreto, onde é feita a procuração, o tratamento e a sujeira dos filtros e do decantador. É onde vão para esse setor onde é feita todinho a decantação. E aí vocês podem ver como é feito todo o processo de reuso da água. E o lodo, depois de seco, vai para o aterro sanitário. O plano diretor de controles de pedras também, nós estamos dando todo o encaminhamento, que é definir a situação do sistema operacional, a gestão, avaliação e caracterização do sistema de abastecimento de água, desenvolvimento de estudo e elaboração do nosso sistema e a capacitação de equipe. Tudo isso nós temos realizado, nós estamos em fase de instalação de todo o sistema. E aqui os reconhecimentos que nós temos recebido com esse trabalho que nós realizamos com a população. E nós temos participado de vários eventos, de várias premiações. Prêmio Balança Ambiental, nós recebemos também da WWF em 2006, os êxitos, educação ambiental. Também a experiência da SEMAI, selecionada em 2006. Em 2006 nós pegamos faixa bronze bronze no PMQS, da Aves. E também em 2010, faixa prata, é pro gesto público, na realidade é o gesto público, que é realizado pelo Ministério do Planejamento. São realizados pelo Ministério do Planejamento. E em 2007 e 2008 nós recebemos do PNQS, como já disse, pela Aves, Prêmio Bronze, em Prata, nós estivemos em Portugal e também na Itália. E todos os setores do departamento, seja água, esgoto, lixo, varreção, nós aplicamos a gestão de qualidade no nosso sistema. Obrigado, espero ter passado para vocês qual é o nosso papel enquanto uma produção limpa que nós realizamos na nossa cidade, em prol da nossa população. E eu agradeço e poderia até depois estar explicando algum ponto mais, em virtude do tempo, tem que ser um pouquinho rápido, acho que já até passei, são 20 minutos. Obrigado e agradeço, estamos à disposição. Agradecendo a participação, a apresentação do senhor Rodrigo Rodrigues, eu chamo agora, então, a senhora Ana Lúcia Asanjubo, que é da Sabesp, mas representando a SEMAI, que vai falar um pouco das experiências da Sabesp na prática de desoperadores de saneamento e produção mais limpa. Por favor. Obrigado. Boa tarde a todos, eu sou a Ana Lúcia Asanjubo, que trabalha na Sabesp, estou apresentando hoje a ESB, trabalho no Departamento Técnico, na Gerência do Departamento Técnico de Desenvolvimento Ambiental e da Superintendência de Gestão Ambiental da Sabesp. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre as experiências da Sabesp. Bom, inicialmente, eu apresento a vocês um pequeno roteiro dos assuntos que nós vamos abordar aqui, seriam, inicialmente, os conceitos, benefícios, aplicações, envolvendo a questão da Declaração Internacional de Produção Mais Limpa, iniciativas da Sabesp e outros exemplos onde podemos atuar, finalizando com uma conclusão. Bom, em relação aos conceitos, nós temos que o PNUMA apresenta a produção mais limpa como uma aplicação contínua de uma estratégia ambiental integrada e preventiva a processos, produtos e serviços com a finalidade de aumentar a eficiência e reduzir os riscos aos seres humanos e ao meio ambiente. A leitura que o saneamento faz desse conceito do PNUMA é que seria a inclusão da componente ambiental desde a concepção, conforme já apresentado no período da manhã, desde a concepção até a operação dos sistemas, visando a aprimorar o seu desempenho e a proteção do meio ambiente e da saúde da população. Quais os benefícios que a gente entende que poderiam ser oriundos da aplicação dessa estratégia? A promoção da sustentabilidade empresarial, a gestão da imagem e da reputação da empresa, a questão da mudança de cultura empresarial, que nós entendemos ser fundamental aqui da base de sustentação para a consecução de todas as outras ações, o potencial para a redução de custos, gerenciamento de riscos ambientais, incremento de eficiência e redução de custos operacionais, cooperação com fornecedores para a redução de riscos ambientais, especificamente de riscos climáticos. A primeira ação dessa BES que nós gostaríamos de destacar em relação à produção mais limpa é a subscrição à Declaração Internacional de Produção Mais Limpa que aconteceu em setembro de 2005. Dentro dos princípios dessa Declaração, nós selecionamos cinco sobre os quais a gente vai tratar na tarde de hoje. O primeiro princípio que nós entendemos ser fundamental é exercer a liderança para encorajar a adoção da produção mais limpa por meio de relações com seus stakeholders. Nesse sentido, a gente entende que pelo porte da Sabesp, a própria subscrição a essa declaração já indica um movimento de liderança. Além disso, a Sabesp também implementou uma política de meio ambiente cujos princípios têm bastante aderência com aqueles declarados na Declaração Internacional de Produção Mais Limpa. Esses princípios que constituem o extrato da política ambiental da Sabesp é atuar na prevenção da poluição hídrica e gestão dos resíduos, desenvolver as pessoas, promover a melhoria contínua de produtos, processos e serviços na qualidade ambiental, assegurar a conformidade com a legislação ambiental e compromissos subscritos, adotar critérios ambientais para a gestão de fornecedores e fomentar desenvolvimento de tecnologias voltadas para a proteção, conservação e recuperação do meio ambiente. Um outro princípio que nós gostaríamos de destacar é a construção da capacidade básica em produção mais limpa por meio de programas de conscientização, educação e treinamento. Nesse sentido, a Sabesp vem realizando diversos eventos e cursos para capacitação de desenvolvimento ambiental. As temáticas desses cursos e eventos, enquanto solicitados, vão seguir, como, por exemplo, sistema de gestão ambiental, educação ambiental e sanitária, perícia ambiental, valoração econômica de eventuais danos ambientais, licenciamento, gestão de recursos hídricos, gerenciamento de resíduos sólidos, gestão estratégica de sustentabilidade, recuperação de matas filiares, inventário de gás de fete estufa, entre outros. Esses eventos e cursos são realizados em parcerias entre as Unidades de Negócios Superintendências e a Universidade Empresarial Sabesp. Um outro princípio que nós gostaríamos de destacar é a criação de soluções inovadoras por meio de pesquisa e desenvolvimento. Nesse sentido, vale destacar que a Sabesp, tem um acordo com a Sabesp no valor de 50 milhões que deve ter um horizonte até 2016 para sua concepção e os temas de estudos estão listados em seguida. Tecnologia de membranas filtrantes, vietas e vietas, conforme já é bastante discutido no período de manhã, alternativas de tratamento, disposição de lodos, vietas e vietas, novas tecnologias para implantação, operação, manutenção, sistemas de distribuição de água e coleta de esgoto, novas tecnologias para melhoria de processos de operações unitárias, monitoramento da qualidade da água, eficiência energética e economia de saneamento. Um outro princípio que nós gostaríamos de destacar é o estímulo à promoção de água, fizendo compartilhar experiências em produção marimpa através da comunicação dos benefícios aos stakeholders externos. Então, a Sabesp vem publicando desde 2008 seus relatórios de sustentabilidade, onde ela declara os seus progressos, os seus resultados a todos os seus públicos de interesse, vem realizando também ciclos de conferências de gestão ambiental, audiências de inovação e audiências de sustentabilidade, no sentido de melhorar a comunicação com todos os seus públicos de interesse e comunicar os seus resultados. Ainda na linha do compartilhamento de experiências, vai destacar que a Sabesp participou do terceiro workshop internacional de produção mais limpa, que ocorreu no Raios este ano, e apresentou cinco trabalhos técnicos. Então, um deles fala sobre a questão da mudança de layout da estação elevatória de água de Santano, em caso de sucesso, instalação da sede da superintendência de gestão ambiental, utilizando princípios de retrofit, a ferramenta de produção mais limpa e a gestão do fósforo no meio ambiente, a gestão de demanda de água através de convênios e parcerias, dois exemplos da aplicação do programa de uso racional da água. Bom, a gente selecionou três desses trabalhos, para discutir um pouquinho, na linha do compartilhamento de experiências em produção mais limpa. O primeiro deles é a estação elevatória de água de Santana, um caso de sucesso da redução de peso, do consumo de energia no setor do saneamento. Então, eu apresento logo de cara os resultados da implementação desse projeto, onde os ganhos ambientais são evidentes, com a redução significativa de perdas de água e economia de energia. Aqui um pouquinho do layout anterior à implementação do projeto, e aqui o layout após a implementação do projeto, com o acréscimo de alguns equipamentos para auxiliar na otimização. Aqui um outro trabalho que nós gostaríamos de destacar, que é a instalação na sede da Superintendência de Direção Ambiental, que se utilizou, fez um reaproveitamento de uma antiga estação elevatória de esgotos, em Pinheiros. Ali em cima a gente tem uma foto em preto e branco da estação elevatória, nos anos 70, e aqui uma foto recente, em 2011, com o reaproveitamento do prédio para a instalação da nossa Superintendência. Bom, o outro trabalho que a gente selecionou para discutir um pouquinho é a questão da ferramenta da produção mais limpa e a gestão do fósforo no meio ambiente. Apesar de ser um estudo teórico, a gente entende que é de sua importância para o saneamento, principalmente visando a meta de universalização que nós possuímos, e também porque a produção mais limpa é uma ferramenta fundamental que vai trabalhar desde as fontes do nutriente até a questão da reciclagem, melhoria das condições de reciclagem desse nutriente, o que vai, em última instância, promover a melhoria da qualidade das águas e garantia da sustentabilidade. Bom, aqui um outro princípio que nós selecionamos, que seria a integração de estratégias preventivas por meio de sistemas de gestão ambiental. Nesse sentido, a Sabesta entende o sistema de gestão ambiental como uma ferramenta efetiva de mudança de cultura com o envolvimento direto da base operacional. E aqui a gente pode ver listados os benefícios esperados a partir da implementação desse sistema, como o estímulo ao desenvolvimento de soluções ambientais, oportunidade de redução e controle de custos, desconhecimento do custo da conformidade ambiental, controle de aspectos e impactos, etc. Bom, aqui uma imagem da cidade de São Paulo, colorida com a divisão da Sabesta em unidades de negócios, municípios operados, e as unidades que já têm o sistema de gestão ambiental implementado. Na verdade, essas que estão apontadas já têm a certificação ISO 14001. No total, nós temos 50 AETs certificados no sistema ISO 14001 e mais 15 com o sistema de gestão ambiental implementado. Bom, aqui nós temos uma listagem com as outras iniciativas da Sabesta em produção mais limpa, como a cofundação da Mesa Redondo Paulista de produção mais limpa, anterior mesmo à subscrição da Declaração Internacional, que é de julho de 2002, e participações nas conferências municipais de produção mais limpa, desde a primeira até a última que ocorreu em agosto de 2011, como patrocinadora, como apoiadora, apresentando sempre trabalhos. E eu acho que é interessante a gente frisar que a temática dessa décima conferência já mostrou uma tendência, uma linha, de tratar da questão da cadeia produtiva e do problema do aquecimento global, do qual a gente não pode se furtar em momento nenhum. Bom, mas voltando ao nosso conceito inicial de produção mais limpa e a leitura que a gente faz, esse conceito para o saneamento, a pergunta que a gente propõe é a seguinte, como introduzir as melhores práticas ambientais no dia a dia da operação? Ou seja, na prática, como é que isso funciona? Bom, aqui a gente selecionou algumas atividades identificadas para disseminar as melhores práticas no saneamento. Então, como também já foi citado, diversas oportunidades no período da manhã, a Sabesp tem algumas oportunidades de realizar algumas atividades que têm um cunho de produção mais limpa, como o programa de redução de perdas de água, o programa de eficiência energética, a gestão de gás de efeito estufa, pequenas centrais hidrelétricas, sistema de gestão ambiental, a gestão das ruas climáticas, conservação de floresta, mudança de combustível, pesquisa de desenvolvimento e inovação, como foi muito bem apresentado pelo Américo na parte da manhã, reuso de água, utilização de biosólios sem agricultura, cobertura de lagoas, pequenas centrais termoelétricas, prevenção a eventos extremos, programa de uso racional da água e automação. Bom, aqui apenas para ilustrar essas atividades todas que a gente visitou anteriormente, então vou começar pela questão da cobertura de lagoas de estabilização. Então, são utilizadas lonas para cobrir essas lagoas de estabilização para a contenção do biogás, que posteriormente pode ser utilizado para a geração de energia para equipamentos, ou então ele pode ser queimado em flé. Aqui, mais um slide mostrando essa iniciativa da Sabesp, mostrando como é que funciona a cobertura e o que pode ser feito posteriormente com o biogás. Aqui mais um exemplo, na verdade, a gente tem também troca de queimadores, porque os queimadores fechados têm uma eficiência melhor em termos de dar conta do biogás, de metano e meio contido, e aqui alguns exemplos nomeados. A ETE de Janeiro foi a primeira ETE que recebeu essa cobertura. Tem a ETE de Busolândia e de Inúbia Paulista. Aqui na esteira dessa questão das mudanças climáticas, a Sabesp está atualmente elaborando o seu programa corporativo de gestão de emissão de gás de fio estufa e inventários corporativos de gás de fio estufa. As etapas previstas para a consecução desse programa são a realização de estudo de impactos e riscos de mudanças climáticas, estudo de cenários de emissões, benchmarking para o programa, diretrizes, concepção e estrutura e inventários de 2008 a 2010. Então, a atividade precursora desse programa que está atualmente em elaboração foi a elaboração do primeiro inventário de gás de fio estufa da Sabesp, que aconteceu no ano de 2008 e tomou como base as emissões do ano de 2007. Então, ali naquele gráfico de pizza, a gente vê que 93% das emissões de gás de fio estufa da Sabesp são por conta das atividades de esgoto. Ali a gente tem esgoto coletado, tratado e esgoto apenas coletado. Cerca de 3% é emissão moringa do consumo de energia elétrica. Bom, aqui outras iniciativas apenas para ilustrar. Automação de estações de testamento de água, compostagem, uso agrícola de couro de rético, como bem foi apresentado também, em sermos na parte da manhã. Reuso não cotado de fluentes, que vai ser melhor detalhado na palestra que vai vir a polo na minha, com destaque para a questão do aquapolo e do fornecimento de água de pouso, por exemplo, pela ETI Jesus Neto, que hoje está em cerca de 60 mil litros por mês. Aqui, algumas experiências com fertilização. Programa de uso racional da água. Implementação e manutenção de viveiros de muda, com a finalidade da aplicação de educação ambiental e de proteção de imãs sociais. Programa de educação ambiental. E aqui dentro a gente tem embutido também outras atividades, como, por exemplo, o programa corporativo Sabes Preventes, que vai tratar da questão dos índios e sólidos administrativos no âmbito da empresa. Bom, como conclusão, nós entendemos que a produção mais limpa é uma ferramenta de sustentabilidade que vem ajudar o saneamento a executar nossos trabalhos com maior qualidade, visando a proteção ambiental e, em última instância, nosso objetivo principal, que é a proteção da saúde pública. E tudo isso tem que estar bem alinhado com a questão da visão empresarial, que em 2018 se reconhecida como empresa que universalizou o serviço de saneamento em sua área de atuação de forma sustentável e competitiva, com excelência no atendimento ao cliente. Essa visão sofreu uma revisão de essência. Enfim, é isso que eu tinha para falar. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, Ana Lúcia, pela palestra, inclusive pelo tempo, perfeitamente dentro da determinação. E agora eu chamo o Sr. Marcos Assemburg, que vai falar pela Abicom, o projeto Aquacol. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer aos organizadores, à figura do Eduardo, por esse evento, pela oportunidade. Eu estarei falando pela Abicom. Meu nome é Marcos Assemburg, sou diretor da Aquacol. Eu tenho 25 anos de experiência, sou engenheiro sanitarista, com 25 anos de experiência. Também sou formado em administração de empresas, pós-graduado em administração de empresas e marketing. A minha palestra vai ser um pouco diferente das demais. Mas, por favor, se eu estiver estourando o prazo, me avise. Eu gostaria de tomar um tempinho aí de vocês, mas espero que seja gratificante. Eu vou começar apresentando um filme nosso, do que é o Aquacol, para depois poder entrar no tema. A água é o terço da vida, e parte indispensável dela. Um elemento que constitui 75% do nosso organismo e do nosso planeta. Mas todo este mundo azul corre o risco de não mais dispor de água limpa. Isso porque 97% de toda a água do planeta é salgada. 2% está em forma de gelo. E apenas 1% é representada pelos rios e lagos, que garantem o abastecimento de água doce para o consumo humano. De acordo com dados da ONU, a escassez de água já atinge 2 bilhões de pessoas. E na região metropolitana de São Paulo, esse quadro não é diferente. Com índices de disponibilidade hídrica semelhantes às áreas mais secas do Nordeste, o volume de água de rios e represas já é praticamente igual à demanda da população. Portanto, o uso consciente dos recursos hídricos é fundamental para garantir qualidade de vida e sustentabilidade ao meio ambiente. Pensando nisso, uma iniciativa da Braskem e a parceria entre Foz do Brasil e Sabesp viabilizam, através da construção pela Odebrecht, infraestrutura, o projeto Aquapol. Um empreendimento pioneiro e inovador na América Latina e um dos 10 maiores do mundo dedicados à produção de água de reuso para fins industriais. Na estação de tratamento de esgoto ABC, localizada na divisa de São Paulo e São Caetano do Sul, será produzida, através de uma nova estação de tratamento, água de reuso para o polo petroquímico do ABC. Um dos mais importantes do país, responsável pela geração de 25 mil empregos. O Aquapolo terá capacidade de fornecer até mil litros de água de reuso por segundo, garantindo a perpetuidade e o crescimento sustentável do polo e de outros potenciais clientes. O volume de água potável que deixará de ser consumido pelas indústrias é suficiente para abastecer uma cidade de até 500 mil habitantes. Uma solução sustentável que, ao reciclar e reaproveitar o esgoto, atende a crescente demanda industrial, ao mesmo tempo em que preserva os escassos recursos hídricos da região, além de desenvolver pessoas por meio de parcerias com a comunidade e universidades. Com um projeto inovador e sustentável, o Aquapolo produzirá água de reuso a partir do esgoto tratado pela ETI-APC. Parte desse efluente, que normalmente seria retornado à natureza, é captado de forma individual nos seis decantadores existentes e, por gravidade, levado até a estação elevatória de baixa carga, onde será bombeado para a unidade de tratamento preliminar, passando por filtros de discos com a função de reter sólidos com dimensões iguais ou superiores a 400 microns. O efluente filtrado é, então, direcionado ao TMBR, que consiste no tratamento por um reator biológico terciário, seguido de ultrafiltração. Na fase de tratamento biológico, ocorre remoção de nitrogênio, fósforo e matéria orgânica através de processos anóxicos e aeróbios. Em seguida, o efluente é bombeado para os 63 módulos de membranas de ultrafiltração. Essas membranas, com poros de 0,05 microns, são responsáveis por reter sólidos e bactérias por meio de filtração. Em intervalos constantes, ocorrem os processos de retrolavagem e limpeza química, responsáveis pela conservação e manutenção dos módulos. O líquido permeado do TMBR tem sua qualidade monitorada através de medidores online. Quando a qualidade não atender aos parâmetros exigidos pelo polo, será utilizado o processo de osmose reversa. A desinfecção é efetuada ao final de todo o processo, com aplicação de cloro. Nesse momento, a água industrial é bombeada pela estação elevatória de alta carga até o polo petroquímico. Visando prevenir eventuais interrupções e corrigir possíveis ajustes de qualidade da água, o Aquapolo concebeu tanques de armazenamento com capacidade para 70 mil metros cúbicos, atendendo às exigências do cliente quanto à qualidade e volume constante. Após o processo de transformação de efluentes, toda a água de reuso produzida percorre 17 quilômetros de adutora através das cidades de São Paulo, São Caetano do Sul e Santo André até chegar ao polo petroquímico do ABC, em Mauá. Em todo o trajeto da adutora, a metodologia construtiva adotada visa garantir o menor transtorno possível durante sua implantação, cenando pela segurança da população e dos imóveis. A água de reuso produzida e distribuída pelo Aquapolo não se destina ao consumo humano, mas às diversas aplicações industriais. Preservando os recursos hídricos, o Aquapolo garante a permanência e sustentabilidade do polo petroquímico do ABC, além de proporcionar condições de crescimento e expansão ao comércio e indústrias da região com o fornecimento de água de qualidade. É por isso que o uso inteligente da água é sinônimo de qualidade de vida e sustentabilidade. Aquapolo Transformar para Perpetuar Só um instantinho para colocar a apresentação. Minha apresentação vai ter um quê mais técnico, peço desculpas para vocês, mas é pela minha origem. Mas se alguém estiver dormindo, ronca alto, porque daí eu vou perceber, por favor. Bom, para falar do Aquapolo, como foi dito anteriormente, foi a junção de duas empresas, a Sabesp, que eu acho que foi brilhantemente exposta pela minha colega aqui, dispensa apresentações maiores, e a Foz do Brasil, que eu gostaria de fazer um pouquinho da apresentação do que é hoje a Foz do Brasil para vocês. A Foz do Brasil é uma empresa que pertence ao Grupo Odebrecht, é o braço do meio ambiente, ela tem pouco mais de três anos e meio de vida, não com esse nome, ela começou como Odebrecht Engenharia Ambiental, e agora Foz do Brasil. O Grupo Odebrecht hoje é bastante conhecido como a construtora, como a construtora, na parte de investimentos de energia e infraestrutura, inclusive o estádio do futuro Burintes, não sei se tem torcedores aqui, mas está sendo executado o Odebrecht também, o braço na área de petroquímica, que é Braskem, a parte de investimentos de transporte e logísticos também, bastante atuante em rodovias, a Odebrecht Realizações, com empreendimentos imobiliários, tem um braço na área de açúcar, de etanol, ou bioenergias, como queira, também recente, na verdade esse braço é mais recente do que a própria Foz, e serviços de óleo e gás, bastante atuante também. A Foz, ela tem 73% do capital do Odebrecht e 26% do FI-FGTS. Onde nós estamos? Basicamente são três as áreas, a área de água e esgoto, e aí são concessões públicas, é importante salientar concessões e não privatizações, há um tempo, para devolver esses ativos. Na área de operações industriais, um pouco mais tímido, mas também vou poder falar um pouquinho para vocês, e a parte de resíduos, que é o menor dos braços do tripé. Dentro da área de água e esgoto, hoje, a Foz do Brasil atende a 149 municípios, e oito estados diferentes. A mais nova aquisição foi o estado do Tocantins, aqui, com a Sanertins. Nós já temos ativos em vários municípios, e com investimento aí previsto de oito bilhões nesses próximos dois anos. Hoje nós estamos com a maior empresa privada de saneamento do Brasil. Mas a nossa visão não é uma visão única, é uma visão complementar, de complementariedade. E acho que esse quadro mostra bastante bem onde nós estamos investindo e por que nós estamos investindo. São parcerias. No caso da Sabesp, por exemplo, além do Acuapolo, a cidade de Mairink, também operada em conjunto com a Sabesp. Assim, a CESAM, temos a operação da Grande Vitória, na Copasa, no Central de Utilidades, e aí na área industrial, em base ao sistema de distribuição oceânica, que é o Jaguaribe, e na Sanasa, a parte de locação de ativos. Vejam que são sempre complementares. não são excludentes. E a participação do bloco privado aqui na companhia de Sanitins. Aqui os nossos ativos, já nomeando especificamente o Mairink que eu citei, Santa Catarina tem Brumenau, Rio Grande do Sul. Tem Uruguaiana, não sei onde está Uruguaiana, a Uruguaiana está aqui no quadro. Enfim, de norte a sul, há um grande número de empresas. É preciso considerar que há três anos atrás, basicamente, a CESAM era composta por Nimeira. A área industrial, em conjunto, de novo, a TKCSA, com a Companhia de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, SEMPS, e a área industrial está crescendo bastante também. quanto que a área de resíduos, hoje tem a parte dos lotes de resíduos sólidos, principalmente na região norte, nordeste do Brasil, além dessa etria Lúmina e Alúmina, em Salvador, em Camaçari. Aqui é uma apresentação. Essa parte, eu vou ser me detalhe um pouquinho para vocês terem uma noção. de concessão. Existem diferentes tipos de concessão. E há uma diversidade bastante grande, desde concessões plenas, voltando a falar mais, em conjunto, até concessões parciais com os municípios. No caso do Grumenau, por exemplo, só operado o esgoto, a cidade. A cidade permanece com a parte da água, deve permanecer, assim como o Mauá também. Também esses regimes de PPPs ou locação de ativos. Então, para cada necessidade, há um tipo de contrato para atender o município ou a companhia. Eu vou pular aqui para não passar vergonha. E vamos entrar no caso do próprio Acuapolo. O Acuapolo, como eu disse, é uma SPE e ela começou muito antes. Aqui, quem tem já cabelo branco, começou há algum tempo atrás, deve saber dessa necessidade. Qual era a necessidade ou por que existe hoje o Acuapolo? Surgiu de uma necessidade que a antiga PQU, que é a antecessora da 4, tinha para disponibilizar água para o polo petroquímico. Vários projetos existiram, foram feitos, inclusive trazer água do mar na região de Santos para o polo. Então, hoje, quando a gente fala no Acuapolo, parece uma solução tão simples e direta, mas, na verdade, levou mais de 10 anos estudando quais as alternativas que viabilizariam a manutenção desse polo. Então, quando a gente fala no Acuapolo, mostrando uma solução, mostrando uma tendência, uma realidade para a questão ambiental de sustentabilidade, há 10 anos se pensava como fazer. Porque o projeto Acuapolo, embora tenha toda uma parte técnica que a gente vai falar, é preciso contemplar todas as necessidades, fechar as pontas, as diferentes pontas, para unir e gerar um projeto dessa magnitude. Então, primeiro, na necessidade. O PQU buscava uma necessidade, ela foi transferida para a Quartor, e na gestão da Quartor buscou-se essa alternativa. Qual seria? Uma SPE que traia uma água que praticamente nunca cessa. Qual é essa água que nunca cessa? É proveniente do esgoto. É o esgoto tratado ou água secundária. Então, era necessário buscar uma planta que tivesse a capacidade de atender invasão e qualidade o polo petroquímico. e aí surgiu esse conceito que foi utilizar a água da ETE ABC da Sabesp. Para conseguir isso, era preciso também buscar um agente financeiro. E isso também é preciso, como todos sabem aqui, para ter um agente financeiro, é preciso ter um respaldo, uma garantia de processo, uma garantia de recebimento que possa permitir um contrato de longo prazo. Nós estamos falando de 18 anos. foi firmado um contrato de escrituras e eventos para financiar esse projeto. E uma construtora que pudesse bancar essa obra com essa vertente com uma velocidade que o polo necessitava. Assim se formou o projeto Acopolo. É um projeto que busca uma solução e passa por diferentes municípios para atender o polo. Onde está o polo? O polo está na cidade de Mauá, para quem conhece bem. E ele é composto hoje por três indústrias diferentes, além da quatro, que hoje é Braskem, também a parte da White Martins, Chevron, Occiteno, Oxcap e demais indústrias petroquímicas. A própria Petrobras também faz parte, claro. Quais são os atrativos desse projeto? A primeira é parte do abastecimento sustentável, como eu falei, é a garantia de sobrevivência para o polo. Esse polo estava morrendo, quer dizer, não tinha como crescer, não tinha como expandir se não tivesse uma solução a curto prazo. E qualquer industrial, quando não tem capacidade de expandir, ele tende a não investir e não investir significa ir para trás. Seria uma... Ele gera hoje, ele emprega hoje 25 mil pessoas, direto e diretamente nessa região. O projeto Acopolo, além de manter esses empregos, ele gerou mais empregos, porque a partir de agora as empresas pensam em investir e crescer nessa região. Também gerou empregos para a parte do próprio Acopolo, na parte da obra onde foram empregados em torno de mil pessoas por mês, até agora, agora já está em uma fase mais de desmobilização, mas esse foi a quantidade de emprego gerado. E principalmente a liberação de uma vazão que hoje equivale a uma população de 350 mil habitantes. Aqui está a nossa matéria-prima, ou onde estamos buscando a matéria-prima, que é a ETI-ABC, onde vocês veem aqui os tanques que estavam sendo subutilizados e hoje eles vão ser utilizados como tanques reservatórios. A área, essa aqui é a planta, aqui é o Heliópolis, ao redor, e essa pequena área aqui é a área onde está em execução hoje o EPAI, ou Estação Produtora de Água Industrial do Acopolo. A capacidade aí da planta hoje tem capacidade para 3 metros cúbicos, mas hoje opera com 1,8 metros cúbicos que o segundo. Um pouquinho da tecnologia rapidamente para vocês aqui, como foi implementado isso. A estação ela pega a água secundária dos decantadores da estação da Sabesp e ela começa buscando alternativas, o sistema ele permite que pegue a água desse decantador e feche esse, ou pegue de todos os decantadores em função da qualidade. A partir daí, essa água passa para esse tratamento, que eu posso explicar um pouquinho mais com detalhes depois, daí vai para um tanque, que é um tanque, primeiro tanque, a partir daí verifica-se há necessidade de remover algum complemento especificamente para sais, passa por uma osmose reversa, caso contrário ele vai para um tanque para ser bombeado no polo petroquímico. Se houver necessidade de fazer um blend ele passa por uma osmose reversa, vai ser armazenado, junta-se com a água já tratada, mas que tem uma qualidade inferior, vamos dizer assim, do ponto de vista de sais minerais de condutividade, é misturado, feito um blend e um tanque dois e aí sim ele vai ser abastecido para o polo. Aqui uma foto aérea novamente, mostrando a área especificamente da EPAI, vocês veem ela aqui pequenininha quando comparada à área da planta como um todo. Essa área aqui que é o reator está nesse estágio, isso aqui é de novembro, aqui já quase pronto para colocar as membranas, as tubulações já estão, muitas já estão enterradas, a gente nem percebe aqui, mas acreditamos que a partir de janeiro já começaremos a encher esses tanques. O sistema de captação, como eu falei, ele identifica e qualifica os seis decantadores existentes em operação. a partir daí nós vamos para uma estação de bombeio que envia essa água secundária para o tratamento. A primeira fase do tratamento são filtros, filtros de disco, são pouco utilizados no Brasil, mas com uma retenção de sólidos de 400 micras, passando em seguida para o tratamento propriamente dito, onde existem câmeras anóxicas, onde chega, o efluente e zonas óxicas aqui ao redor. A partir daí, ele é conviado e passa para as células onde há as membranas. Um pouquinho de comparação entre as tecnologias empregadas, além da redução bastante grande do espaço ocupado pelas membranas em comparação aos decantadores, é importante lembrar da barreira física que se consegue e com as membranas. A gente vai poder ver um pouquinho mais para frente isso. A utilização está sendo feita através de módulos de filtração do fornecedor da Coke, com abertura de pólos de 0,05 micras. São nove módulos por unidade de filtração. E os módulos de reversa, que reduz a salinidade de mil para vinte por centímetro. É bastante significativo. Agora, nem toda vazão passa por esses módulos, só uma parte dela. Só duzentos litros por segundo. Quando a planta foi dimensionada para mil litros por segundo. aqui não dá para vocês verem, eu acho que vou passar um pouquinho isso partido, mas se quiserem depois pode pegar os parâmetros de entrada, que são os parâmetros que a SAPESP deve nos atender e os parâmetros que nós temos que atender junto ao pólo. Essa apresentação depois posso disponibilizar se alguém tiver interesse em saber o maior detalhe desses parâmetros também. Aí só os mais significativos que é a redução da DQO. Nós estamos com o influente com a DQO abaixo de vinte, amônia abaixo de um e fósforo abaixo de zero vírgula cinco. Esses parâmetros são mais difíceis a construção das membranas e a parte que cabe para passar pela osmose consegue ser essa remoção de sais e de atmosfélicos também. Os senhores do desafio, um outro desafio desse projeto foi passar por São Paulo, São Caetano, Santo André e Maulá. Vocês imaginam a obra como deu trabalho e eu costumo brincar que minha mãe é santa mas eu sou o filho porque o que eu fui xingado aqui não é fácil. Claro, passar pela guia dos estados não é uma obra muito fácil mas conseguimos realizá-la rapidamente. A previsão inicial era de quatro anos de obra conseguimos estamos fechando aqui o segundo ano de obra completando o trabalho e devemos devolver a avenida dos estados agora com bastante qualidade no asfaltamento também. Hoje a obra já está perto de 90% concluída e eu gostaria de finalizar só dizendo do orgulho que eu tenho que eu acho que é um orgulho para todos os brasileiros como o segundo colocado do Prêmio Internacional do Global Water Award o Brasil pelo que eu tenho conhecimento essa é a primeira vez que o Brasil ganhou um prêmio internacional que o Fianan entregou pessoalmente em Berlim esse prêmio com uma distinção em projeto de relevância para a área de saneamento especificamente para o uso de água industrial. Senhoras, o que eu tenho para dizer é isso apenas o nosso muito obrigado. Agradecendo a apresentação do Marcos eu convido então os palestrantes para tomarem uma paciente na mesa para que a gente faça para o rebatos. está aberta questões para observar o que a gente vai fazer. Boa tarde. Oi, boa tarde. Meu nome é Cleiton sou funcionário da Sabesp atuo numa ETE no município de Cabriúva eu gostaria de fazer uma pergunta do senhor Mário referente a 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 que em breve será disponibilizada para o polo eletroquímico. Vocês têm uma noção já em percentual do custo do metro público para as empresas desse público? Sim, esse contato foi fechado num TECOAP ou seja é garantido uma vazão mínima de consumo das indústrias petroquímicas. Essa foi uma condição sinegal não para que o projeto existisse. Sem isso não haveria a capacidade de financiamento desse projeto o projeto o IPC eu acabo não falando mas eles são 364 milhões de reais o projeto como um todo ele deve ultrapassar 400 milhões de reais isso considerando o IPC mais as despesas pré a dívida deve ficar em torno de 60 a 70% do que paga hoje o ponto de metro químico. Isso comparado com o metro público da água potável que eles pagam hoje. Ok, ok. Obrigado. Marcos aqui Eduardo Pacheco do portal tratamento de água em geral uma obra desse tamanho e dessa complexidade utiliza empresas integradoras como o DeGremon Enfio Viola etc. O Debreche no caso a Paula desenvolveu ela mesma a sua equipe de engenharia você teve alguma integradora contratada? Esse projeto mereceu bastante estudo Pacheco foram feitos foi feita uma piloto por 11 meses acompanhamos os resultados dessa piloto atuando em conjunto a FOSA Sabesp a COC que é a fornecedora da tecnologia acompanhando o IN e o OUSA da planta para poder definir o que seria o resultado dessa planta a projetista no caso foi a E-TEC foi quem fez o projeto em conjunto com a COC porque a tecnologia é COC também está aqui o representante da Arte Novel aponecendo para a gente o sistema de desinfecção de ossos de cloro enfim foi multidisciplinar onde participaram os técnicos da Sabesp os técnicos da FOSA da E-TEC e da COC legal eu sou Penho da Prefeitura de São Bernardo do Campo eu queria só um esclarecimento do senhor Lourival de Penápolis eu não entendi a parte da limpeza da caixa d'água o munícipe não faz é só vocês ele tem à disposição esse serviço cabe como nós passamos na programação dentro de 18 meses ele pode fazer ele pode é simplesmente porque não há uma legislação que proíbe que ele não faça mas como o brasileiro deixa sempre para depois e fora Penápolis os outros municípios nem fazer não fazem se deixar por conta do munícipe do usuário não é feito então por isso que nós temos esse monitoramento ele pode fazer à disposição como é gratuito hoje a taxa de água com água e esgoto nós cobramos total 2,20 até 20 metros cúbicos e ele ganha isso também ele tem à disposição esse serviço então ele não vai pagar 100, 150 para limpar a caixa d'água da casa dele aí você tem esse serviço nós colocamos à disposição da população de Penápolis são vários serviços a desatização que é o controle de vetores passa a cada três meses é dividido em setores a cidade é todinha dividida em setores a cada três meses está passando naquele mesmo lugar então é feito um rodízio na cidade e quando aparece uma barata na casa de um munícipe você imagina liga para o Daep tudo é culpa do Daep culpa do presidente do Daep lá se falta água 10 minutos numa residência coitado do presidente do Daep da mãe do presidente do Daep é assim a população está bem acostumada então eles comam esse serviço que nós previsamos nós quando tem algum problema nós temos que colocar carro de som foi agora por último que nós são 72 horas você tem que alisar de acordo com a legislação 11.445 nós colocávamos no jornal nós avisávamos através da milha falada do rádio ainda vinha reclamação porque apontavam na nossa gestão nós fazemos as pesquisas para avaliação saber qual que é o grau de satisfação do cliente do cidadão e com isso nós implantamos um novo sistema quer dizer na região que vai faltar água meia hora temos que colocar lá um o serviço de som e passar e avisar para que diminua o índice de reclamações os indicadores apontam nos indicadores então você na avelição dos indicadores você vai minimizando essas situações isso nós temos feito periodicamente no nosso município é o município que eu trabalho é o contrário ele vai limpar o cachideiro o dele obrigada eu queria perguntar ao Marcos sobre fazer o Marcos duas perguntas e uma para a Lúcia você estava falando sobre os padrões de qualidade da água de reuso não sei se você comentou não preste atenção sobre a questão de patógenos sobre por exemplo criptospolídeo Jard a gente está você sabe que a gente está fazendo uma minuta de resolução na Câmara Técnica sobre água de reuso até por conta de que foi uma prioridade dada para a gente pela saúde e eu achei interessante porque é um método bastante bastante interessante bastante detalhes até o ponto da desinfecção que você colocou lá eu fiquei curioso para saber isso e a outra questão é a seguinte não sei se isso passou no licenciamento como é que vocês avaliaram que os projetos de reuso como deste porte numa região crítica como a Grande São Paulo são estratégicos e precisam ser desenvolvidos aperfeiçoados e implantados agora isso foi feita alguma consideração sobre a relação disponibilidade e demanda por exemplo uma coisa interessante que você evita que se tire do rio mas ao mesmo tempo você está desviando você está captando água de uma bacia e passando para outra e você está abatendo o uso da água naquela outra bacia mas você está ao mesmo tempo abatendo a água daquela bacia que você está tirando na medida que você está tratando esgoto transferindo água então eu achei interessante fazer essa reflexão não sei se isso está no projeto se vocês pensaram para a Ana Lúcia eu queria perguntar ela fez um comentário sobre fértil e ligação eu achei interessante eu só queria esclarecer o que é aquele projeto de fértil e ligação que você estava falando na verdade aqueles exemplos que a gente colocou são oportunidades que a gente entende que pode passar a atuar não são atividades que já estão em pleno vapor em pleno regime mas são experiências que a gente acha que são bastante promissoras e que podem ir adiante e a gente pretende implementar que a gente entende que é uma ótima ferramenta para a sustentabilidade Bom com relação às questões que foram levantadas a questão do padrão da paridade de reuso eu lembro primeiro como reuso industrial para marcar bem eu coloquei ali na apresentação foi um pouco rápido isso mas a remoção seja por conta das membranas assim como pela própria osmose de parte dos vírus das bactérias de parte dos vírus também agora existe também a desinfecção aí com o dióxido do toro para garantir o resultado final esses dados exatamente o valor exato eu poderia estar passando depois eu não tenho isso aqui pronto mas quem quiser eu estou à disposição para poder mandar talvez até o o valor do presente possa me ajudar depois para complementar isso também do ponto de vista do licenciamento não houve uma questão demandada bastante interessante essa questão porque hoje a estação do ABC ela lança o influente que a vazão que ela colhe na verdade outras bacias também as duas pontas são verdadeiras não é pertinente para a sua provocação mas as duas pontas são verdadeiras hoje essa água que abastece a gente poderia dizer que é a água vem de Minas até uma parte dela pelo menos vem de Minas e acaba saindo ali na região do ABC da na rede ABC agora ela deixará de lançar parte dessa água ali no lado da rede ABC porém nós sairíamos mandando para a montante então a vazão vai a montante abastecer o bolo petroquímico então o bolo petroquímico ele deixa de consumir parte da água potável e deixa de remover parte da água do rio para a montante que acaba contribuindo para o ponto de lançamento por onde passa a contribuição da rede ABC não há realmente uma diferença de pontos mas não deve haver um desequilíbrio nesse sentido mais alguma observação? então vamos dar continuidade ao nosso evento e agradecer a participação do Olivaldo da Ana Lúcia e do Marcos e pedir uma salva de palmas e chamar esse ativo para dar continuidade a essa tarde do Olímpico obrigado Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos retomar aqui os nossos trabalhos neste último painel deste primeiro dia deste seminário e inicialmente então quero me apresentar, eu sou Anícia Pio, eu sou engenheira civil de formação, fiz mestrado na Poli, engenheira civil também com foco na gestão de recursos hídricos, tenho um curso também de especialização na regulação do setor de saneamento, nas agências de regulação e meu trabalho hoje, fui do setor público há alguns anos, justamente da Secretaria de Recursos e de Saneamento durante alguns anos e hoje eu trabalho no Departamento de Meio Ambiente da FIESP, onde a gente tem algumas ações em áreas temáticas e também na questão de produção mais linda. Então, nós temos lá no Departamento, eu sou responsável por toda a parte de água, então gestão de recursos hídricos, a gente coordena uma equipe hoje, a gestão de recursos hídricos no estado de São Paulo e no Brasil hoje é feita através dos comitês de bacia, através do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, então a gente tem representantes da indústria em todos os fóruns ambientais, principalmente eu coordeno aqueles dos fóruns de recursos hídricos, comitês de bacia, o Conselho Estadual, o Conselho Nacional, câmaras técnicas, então a gente tem esse trabalho de coordenação. Em produção mais limpa, a gente tem o programa FIESP de produção mais limpa, justamente objetivando levar as ações de produção mais limpa para as nossas indústrias associadas. A gente tem uma série de guias de produção mais limpa elaborados justamente em parceria com a CETESB, então todo esse material está disponível no nosso site, a gente tem um trabalho de fomentar essas práticas, então é uma satisfação estar aqui justamente e agradecer a coordenação do evento, na pessoa do Eduardo Masolentes, por essa oportunidade de estar aqui nessa tarde com vocês, trabalhando nesse tema, a questão da gestão integrada dos recursos hídricos e do serviço de saneamento ambiental. E eu gostaria então de convidar para fazer a sua apresentação o seu Mário Dantas, ele é natural da Nízia Floresta, no Rio Grande do Norte, biólogo pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, tem mestrado em ecologia pelo IMPA, de Manaus, e doutorado em ecologia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele é pesquisador da Embrapa por 25 anos, aposentado desde 2001, diretor e pró-reitor da UNINCOR por dois anos, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica Verde, Bahia e Minas Gerais, coordenador do Fórum Mineiro e atual coordenador geral do Fórum Nacional de Comitês. Então, seu Mário Dantas, por favor. Ela só esqueceu de falar que eu sou o vagabundo da nação. Segundo o Fernando Henrique, né? Boa tarde, senhoras e senhores. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Também estou agradecendo a pessoa do Eduardo Masolense, que foi o meu guia até aqui. E com muita satisfação a gente está aqui com vocês e espero... Nós trocamos poucas palavras antes, não sei se eu captei bem a mensagem do que ele queria que eu falar, então vamos tentar ver se é isso e chegar a falar. Eu, rapaz da projeção, tenho uma coisinha aí. Bem? Está funcionando? Está? Deixa eu ler. Ok. Bem, já... Eu tentei colocar esse título, você falou muito, gestão de recursos éticos e... Primeiro falar um pouquinho o que é o Fórum Nacional. O Fórum Nacional foi criado em 1999, em Ribeirão Preto, dentro da necessidade que os comitês tinham de se articularem e se fortalecer. Então o Fórum tem essa opção. É de cunho político, não existe na lei essa figura, mas nós criamos, como um dos estados hoje, vários estados têm seus fóruns estaduais, mas eu estou indo há pouco com o Fórum inteiro e tal. Então nós criamos agora, esse fórum está tomando um corpo muito grande, né? E aí está bastante expressivo a sua posição. E nós vimos que nós temos a votar muito no ponto de vista político para fortalecer os comitês de base de segurança. Não só os comitês, todo o sistema de gestão de recursos éticos. Esse sistema precisa ser fortalecido, sobretudo para que ele não fique à mercê dos governos de plantão. Porque tem estado que vai muito bem, muda o governador e a equipe, vai lá para baixo no sistema, depois ele fica de alto e baixo. A gente quer, porque comitê de base, isso é órgão de estado, não tem nada a ver com o governo, não tem órgão de estado. O governo tem que dar o apoio, qualquer que seja, todo do partido. Então é essa a nossa luta hoje. Agora eu vou ver se alguém vir aqui com isso. Qual é o botão que tem que apertar? Não, não é isso? Hã? Está direito? Estou apertando a direita, não está acontecendo nada. Agora. Então tudo está na nossa... Eu não apaguei o número de outra apresentação, gestão de recursos éticos, na nossa Lei 9.433, que eu acho que vocês devem ter ouvido falar, eu vou passar essa parte rápido. Então, só para relembrar, a nossa primeira lei que nós tivemos com respeito a recursos éticos que eu vou dar a exágua em 1934, que foi feito para atender o setor elétrico, e o setor elétrico que aqui cuidava desse bode, o que eu estou a dizer aí, que era a raposa cuidando do galerheiro. Depois, na própria Constituição, já fala que a água é o bem público, o bem da União, e a Lei 9.433, que é a nossa lei, que traz a nossa política nacional de recursos éticos, com a lei de 14 anos, é nova ainda, recente. E no artigo 33, ela fala que o sistema nacional de recursos éticos, cabe planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação de recursos éticos. Algumas coisas que eu pincelei, para a gente começar a conversar. Então, vocês já viram que pela lei, a água é um bem público, natural e finito. E aqui todos sabem que não cuide descer a água de qualidade, né? Porque nós não temos nenhuma indicação técnica, científica, de que a água esteja diminuindo ou aumentando no planeta. A gente imagina que esteja bem acontidado. Porém, a água de qualidade, ela pode se barrar finita, se a gente continuar fazendo as besteiras que se fez até hoje no planeta, né? Renovável, de valor ecológico, social e econômico. Todas as características que nós temos da água. Há poucos dias eu vi lá em Itaiatuba, uma garrafinha de uma água italiana, R$100 a garrafinha. A água camuquina foi lançada, passou uns tempos sentado no mercado, agora foi lançada novamente, uma nova embalagem, saiu até na vez, uma propaganda, há pouco tempo atrás, e está na base de R$4 ou R$5 a garrafa. Então, só para chamar a atenção que, além disso, vale dinheiro, que é um acomodo aqui hoje. Serve para o tratamento do abastecimento público, que é o ex-sistema, só estou passando um pouco rápido, porque está chovendo, uma olhada aí com vocês, desculpe. A sua utilização orientada pelos princípios dos eventos sustentáveis, você já vai pensar um pouco adiante das gerações que vêm no futuro, e aí, adianta, talvez eu volto para cá, que nós não podemos pensar só a água, só o santeno, tem que pensar o ambiente, o meio ambiente como um todo, é um problema ambiental, tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. Tem comunidade de planejamento, gestão, a bacia hidrográfica, por várias razões, mas isso até, em termos mundiais, hoje a bacia hidrográfica é tida como uma unidade interessante para que você faça a gestão dos recursos hídricos, integrando todos esses meios físicos, biófilos e o antrópico, para que nós não podemos esquecer o homem, esse processo. Você lembra que por muitos anos a gente discutiu problemas ambientais sem colocar o homem no meio. O homem era um ser à parte, como se ele fosse todo poderoso e comandasse tudo, se servisse da natureza ao seu maior prazer. Mas o homem não é nada disso, simplesmente ele é um ser da natureza, talvez o pior deles em termos de causar problemas ambientais, mas ele tem que estar incluído. Então nós temos que lembrar de lembrar sempre do homem. A nossa lei, para resumir, se eu fosse resumir a nossa lei de recursos, eu diria que é a preocupação dela, o espírito da lei, é que exista água em quantidade e qualidade para todos, do presente e do futuro. Se pegar toda a lei, vai ver que o princípio é esse. Eu coloquei os pontos dos objetivos da lei, assegurar atuais futuras gerações que são necessárias para estudar a água, também isso foi a lei, a alteração nacional integrada dos recursos hídricos, o transporte, os sustos não consultivos, que o cara tem que ficar previsto aí. A prevenção e a defesa contra eventos psicológicos críticos, no caso de escassez, aí no caso de escassez, a lei fala que prioridade é para o abastecimento humano, primeiro homem, e assim vai. O sistema de gerenciamento é constituído por quê? Por um órgão maior, que é o Conselho Nacional de Recursos de Cedros, e depois os conselhos estaduais de recursos hídricos, respectivo, e os órgãos gestores, que é a Bia Federal e a Agência Nacional de Água, e os órgãos estaduais. Na verdade, nós temos o IGAM, Instituto de Direito de Gestão das Águas. Aqui em São Paulo, quem faz a gestão? É, sabe? Tem aí. Tem aí, tem aí, exatamente. Tem aí quem faz a gestão. Então, cada estado tem um órgão próprio, alguns tem a Secretaria de Recursos Hídricos, e assim mais. Cada estado fez a sua lei e teve a liberdade de criar o órgão, como quisesse. E, por último, os comitês de vacinas geográficas. Os comitês federais e comitês estaduais. Na semana atrasada, a gente estava na comemoração dos 20 anos da Lei Paulista de Recursos Hídricos, se ela é mais antiga do que a 3.3, né? E tem um colega da ANA dizendo que no Brasil tinha comitês demais. Tinha muitos comitês. Aí eu falei pra ele, mas que comitês do tipo de São Francisco? Viu, São Francisco? O comitê de uma bacia de 600 mil quilômetros quadrados, com seis estados, mas de federal, então... É muito difícil fazer a gestão, não vai ser desse tamanho, né? Ele está agora trabalhando pra criar o Comitê Federal do Rio Grande. São Paulo e Minas Gerais está discutindo isso há vários anos, e está na fase final de criação desse comitê, se fosse só esse, pra gerenciar toda essa bacia do Rio Grande, pegando Minas Gerais e São Paulo, onde nós temos oito comitês mineiros e seis paulistas, 14 comitês, atualmente, então é complicado. Eu acho que o problema não é bem esse, eu volto a falar disso aí, mas um pouco, mas é até. A gestão de recursos deve ser proporcional ao uso múltiplo da vaga. A gestão integra, quantidade e qualidade e regime satisfatório orientado por diretriz de política nacional e estadual, das políticas que já está mencionada naquela legislação. Esse gerenciamento considera a unidade do círculo do alógio em todas as suas fases. Veja que tem aquela fase meio teórica que a gente pouco lembra, mas não se fala. Eu tenho um grande amigo que começou todo esse movimento das águas lá em Minas Gerais, o Márcio Sérgio Mário Regina morreu há três anos atrás. Ele falava, não se esqueçam das bacias atmosféricas. Ele falava sempre isso para a gente. É o que a gente está mandando, de poluir só lá para cima, de casa, né, volta depois com a chuva. Então, para lembrar disso, é por isso que está falando, que ela é nessa fase, ela é uma fase superficial, subterrânea, a gente está falando um pouco e essa aqui a gente esquece, mas é bom sempre lembrar que a gente tem. Os instrumentos de gestão para lembrar, os planos de recursos círculos, nacional e os planos diretores, então, em base a círculo, empatamento dos corpos d'água, daquelas classes de uso, de especial para a classe de dois, três, o torre, direito de uso, que é a cobrança, sendo informação. Na lei federal, ainda contemplava alguma coisa aqui, depois foi comentado, e essa aqui é a finalidade, que é um capítulo lá no final da lei, que fala das multas, etc, etc, etc. A lei mineira, ela ainda fala, compensação dos municípios, atentos também. Mas nós estamos aqui com esses cinco instrumentos de gestão dos recursos círculos. A gente dá pouco valor para o senhor de informação e começa aqui com o plano, com o empatamento. Tem uma coisa aqui que não está explícita nisso aí, que é importantíssima. Para se fazer o torre, para fazer cobrança, tem que ter o cadastro dos soares, muito bem. E aí, o trabalho que tem que ser feito, que, assim, manualmente, nós tentamos na nossa bacia, que é a bacia do Rio Grande, que é uma folheta do Rio Grande, aqui no sul de Minas, fazer, chamar as pessoas de forma voluntária, a se cadastrar como usuário de água. E não tivemos sucesso. Vamos ter que mandar cadastrador lá. Veio ao ponto dele, eu, naquela época, era presidente do comitê, fiz uma correspondência para todos os municípios, são 31 municípios da bacia, e eu perguntando quais eram os grandes usuários de água da bacia, daquele município. Um prefeito respondeu, no meu município, não há usuário de água. Até hoje eu não entendi como é que vir o pessoal daquele município. Então, eu vejo como é o nível, né, de entendimento dos problemas, até hoje, né? Então, esses são os nossos, chamados instrumentos de gestão. A efetiva gestão dos recursos ricos, a temporada bacia, não pode ser feito de forma pontual, tem que ter uma visão macro dessa temporada bacia. aí começa a gerar problema, né? Aí começa a ter problemas que eu vou falar daqui a pouco. Envolvimento da sociedade, esse é importante, que toda a sociedade tenha envolvido nessa gestão. O comitê congrega todas as cizentas da sociedade, aí tem que cuidar muito da representatividade. Eu estou, de fato, representando o setor, de fato, eu tenho esse poder, né, a sociedade civil, os usuários, o poder público. Na verdade, a gente está feito da seguinte forma, nós temos mais ou menos 25% do poder público municipal, 25% do poder público estadual, 25% dos usuários, 25% da sociedade civil. No final, eu entendo que é 50% para cada um, o poder usuário e a sociedade civil posso colocar até no mesmo, né, também vou pagar ela. Mas, o importante é que todos os entes tenham representado. Todos, é, porque isso aí é uma, eu, eu, por exemplo, eu estou falando, sou vagabundo, o pessoal que extraiu quando eu falei isso lá no encontro de comitê lá em São Luís, mas eu que estou ao luxo de trabalhar de forma voluntária agora com a água. E me apaixonei por isso, porque primeiro, pelo que eu falei, tá por aqui, a água é vida, a sua defesa é a vida, né? E depois que eu acho que comitê de vacia é um fórum democrático e é uma experiência única que nós estamos vivendo, se der certo, eu acho que pode ser copiada para outros setores do país, para a saúde, para a educação, etc., um comitê desse tipo, porque a sociedade gerenciando o que é dela. A hora que essa coisa funcionar de fato, aí você, como é que vou, eu não vou ter outros comitês parecidos, conhece as funções, funções semelhantes. Já está adiantando, a hora colegiada, a base do insereçamento do sistema, ele é um órgão, olha lá, como que é importante, ele é normativo, é normativo, deliberativo e consultivo. Na hora que o comitê decide uma coisa, ele tem força de lei naquela bacia. Lógico, se alguém se sentir prejudicado, vai recorrer para o conselho estadual ou até para o conselho federal, que são os órgãos que estão para cima. Mas o comitê de bacia, ele é deliberativo, ele é normativo, que é consultivo, ele não é executivo. Muitas vezes o pessoal confunde o comitê de bacia com uma ONG. Ah, meu comitê fez isso, fez aquilo, recuperou não sei quantos quilômetros de marcas de lei. Não é como, o comitê não é para fazer isso. Existe uma outra figura na lei que faz isso, que é a entidade piora, que enterra o nosso sistema por causa da ausência dessa outra figura, que é a chamada agência de bacia. Ou depois a lei permite que tenha uma entidade delegatária. Eu posso pegar um OSCIP, uma fundação sem fim em algum tempo, que tenha devido a ver legalizado, ela pode fazer às vezes uma agência de bacia, porque comitê de bacia não tem CNPJ, não tem personalidade jurídica. Eu acabei de falar que é ordem de Estado. agora a agência, a entidade delegatária, sim, essa tem, CNPJ, essa pode cobrar, pode pagar, pode fazer contrato. Então, o comitê, o que é de fato para atuar, o que é de fato fazer com que as suas deliberações se executem, ele depende desse outro braço administrativo. Entendeu? em que a gente está pecando um pouco. São Paulo está muito bem isso aí, em geral, não está tão bem, apesar de ter o Estado com o maior número de comitês, que a gente vai ver daqui a pouco, mas não está tão bem, porque tem poucas agências, poucas ditadas ainda para apoiar os comitês de forma administrativa. representando o poder público em geral do lado da água e sociedade civil, eu já adiantei isso aí, a deliberação pelo que eu tenho visto o fundamento da ação de conservação e preservação das águas superficiais e perrâneas, estimular e propor políticas públicas sustentáveis para os recursos hídricos e desenvolver os planos de vazia integrada com os usos mútuos da água em cada região. Isso de forma bem resumida, que deveria as deliberações completar a ETI para esse sinalidade. A bacia geográfica, a gente poderia justificar de várias maneiras por que ela é usada como um dado interessante. Um dado físico é com fronteiras bem delimitadas, a gente explica exatamente quando é uma divisão de água, ela corre para um lado, ela corre para o outro, porque aqui é dessa bacia, aqui é da outra bacia, então é fácil de verificar isso, é um ecossistema hidrologicamente integrado, então é assim que está aí, eu estava repetindo a imagem, é muito fácil você chegar aqui e ver onde é o limite dela, corre para o lado, corre para o outro, de via sotear. Entende? É um exemplo muito didático com respeito disso aí. Estimula a participação da população em educação ambiental, garante visão sistêmica, então tem várias coisas que a gente poderia colocar como vantagem trabalhar na bacia geográfica. tem alguns problemas, ela tem problemas semelhantes a culturas, as artes e tradições também e a identificação que eu já falei que é feita de forma. Agora, tem algumas dificuldades, a bacia não respeita as limitações políticas, aí quando a gente começa a falar de água, começa a falar de saneamento, a gente vai verificar. Eu estou numa bacia que tem 31 municípios, eu tenho que planejar para a bacia toda. E onde que acontecem as coisas, de fato? A língua do município. E muitas vezes os planos do município não são feitos de acordo com o plano da bacia. Os próprios planos diretores, os planos de saneamento dos municípios não são feitos, não se casam. É aí que começa a gerar o problema. A gente está pensando em uma cidade maior e executar em uma fase menor. E congregar 31 municípios ou mais do que isso, não sei quantos municípios, tem de São Francisco, por exemplo, não sei quantos, tem um plano numeral, muito alto, né? Toda aquela bacia. Então, isso aí. É uma coisa que a gente tem que trabalhar para tentar resolver essa parte política. Falta de integração dos planos. Então, planos de bacia, plano de diretor de município e de saneamento. Aqui eu estou falando já das duas coisas. Eu estou falando para falar. Nós temos que um falar com o outro. Nós acabamos... E o plano de bacia é um documento caro. A bacia do rio lá que eu estou é uma bacia pequena, são 7 mil quilômetros quadrados e custou 1 milhão e 400 o plano de bacia. É um documento caro. A gente, uma bacia maior vai se tornar muito mais cara. aqui em São Paulo tem alguns exemplos de documentos que ficavam mais baratos porque existem várias universidades a vender aquela bacia e o pessoal usa o conhecimento que tem, o corpo técnico, o capital humano que tem dessas universidades. Aí torna-se um pouco mais barato. Falta de criação das políticas. a gente estava participando da Câmara do plano de recursos cívicos e a gente fez por outra com o pessoal do plano de saneamento básico. Então, se tem que fazer a integração dos dois planos de saneamento com recursos cívicos. Acho que deve ser feita essa forma de outra maneira de trabalhar esses dois assuntos sem integrá-los. por essa falta de integração de políticas. As espécies políticas se integrem, se comprometem. E integração, outra coisa que é discutida muito, essa parte da integração com a gestão ambiental. Daqui a pouco eu mencionei, não dá para trabalhar com a água sem pensar no ambiente como um todo. Porque no final, a água, eu gosto de falar que os rios, os corpos d'água, são como um raio-x. Eu olhar no corpo d'água, eu sei se a bacia, como é que ela está, se ela está doente ou não. Basta olhar, agora que está começando a chuva do nosso lado, já vê que o rio que era verde, o nome é verde, está mudando para vermelho, amarelo, para barreto. Então tem alguma coisa errada acontecendo nessa bacia. Só que olhar, se eu pegar a água e levar para o laboratório, vou ver outras coisas mais. Vou ver outras coisas, mas ela está um retrato do que acontece naquela bacia. Então nós temos que pensar de forma integrada. Agora, não sei se é o caso de se pensar em outorra de licenciamento, casar as coisas. Não sei se é o que chegar nessa fase. A gente está nessa discussão, começando essa discussão, nós vamos ter agora dia 19 e 20 uma reunião do Pórum Mineiro e esse é um dos assuntos de palco lá que a gente está querendo, já que lá nós estamos dentro da Secretaria de Meio Ambiente, onde tem a parte de floresta, a parte de recursos hídricos e a parte que custa a parte de solo, certo? Então para a gente ver aonde que a gente vai chegar. Mas o que tem que se considerar, tem, toda a parte ambiental, como um todo. A situação do Brasil hoje com respeito aos comitês de passivos. Hoje nós temos essa última levantamento em outubro, agora em outubro, 176,6 parceiros estaduais, e oito federais. O outro foi criado lá em Tocantins. Então é mais ou menos essa distribuição aí. Então aí você vê que nós temos Minas Gerais que deve ser o campeão com 36,3, depois vem o Rio Grande do Sul com 25, depois vem São Paulo com 21, tem mais alguém que tem 21 não, é São Paulo mesmo, né? E tem alguns estados, acho que tem um mapinha aí na frente, onde nós não temos aí da comitês. Olha lá. Aqui está faltando o número de Tocantins, mas são três aqui em Tocantins, Parama, Parra, Roraima, Rondônia, aqui tem a criação de um. Não tem nenhum. Então nessa região, centro-oeste e norte, ela tem muito pouco. Então os comitês estão mais aqui no sudeste e no sul, né? Tudo no nordeste. Aqui tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, a 9433 é uma lei federal, uma lei nacional, né? Mas a gente tem que repensar essa lei e buscar outra forma de fazê-la funcionar, porque como é que o problema se administrar se administrar rio sem água aqui no nordeste, rio temporário, certo? E administrar rio com muita água aqui no Amazonas? Isso é problema. então a lei não pode ser aplicada da mesma forma que se aplica no sudeste, no sul, no centro-oeste, para o nordeste e para a Amazônia. Por essa razão, porque são coisas diferentes, a gente tem que adaptar. Aqui no nordeste tem um sistema que eles chamam comissão gestora, ou comitê gestor de açudes. no Ceará isso está funcionando muito bem. O Ceará é um estado que tem sem recursos mas bem controlado por isso. Um sistema já bem antigo, bem antes da lei da 9.433, mas é problema que a gente tem que discutir. Mas se você coloca agora saneamento no meio, é uma discussão extraordinária. Mas esse é o retrato que a gente tem hoje no Brasil. Eu não acho que seja muito, porque eu acho que os comitês de bacia não estão ainda funcionando de forma plena. o que eu digo com forma plena? Com todos aqueles instrumentos que já estão implantados, eles funcionando retorninho, tomando as suas deliberações, atuando, falta muito do reconhecimento da sociedade, tem o comitê de bacia. Há poucos dias eu estava, a gente que está na eleição de arquivos do meu comitê, eu estava falando com as prefeituras para convocar os membros do representante das prefeituras que tem 12 cadeiras para a reunião. aí eu liguei para a prefeitura de campanha que eu me deixei contigo, me era assim, aí o rapaz disse, ó, esse rapaz não trabalha mais aqui na prefeitura, aí foi embora. E quem que é? Então não sei, mas se eu liga para o chefe de cabineiro o que ele vai me dizer? Eu liguei para o chefe que é do prefeito. Então eu falei, o que que é comitê de bacia? Eu nunca vi falar disso. Então, eu vou te explicar o que que é. É assim ainda que está o conhecimento. É muito bom o que que é, o que faz, como que faz para participar. E olha, que a perpetura dele tem uma cedo lá, tem uma cadeira lá. Então no mínimo tinha que saber, alguém, o chefe de cabineiro do prefeito, tinha que saber do que que é isso. Mas tem um trabalho muito grande ainda para toda essa divulgação. Aí tem os comitês federais, o próximo que deverá ser criado é esse grande que eu já coloquei aqui, que está em criação, mas tem todos os federais. Então eu preciso falar por que que é federal, porque é estadual, né? Alguns pontos fortes dos comitês, visão compartilhada do problema, gestão participativa das águas, gestão participativa, pela lei, a gestão tem que ser participativa e descentralizada. Eu acho que isso aí é um dos pontos que tem problema, porque no Brasil a gente está acostumado a formar filtros, e quando formamos filtros, ninguém quer perder, o poder que tem ali dentro. Então, eu imagino que o... Por exemplo, eu fui presidente do comitê, você sabe quanto que eu tinha para gastar por um mês? No comitê? Por um mês, não, por ano. Quanto que eu tinha para gastar? Alguém se arrisca? Zero centavo. Zero. Eu tinha dois computadores, mesa, livro, não sei o que, não tinha ninguém para trabalhar no trecho dos computadores, não tinha um centavo. Se acabasse o papel, eu tinha que botar no meu bolso. Isso há quatro anos atrás. De três anos para cá, nós começamos a ter recursos. E aí foi que o secretário entendeu que tem um fundo de recursos hídricos, que estava usado o dinheiro lá na Caixa Preta do Estado, começou a botar dinheiro nos comitês. aí nós passamos numa situação de três anos de zero para 140 mil hoje. Hoje o presidente do comitê está com dinheiro, tem 140 mil em Caixa. Recebeu 140 mil. Então, mudou muito. Porque se decidiu pegar o dinheiro de recursos hídricos e usar em recursos hídricos. Eu não sei se o Paulo é em geral da Recala tem mais ou menos uns 70 milhões por ano que vão lá para o fundo de recursos hídricos. Então, uma parte da senheira é para a estrutura dos comitês e a outra é para aplicar em projetos relacionados a recursos hídricos dentro das bacias. Hoje, cada bacia mineira tem 800 mil para o ano que vem. 800 mil para o projeto de recuperação de mato de seriado, de calça ambiental, que é um projeto. Não é o comitê que vai executar. Os projetos passam pelos comitês. Aí eu chamo a atenção de outra coisa. Eu acho que São Paulo, parabéns uma vez por isso. Porque São Paulo deu apoio para os seus comitês. comitês de São Paulo e por fora. Em reais, 36 comitês, o Alessandro tinha sua filosofia e dizia no começo, comitês tem que andar com suas próprias pernas. Aí eu perguntei para o diretor do Iguardo, doutor Paulo, você já viu alguma criança que nasce andar com as próprias pernas? Quantos anos ele leva para caminhar sozinho? Quantos anos seu filho levou para caminhar sozinho? Mesmo assim, o comitê não está nascendo nada sem recurso nenhum? Por força da lei só? Não. Gente, o Estado vai fazer isso aí até que ele tenha condição de caminhar quando for feita a cobrança. E nem toda bacia vai ter dinheiro de cobrança suficiente para manter o seu comitê. Para manter todas aquelas coisas que é preciso. que às vezes a arrecadação é muito baixa e tem outras que têm muito dinheiro. Você pega uma bacia que do OTT, por exemplo, ela vai estourar do dinheiro e vai emprestar para o FMI. Entendeu? Quando tem 10 milhão e 12 milhão de pessoas nessa bacia, vontade enorme de usuários. Quando tiver para fazer cobrança no OTT, quando fizeram eu acredito que eles vão. Mas a minha talvez não tenha tanto. Outras mais pobres saíram. então esse problema existe em vários estados que não dão o apoio devido aos comitês que são criados. Então a gente tem que ter essa consciência clara, os administradores têm que ter essa consciência clara para dar esse suporte. Então, eu não diria que forte participação da sociedade, não sei se é forte não, eu acho que não é fraca. A sociedade, quem tem feito o presidente na nossa experiência é a sociedade civil organizada. E o grande ausente do Estado, sobretudo os órgãos do Estado e as prefeituras, como eu falei, esses é aqui da Pouco, são os grandes ausentes. Diferentes dos estados, aqui que estão, os comitês não estão vendo, agora que você falou que estava em vez como os comitês de Minas, não estão vendo, são 36, mas tem comitês que já estão com cobrança implantável, com o Araguari, com o Velen, outros que estão para implantar e tem outros que estão lá se arrastando. E há vários anos, só fazendo, não estão ainda, não tem nem plano. O meu, por exemplo, tem plano já, enquadramento feito, o passo por passo é cobrança, mas tem que fazer o cadastro dos usuários ainda. Então, a gente tem diferentes estágios de implantação. Diferentes experiências. Falta de apoio de estágio de absorveio, estágio de capacitação dos membros, isso é constante. Hoje, os membros, a não ser aqui em São Paulo qualquer, mas, na realidade, foi descrito que era cada quatro anos que se renovariam os membros, os conselheiros. A direção, não. O presidente, ele tem dois anos podendo ser eleito por mais dois, mas os conselheiros são quatro anos. Está coincidindo, inclusive, depois da eleição de prefeito, quando mudaram, porque, às vezes, tem um conselheiro, um prefeito que muda, também, vai botar a sua pessoa lá. Então, a gente, sim, aí, por cada vez que tem novos membros que tem que capacitar, né, claro que tem. O cara tem que saber o que ele vai fazer lá. Ele vai só, igual alguns que vão lá para o Senado ou para a congregação da vota de bunda, não dá certo. Ele tem que saber, de fato, o que está destino. É, aquele voto que levanta e tenta. Aí, a gente tem tempo, tem um negócio muito sério, ele está ligando com a vida de jeito nenhum. Então, a gente tem que ter esse, como é isso aqui. Representatividade e controle são muito fracos. Você vai falar, porque, será que, de fato, eu estou representando o meu segredo? O controle, existe o controle? Como é o controle disso aí? E o conhecimento, como eu mencionei, sobre os competentes da sinográfica. Então, é a situação. Isso aqui, eu vou só falar bem rapidinho para cruzar as coisas, né, que vocês entendem melhor do que eu, a parte da lei de saneamento, né, mas, esses toques aqui, eu não podia deixar de lembrar. A parte da sebe de água potável. A gente está tratando de água lá, para ter água em quantidade e qualidade na nossa lei, não é isso? E aqui está falando de água potável. Saneamento, é uma oração. Né? Considera que o professor será mesmo. Dá para fazer abastecimento sem ter água, não dá. Então, nós estamos no mesmo barco. Entendeu? Nós estamos no mesmo barco que nós temos como coisas. É um barco fundado, fundamos todos juntos. Não vai ter nem comitê de baseira, não vai ter saneamento se não tiver água, né? Isso aí está na lei dentro do CDI. Esgotamento sanitário, dá para fazer esgotamento sanitário sem ter água também? Não tem como. Não tem como. E aí é que está um grande problema nosso, né? Além de fazer o esgotamento, é fazer o tratamento, né? O tratamento de esgotos. É um grande problema do Brasil, em São Paulo. Sempre é que estão os números de São Paulo. Por exemplo, quantos por cento de São Paulo, quantos municípios, quantos por cento da população? Mais 85% de colégios tem 52% de tratamento. De tratamento. São Paulo que é o estado que gosta de estar mais avançado sobre isso, pelo que eu tenho ouvido, tenho aprendido esse último dia, que está mais avançado, tem 50% de tratamento. Outros, talvez, tenham 10, 28, talvez, muito pouco, né? Então, é um grande problema. Toda uma bacia de 500 mil pessoas, só tem duas cidades que estão tratando e uma terceira que vai tratar. Lá em Três Corações, o Módulo de Três Corações, que é a cidade do Pelé, é uma cidade pequena, 90 mil habitantes, elas estão pagando há quase três anos, 50% a mais na conta d'água para construir o sistema. Estão construindo a rede coletora e tal, depois que eu vou fazer a situação de tratamento. mas é esses gostos que todos estão fazendo o rio. E tem que lembrar, como foi falado há pouco aqui, não é só tratar a parte orgânica, reduzir a TPO, aumentar o centro de solquia e tal, mas a parte dos minerais. Eu lembro, em 1988, eu participei de um seminário que foi na Suécia, onde o pessoal estava preocupado, já naquela época, com o problema da nitrogênia. não, nitrogênio. Porque, por causa de problema, de excesso de fertilizante e de nitrogenado usado na agricultura, estavam criando problema na água de abastecimento. Imagina nós, aqui, que a gente joga aí, nutriente, de qualquer forma, de qualquer maneira, a gente tem essa preocupação muito grande, que vai depois tudo para dentro do rio. Então, essa é uma preocupação. Hein? Eu tinha 50, eu já falei 45? Hein? Você cortou meu tempo? Termino já, já. Então, essa é a preocupação com a parte dos triestres, porque, vocês sabem, que é o tipo de tratamento que é preciso para remover nutrientes. limpeza urbana, então, estou só lembrando aqui para cuidar as coisas, drenagem, maneiras das águas cubiais, naquela parte de limpeza urbana, talvez, esse aqui, seja o que menos, o problema de lixo e tal, o que menos, tem necessidade de água. Porém, se a disposição porfeita, mal feita, vai complicar lá a água. Entendeu? Então, tudo a vez, no final, a água está comprometida. isso aqui é problema de quem? É problema do comitê, ou é problema do saneamento? Isso aqui é problema de quem? Deixa eu ver, eu boto essas imagens, isso aqui é problema de quem? Vamos provocar, de fato, é nosso, o comitê de base, entre vocês que fazem saneamento. Né? Isso aí, olha lá. De quem que é o problema? Se não, vai para tentar fazer as coisas. Tá, né? Isso aí, eu botei essas quatro imagens só para lembrar, que de fato, nós não podemos ficar isolados nesse trabalho. O problema é nosso, é esse saneamento com o recurso zírico que tem que estar falando o tempo todo, as suas políticas têm que estar integradas, os seus planos têm que estar integrados, devem estar integrados, nós temos que conversar e discutir, fazer as coisas, temos que tentar fazer as coisas. Vai ser difícil numa bacia, não sei como a nossa municípia, para discutir, com cada município o seu plano de saneamento, mas vamos ter que passar para isso, então está aqui o prefeito, nós temos uma cópia do documento do nosso plano diretor, vamos tentar, vamos causar uma coisa com a outra, vamos discutir ver o que é possível, fazer o outro. Isso aí é o que ele, é do plano nacional, da proposta do plano nacional de saneamento, não sei se talvez se tem, nessas reuniões, conjuntas que tem, eu teria esse quadro aí, rapidamente, mas não vou, explicar muito, é só para vocês, o que tem. Eu gosto dessa imagem, que essa imagem depois integra o negócio, se todo mundo trabalhar bem, a gente talvez tenha água na cor natural dela, plantar as suas matas ciliárias em todos os pontos, isso é uma imagem lá dela, do lago de Itaipú. Isso é resultado do projeto Água Boa, é cultivando água boa lá de Itaipú, que é um projeto, se vocês não conhecem, merecia conhecer, que é muito, muito interessante. Muito bem? Muito interessante. Eu acho que é com isso que eu termino, já que ela já me sinalizou, eu acho que eu já tinha muito tempo, mas, muito obrigado, então. gostaria de agradecer ao seu Mário por essa exposição, acho que ele fez a edição de casa direitinho, colocou o dedo na fila exatamente no final, justamente para, quer dizer, esse momento dos debates. Então, queria abrir para perguntas, todo mundo se animar, já está todo mundo querendo ir embora, vamos lá. Em relação à integração dos planos, eu gostaria de saber, se a gente fizer um plano regional dos municípios, se esse plano regional isenta os municípios de fazerem seu plano de saneamento municipal? Eu acho que não, a não ser que o plano regional, no meu entendimento, eu vou, seja construído com a participação dos municípios, porque eles podem, se não fazem o município, podem, de fato, resolverem fazer um plano regional, na Itália, e sim, né, como estão fazendo muito consórcio hoje, é um caso bem típico do município lá no sul de Minas, que é São Lourenço, vocês já ouviram falar de São Lourenço, que é aquela água São Lourenço, uma água que for, é um município que ele só tem, praticamente, área urbana, e não tem de colocar lixo. Então, a gente vai fazer um ninho com outros municípios para fazer um consórcio, para fazer um aterro para colocar lixo. Então, talvez, se fizer assim, tudo bem, se não, o município tem o direito de fazer o seu próprio plano que ele quiser. Eu sou engenheira ambiental do consórcio do município municipal Grande ABC, então, por consórcio isso é permitido. Primo. Mas é uma questão. Hoje nós discutimos aqui todos os aspectos de produção mais limpa no saneamento. Onde é que os comitês de bacia poderiam interferir no sentido de fazer com que os municípios da bacia adotem os princípios de produção mais limpa às suas instalações e obras de saneamento? O comitê é normativo, deliberativo e consultivo, né? Ele tem que criar normas que, de alguma forma, os municípios já praticarem, por exemplo, todos têm o salvo tratado, o seu esgoto tratado. não pode jogar esgoto sem tratar no rio, por exemplo. Pode, pode por isso. Agora, você sabe que é muito difícil a execução desse tipo de coisa. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem discutida com os municípios. Porque a gente está numa fase aí que todos os municípios entendem que é vantajoso, eles fazem. Eu vi esse exemplo agora, semana passada, semana atrasada, lá em Itaipu. Um encontro que estava com 3 mil produtores, pessoal de toda a camada social, mas produtores. No começo daquele projeto, daquela foto que eu mostrei, eles brigaram contra, eles não queriam que fizeram aquilo. Nada de recomposição de mato celerado, não coisa nenhuma. Hoje, eles brigam o contrário. Porque eles estavam vendo se eles não tivessem feito aquilo, hoje a gente não teria o águia. A gente não teria o águia de qualidade. Então, a gente tem também esse poder de convencimento mostrando que depois o prejuízo econômico é muito maior para inviabilizar a produção. E inviabilizando a produção vai ter emprego, vai ter renda. como é que vai viver no município. A gente tem que ir por esse caminho. Apesar de ter esse poder nas normas. Mas se a gente tem as normas, aí a gente também tem que colher a polícia. O que é o problema? Nós temos que estar afinado, bem sintonizado com a polícia ambiental, com o pessoal que faz a fiscalização. Porque é um ponto franquíssimo ainda. Não sei aqui em São Paulo, mas é muito fraco a fiscalização. eles se reúnem, um dia vão lá, por exemplo, a região São Tomé da Reda, não sei se já ouviram falar, quando eu tenho aquela pedra em São Tomé. Faz uma avisa lá, aí suspende, empaga, faz o diálogo. Daqui a um mês, acabou tudo, se inscreve, fica três, vai sair lá. Então, a fiscalização ainda é muito, muito fácil. Se eu puder complementar uma experiência aqui em São Paulo, que eu acho bastante interessante. Até eu já deixo também uma polêmica aqui, se me permite. Nosso setor industrial, aqui em São Paulo, onde você já tem a cobrança pelo uso da água, a gente já tem a cobrança aqui no Vale do Paraíba e na Bacia do Piracicaba e aí no Soca. São três bacias biográficas onde a gente já tem a cobrança implantada. Eu diria que 80%, não sei se o Eduardo se eu estiver sendo modesta, mas mais de 80% dos recursos aplicados nos comitês são aplicados em projetos e obras de saneamento. Porque realmente o grande problema que a gente tem hoje é a qualidade das nossas áreas. Então, a maioria dos recursos dos comitês são aplicados normalmente a fundo perdido para projetos de novas estações, enfim, o problema é tratamento de esgotamento. Isso como critério, inclusive, para o município pegar recurso no comitê que ele tenha adoção de práticas, por exemplo, como controle de perda. Então, essa é uma experiência que acho que foi muito bem sucedida aqui no Piracicaba que poderia estar se replicando. e falei daqui a pouco que esse ano cada comitê são 800 mil com a sua vacia de recursos do título. E os projetos não são executados pelo comitê, mas passam pelo comitê a prioridade para ter essa prioridade, dar prioridade para os projetos. Aí sim, ele pode exigir. Aí, como você falou, e quando tiver cobrança, 7 mil por cento do recurso da cobrança é para a infraestrutura, para a manutenção da agência do comitê. A estante é tudo e se ele tem que ser obrigatoriamente aplicado para a vacia em projetos de proteção, conservação, etc. E saneamento é um tratamento do outro é... Mais um milagre, né? Boa tarde, senhores. A senhora falou de perdas, né? Então, o Brasil hoje, por números que eu e todos têm conhecimento, 42% em média, né? Perdas de distribuição reais e aparentes, enfim. E, tendo em vista o assunto, bacias, como estamos falando muito dessa questão de perdas também, está em auge, muito no auge, queria saber a opinião dos senhores com relação ao que é hoje praticado em termos de cobrança, os valores em si e como que funciona, professora, a questão de analisar a alteração desses valores, né? Como que é feito isso tudo? Até porque eu li a respeito que existem correntes, já pensando, tem uma corrente aí que já pensa em alterar a política que é hoje praticada em termos de valores pela essa cobrança. Isso, as bacias que já estão cobrando, como foi o caso citado, né? Da senhora, lá do Paraíba do Sul, que foi, inclusive, acho que a primeira, né? Primeira, né? Então, gostaria de ouvir dos senhores. Olha, a definição de quanto cobrar, como cobrar e quando cobrar e tal é do comitê. Ele vai definir os valores. Hoje, da experiência que eu tenho, não sei o que esses outros vão tentar cobrando, mas esses outros estão cobrando na parte de 0,3 centavos, de 3 centavos por metro público, né? É, e um pouco mais para o lançamento de influentes. Mas, mais ou menos por aí. Agora, o comitê tem essa opção de definir isso, de dizer o quanto que ele acha. Tem que fazer uma coisa. Agora, outra coisa que também convém lembrar é que o pessoal esquece que existe o tal uso insignificante. Em Minas Gerais, na parte nordeste, também naquela parte do lado do semiárido, que é uma parte semiárido ali em Minas Gerais, é meio litro por segundo de captação do rio, de lagoa, de laje, de barragem. Mas, na parte sul, na outra parte tem mais água, na parte de algum moro, é um litro por segundo. Ele é considerado o uso insignificante. Então, eu estou lembrando agora quantos metros cúbicos de poço e até barragem até 5 mil metros cúbicos e a acumulação também é considerado o uso insignificante. Então, é outra coisa que tem, porque se discutia muito, né, então todo mundo, como é que vai ser isso? Mas isso é função do comitê trabalhar, porque para fazer isso ele tem que fazer uma espécie de impacto com a sociedade. São várias audiências públicas que são feitas para discutir com a sociedade para chegar no final a esse número. E aí é onde está a grande resistência. Agora, é pouco, o pessoal é muito pouco, é 3 centavos, mas o volume é grande para o final. Há um bom retorno. Só para pontuar especificamente a questão do Paraíba do Sul e a questão da perda, e se eu entendi a sua colocação, a revisão dos valores de cobrança no Paraíba do Sul, eu acho que nós estamos justamente, porque amanhã vai ter uma reunião com a Câmara Técnica que vai discutir isso, nós estamos justamente nesse momento crucial aí. os valores de cobrança são muito pequenininhos. E, pelo menos, nós, o setor industrial, entendemos que, de um lado, ele tem que começar assim mesmo. Porque, em primeiro lugar, a cobrança, o primeiro objetivo dela é mudar o comportamento, fazer as pessoas valorizarem esse insumo importante para todas as atividades, para a vida. Mas, por outro lado, ele não pode realizar nenhuma atividade, nem no saneamento, nem na indústria, nem na agricultura. Então, nós temos que achar este valor ideal que mexe com as pessoas, faz com que as pessoas e as atividades mudem da sua maneira. Então, no caso da indústria, ou do saneamento, ou da agricultura, eu não posso pensar mais em ter perdas. Imagina uma indústria cujo o principal produto dela é a água que ela vende e ela perde metade do que ela produz, do que ela gasta para produzir, ela fecha. Qualquer outro setor de atividade, se ele perder metade do produto que ele fabrica sem receber por ele, vai à valência. Então, eu acho que esse é um ponto importante que eu acho que o setor de saneamento deve buscar. Então, a redução das perdas. Não é possível a gente continuar perdendo metade de uma matéria-prima tão essencial como é a água. Muitos vão brincar e dizer assim, não, vai o seguinte, como as perdas são normalmente na distribuição, ela acaba recarregando os acuíferos com uma água potável que é muito bom os acuíferos agradecem. Mas acho que não é por aí. A gente tem que buscar realmente eliminar perdas, desperdícios em todos os segmentos, seja na indústria, seja na agricultura, seja no saneamento principalmente. E aí, muito está se falando em aumentar os dólares de cobrança porque está muito barato e aí o setor não se mobiliza para reduzir esse desperdício. Nós temos um problema e aí eu acho que você tocou uma questão fundamental que eu deixo aqui até para discussão no prosseguimento desse seminário, que é a questão seguinte, o saneamento, a perda no setor do saneamento, ela é computada, está certo? Porque aqui você parte pela captação, depois pelo lançamento, da diferença e pelo consumo e o consumo está incluindo a perda porque você captou e não lançou, perdeu o meio do caminho. Então, você está pagando, a sociedade está pagando por isso, mas o saneamento vai repassar isso para a tarifa final, que é uma dúvida nenhuma. Então, nós vamos estar pagando, a sociedade vai estar pagando, a sociedade está consciente que ela está pagando por uma má gestão. Então, acho que o controle de perdas, pelo menos nos comitês que são mais atuais, é um ponto fundamental que é o desafio do setor de saneamento. Quer dizer, ele já tem tantos desafios, já é tão caro, já é tão complicado você tratar influente e tratar com boas tecnologias, enfim, que você tem o outro componente que é o controle de perdas. Agora, aumentar o valor de cobrança para mudar esse comportamento, eu acho que ele tem um limite, esse limite tem que ser respeitado, porque os setores já não aguentam tanta carga tributária, seja o saneamento, seja a indústria, seja a agricultura. E o pior, a forma como está se propondo essa mudança nos órgãos de cobrança. Pelo menos o que eu estou vendo, até aqueles que querem reajustar segundo índices econômicos, IPCA, enfim, e cobrança não é isso, cobrança não é um tributo que você reajusta conforme o indicador econômico. A cobrança, ela é um instrumento que foi previamente concebido e pactuado, como o senhor Mário colocou, na bacia para cobrir uma parte dos investimentos necessários. Então, não tem sentido você fazer reajuste com índices econômicos. Pelo menos, essa é a visão que a indústria está defendendo. Respondi aí? está todo mundo cansado, querendo ir embora e enfrentar o trânsito que amanhã tem mais. Então, gente, obrigado pela atenção, mais uma vez, obrigada por essa oportunidade e peço aqui uma salva de palmas novamente. Aplausos 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 Aplausos